SEÇÃO I DE EU E OUTRAS POESIAS DE AUGUSTO DOS ANJOS Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org EU E OUTRAS POESIAS DE AUGUSTO DOS ANJOS MONÓLOGO DE UMA SOMBRA Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo e das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, e minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios, e a de mim que decorrem, simultâneas, a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tetos, não conheço o acidente da Senectus, esta universitária sanguessuga, que produz, sem despêndio algum de vírus, o amarelecimento do papiros e a miséria anatômica da ruga. Na existência social, possuo uma arma, o metafisicismo de abdharma, trago, sem bramânicas tesouras, como um torso de azêmola passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofredoras. Como um pouco de saliva cotidiana, mostro o meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que urra nos bosques, é com certeza meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me antolha, à luz do americano plenilúneo, na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortuno. Aí vem, sujo, acossar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara hirta, tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas que, iguais a fogos passageiros luzem. E apenas encontrou, na ideia gasta, o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E hão de achá-lo amanhã, bestas agrestes, sobre a esteira sarcófaga das pestes, a mostrar, já nos últimos momentos, como quem se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio dos seus dedos peçonhentos. Tal a finalidade dos estames. Mas ele viverá, rotos os liames dessa estranguladora lei que aperta todos os agregados perecíveis, nas eterizações indefiníveis da energia intratômica liberta. Será calor. Causa o bico adigoso. Raio-x. Magnetismo misterioso. Quimiotaxia. Ondulação aérea. Fonte de repulsões e de prazeres. Sonoridade potencial dos seres, estrangulada dentro da matéria. E o que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem, engrenagem de vísceras vulgares, os dedos carregados de peçonha, tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares. A desarrumação dos intestinos assombra. Vê-de-a. Os vermes assassinos, dentro daquela massa que o humus come, numa glutoneria hedionda, brincam, como as cadelas que as deutuças trincam no espasmo fisiológico da fome. É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver mausão, fazendo um S. E foi então pra isto que este douro estragou o vibrátil plasma todo, a guisa de um faquir pelos cenóbios? Um suicídio graduado consumir-se e, após tantas vigílias, reduzir-se à herança miserável dos micróbios. Estoutro agora é o sátiro peralta, que o sensualismo sodomita exalta, nutrindo sua infâmia a leite e a trigo. Como que, em suas células vilíssimas, há estratificações requintadíssimas de uma animalidade sem castigo. Brancas bacantes bêbadas o beijam, suas artérias hírcicas latejam, sentindo o odor das carnações abstêmias, e, à noite, vai gozar, ébrio de vício, no sombrio bazer do meretrício, o cuspo afrodesíaco das fêmeas. No horror de sua anômala nevrose, toda a sensualidade da simbiose, uivando a noite em núbricos arroubos, como no Babilônio Sansara, lembra a fome incoercível que escancara a mucosa carnívora dos lobos. Sôfrigo, o monstro às vítimas aguarda. Negra paixão congênita, bastarda, no seu zooplasmo ofídico resulta, e explode, igual à luz que o ar acomete, com a veemência má vórtica do ariete e os arremessos de uma cataponta. Mas, muitas vezes, quando a noite avança, hirto, observa, através a tênue trança dos filamentos fluídicos de um halo a destra descarnada de um duende, que, tateando nas tênebras, se estende dentro da noite má para agarrá-lo. Cresce-lhe a intracefálica tortura e, de sua alma, na caverna escura, fazendo ultraepiléticos esforços, acorda, com os candeeiros apagados, numa coreografia de danados, a família alarmada dos remorsos. É o despertar de um povo subterrâneo. É a fauna cavernícola do crânio, uma pés da patológica vigília, mostrando, em rambrantescas telas várias, as incestuosidades sanguinárias que ele tem praticado na família. As alucinações tácteis pululam, sente que megatérios o estrangulam, asa negra das moscas o horroriza e, autopsiando a amaríssima existência, encontra um cancro assíduo na consciência e três manchas de sando na camisa. Míngua-se o combustível da lanterna e a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo, bêbado de sono, na própria ânsia dionisíaca do gozo, essa necessidade de horroroso que é, talvez, propriedade do carbono. Ah! Dentro de toda a alma existe a prova de que a dor como um dartro se renova quando o prazer barbaramente a ataca. Assim também observa a ciência crua, dentro da elipse ignívoma da lua, a realidade de uma esfera opaca. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água todo o fogo telúrico profundo e reduz, sem que, entanto, a desintegre, a condição de uma planície alegre à aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira o mundo odiento, pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abstrusa ciência fria e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que a hostil gleba a atrescarva, o último solilóquio dos suicidas, e eu sinto a dor de todas essas vidas em minha vida anônima de larva. Disse isto à sombra, e ouvindo estes vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando, entre daveiras sujas, a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a elegia panteísta do universo, na produção do sangue humano imenso, prostituído, talvez, em suas bases. Era a canção da natureza exausta, chorando e rindo, na ironia infausta, da incoerência infernal daquelas frases. O turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandílocos massacres, há de ferir minhas auditivas portas, até que minha efêmera cabeça reverta a quietação da trava espessa e a palidez das fotosferas mortas. Fim do poema Seção 2 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público. Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Agonia de um Filósofo Consulto o Phtahotep Leio o obsoleto Rig Veda E ante obras tais Me não consolo O inconsciente me assombra E eu nele rolo Com a eólica fúria do Amartã inquieto Assisto agora a morte de um inseto Ah, todos os fenômenos do solo Parecem realizar de polo a polo O ideal do Anaximandro de Mileto. No hierático areópago Heterogêneo das ideias Percorro, como um gênio Desde a alma de Réquio A alma cenobial. Rasgo dos mundos o velário espesso E em tudo igual a Goethe Reconheço o império da substância universal. Fim do poema Sessão 3 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público. O Morcego Meia-noite Ao meu quarto me recolho Meu Deus E este morcego E agora, vede Na bruta ardência orgânica da sede Morde-me a goela Ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede Digo Ergo-me a tremer Fecho o ferrolho E olho o teto E vejo-o ainda Igual a um olho Circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau Esforços faço Chego a tocá-lo Minha alma se concentra Que ventre produziu Tão feio o parto Consciência humana É este morcego Por mais que a gente faça A noite lhe entra Imperceptivelmente Em nosso quarto Fim do poema Seção 4 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação livre-vox Está em domínio público Psicologia de um vencido Eu Filho do carbono E do amoníaco Monstro de escuridão E rutilância Sofro Desde a epigênese Da infância A influência Amado Os signos Do zodíaco Profundissimamente Hipocondríaco Este ambiente Me causa repugnância Sobe-me a boca Uma ânsia Análoga à ânsia Que se escapa Da boca De um cardíaco Já o verme Este operário Das ruínas Que o sangue podre Das carnificinas Come E a vida em geral Declara guerra Anda a espreitar Meus olhos Para arruê-los E há de deixar-me Apenas os cabelos Na frialdade Inorgânica Da terra Fim do poema Seção 5 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A ideia De onde ela vem De que matéria bruta Vem essa luz Que sobre as nebulosas Cai de incógnitas Criptas misteriosas Como as estalactites Duma gruta Vem da psicogenética E alta luta Do feixe De moléculas nervosas Que em desintegrações Maravilhosas Delibera E depois Quer E executa Vem do encéfalo Absconso Que a constringe Chega em seguida As cordas Da laringe Tísica Tênue Mínima Raquítica Quebra a força Centrípeta Que a amarra Mas de repente Quase morta Esbarra No mulambo Da língua paralítica Fim do poema Seção 6 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O Lázaro da Pátria Filho podre De antigos Goitacazes Em qualquer parte Onde a cabeça ponha Deixa circunferências De peçonha Marcas Oriundas De úlceras E antrazes Todos Os sinocéfalos Vorazes Cheiram Seu corpo A noite Quando sonha Sente No tórax A pressão Medonha Do bruto Embate Férreo Das tenazes Mostra Aos montes E aos rígidos Mochedos A hedionda Elefantias E dos dedos Há um cansaço Domínio público Idealização Da humanidade Futura Rugia Nos meus Centros Cerebrais A multidão Dos séculos Futuros Homens Que a herança De ímpetos Impuros Tornara Etnicamente Irracionais Não sei Que livro Em letras Garrafais Meus olhos Liam No humus Dos monturos Realizavam-se Os partos Mais obscuros Dentre as Genealogias Animais Como quem Esmigalha Protozoalhos Meti Todos os dedos Mercenários Na consciência Daquela multidão E em vez De achar A luz Que os céus Inflama Somente Achei Moléculas De lama E a mosca Alegre Da putrefação Fim do poema Seção 8 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Ao meu primeiro filho Nascido morto Com sete meses Incompletos 2 de fevereiro De 1911 Agregado Infeliz De sangue E cal Fruto rubro De carne Agonizante Filho Da grande Força Fecundante De minha Bronze E a trama E a trama Neuronial Que poder Embriológico Fatal Destruiu Com a sinergia De um gigante Em tua Morfogênese De infante A minha Morfogênese Ancestral Porção Porção De minha Plásmica Substância Em que lugar Irás passar A infância Tragicamente Anônimo A feder Ah Possas-tu dormir Feto esquecido Panteisticamente Dissolvido Na numinalidade Do não ser Fim do poema Sessão nove De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em Domínio Público Versos A um Cão Que força Pôde a distrita E embriões Informes Tua garganta Estúpida Arrancar Do segredo Da célula Ovular Para latir Nas solidões Enormes Esta Obnóxia Inconsciência Em que tu Dormes Suficientíssima É Para provar A incógnita Alma A voengue Elementar Dos teus Antepassados Vermiformes Cão Alma Do inferior Rapsodo Errante Resigna Ampara Arrima Afaga Acódia A escala Dos latidos Ancestrais Irás Assim Pelos Séculos Adiante Latindo A esquisitíssima Prosódia Da angústia Hereditária Dos teus Pais Fim do poema Seção 10 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O Deus Verme Fator Universal Do transformismo Filho Da teleológica Matéria Na superabundância Ou na miséria Verme É o seu nome Obscuro De batismo Jamais Emprega O acérrimo Exorcismo Em sua Diária Ocupação Funérea E vive Em contubérnio Com a bactéria Livre Das roupas Do antropomorfismo Almoça Podridão Das drupas Agras Janta Hidrópicos Rói Vísceras Magras E dos Defuntos Novos Em chamão Rá Para ele É que a carne Podre Fica E no inventário Da matéria Rica Cabe aos seus Filhos A maior Porção Fim do poema Seção 11 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Debaixo do Tamarindo No tempo de meu pai Sob estes galhos Como uma vela fúnebre de cera Chorei Bilhões de vezes Com a canseira De inesorabilíssimos trabalhos Hoje Esta árvore De amplos agasalhos Guarda Como uma caixa Derradeira O passado Da flora brasileira E a paleontologia Dos carvalhos Quando pararem Todos os relógios De minha vida E a voz Dos necrológios Gritar Nos noticiários Que eu morri Voltando A pátria Da homogeneidade Abraçada Com a própria Eternidade A minha sombra A de ficar aqui Fim do poema Seção 12 De eu e outras poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público As cismas do destino 1 Recife Ponte Buarque de Macedo Eu Indo em direção A casa Do agra Assombrado Com a minha sombra magra Pensava no destino E tinha medo Na austera Abóbada alta O fósforo Alvo Das estrelas Luzia O calçamento Sáxio De asfalto rígio Atro e vidrento Copiava A polidez De um crânio Alvo Lembro-me bem A ponte Era comprida E a minha sombra enorme Enchia a ponte Como uma pele De rinoceronte Estendida Por toda a minha vida A noite Fecundava o ovo Dos vícios animais Do carvão Da treva imensa Caía um ar danado De doença Sobre a cara Geral dos edifícios Tal uma horda Feroz De cães famintos Atravessando Uma estação Deserta Uivava Dentro do eu Com a boca aberta A matilha Espantada Dos instintos Era como se Na alma da cidade Profundamente Lúbrica E revolta Mostrando as carnes Uma besta Solta Soltasse o perro Da animalidade E aprofundando O raciocínio obscuro Eu vi então A luz de áureos Reflexos O trabalho genésico Dos sexos Fazendo à noite Os homens Do futuro Livres de microscópios Escalpelos Dançavam Parodiando Saraus cínicos Bilhões De centrossomas Apolímicos Na câmara promíscua Do vitelos Mas a irritar-me Os globos Oculares Apregoando E alardeando A cor nojenta Fetos Magros Ainda na placenta Estendiam-me As Estendiam-me As mãos Rudimentares Mostravam-me O apriorismo Incognoscível Dessa fatalidade Igualitária Que fez minha família Originária Do antro Daquela fábrica Terrível A corrente Atmosférica Mais forte Zunia E na ígnea Crosta do cruzeiro Julgava eu Ver o fúnebre Candieiro Que há de me Alumiar Na hora da morte Ninguém Compreendia O meu soluço Nem mesmo Deus Da roupa Pelas brechas O vento bravo Me atirava Flechas E aplicações Iemais De gelo russo A vingança Dos mundos Astronômicos Enviava à terra Extraordinária Faca Posta Em rija Adesão De goma Laca Sobre os meus Elementos Anatômicos Ah Com certeza Deus me castigava Por toda parte Como um réu Confesso Havia um juiz Que lia O meu processo E uma forca Especial Que me esperava Mas o vento Cessara Por instantes Ou pelo menos O ignis sapiens Do orco Abafava-me O peito Arqueado E porco Vísceras Meditária Do estrondo Arrebatada Pelos aneurismas Chegou-me O estado máximo Da mágoa Duas Três Quatro Cinco Seis E sete Vezes Que eu me furei Com um canivete A hemoglobina Vinha cheia De água Cuspo Cujas caudais Meus beiços Regam Sobre a forma De mínimas Camândulas Benditas Sejam Todas essas Glândulas Que cotidianamente Te segregam Escarrar De um abismo Noutro abismo Mandando ao céu O fumo De um cigarro Há mais filosofia Nesse escarro Do que em toda Moral Do cristianismo Porque se no Órbio oval Que os meus pés Tocam Eu não deixasse O meu cuspo Carrasco Jamais exprimiria O acérrimo Asco Que os canalhas Do mundo Me provocam Dois Foi no horror Dessa noite Tão funéria Que eu descobri Maior talvez Que o vince Com a força Visualística Do lince A falta De unidade Na matéria Os esqueletos Desarticulados Livres do Acre fedor Das carnes Mortas Rodopiavam Com as brancas Tíbeas tortas Numa dança De números Quebrados Todas as divindades Malfazejas Siva e arimã Os duendes O him E os trágigos Imitando o barulho Dos engasgos Davam pancadas No adro Das igrejas Nessa hora De monólogos Sublimes A companhia Dos ladrões Da noite Buscando Uma taverna Que os açoite Vai pela escuridão Pensando crimes Perpetravam-se Os atos Mais funestos E o luar Da cor De um doente De terícia Iluminava A rir Sem pudicícia A camisa Vermelha Dos incestos Ninguém De certo Estava ali A espiar-me Mas um lampião Lembrava Ante o meu rosto Um sugestionador Olho Ali posto De propósito Para hipnotizar-me Em tudo Então Meus olhos Distinguiram Da miniatura Singular De uma aspa A anatomia Mínima Da caspa Embriões De mundos Que não Progrediram Ser cachorro Ganir Incompreendidos Verbos Querer dizer-nos Que não finge E a palavra Embrulhar-se Na laringe Escapando-se A pena Sem latidos Despira Putrecível Forma Tosca Na atra Dissolução Que tudo Inverte Deixar cair Sobre a barriga Inerte O apetite Necrófago Da mosca A alma A alma Dos animais Pégua Distíngua Acho-a Nesse interior Duelo secreto Entre a ânsia De um vocábulo Completo E uma expressão Que não chegou A língua Surpreendo-a Em quatrilhões De corpos Vivos Dos antiperistálticos Abalos Que produzem Nos bois E nos cavalos A contração Dos gritos Instintivos Tempo Viria Em que Daquele Horrendo Caos De corpos Orgânicos Disformes Rebentariam Cérebros Enormes Como bolhas Febris De água Fervendo Nessa época Que os sábios Não ensinam A pedra dura Os montes Argilosos Criariam Feixes De cordões Nervosos E o neuroplasma Dos que raciocinam Almas pigmeias Deus subjuga-as Sínde-as A imperfeição Mas vem o tempo E vence-o E o meu sonho Crescia No silêncio Maior Que as epopeias Carolíngias Era a revolta Trágica Dos tipos Ontogênicos Mais elementares Desde os Foraminíferos Dos mares A greia Liliputiana Dos polipos Todos os personagens Da tragédia Cansados De viver Na paz De Buda Pareciam Pedir Com a boca Muda A ganglionária Célula Intermédia A planta Que a camícola Ígnea Torra As coisas Inorgânicas Mais nulas Apregoavam Enséfalos Medulas Na alegria Guerreira Da desforra Os protistas E o obscuro Acervo Rígio Dos espongiários E dos infusórios Recebiam Com seus órgãos Sensórios O triunfo Emocional Do regozijo E apesar De já não ser Assim tão tarde Aquela humanidade Parasita Como um bicho Inferior Berrava Aflita No meu temperamento De covarde Mas Refletindo a sóis Sobre o meu caso Vi Que igual A um amniota Subterrâneo Jazia Atravessada No meu crânio A interseção Fatídica Do atraso A hipótese Genial Do microzima Me estrangulava O pensamento Guapo E eu me encolhia Todo Como um sapo Que tem um peso Incômodo Por cima Nas agonias Do delirium Tremens Os bêbedos Alvares Que me olhavam Com os copos Cheios Esterilizavam A substância Prolífica Dos sêmens Enterravam As mãos Dentro das Guelas E sacudidos De um tremor Indômito Expeliam Na dor Forte do vômito Um conjunto De gosmas Amarelas Iam depois Dormir Nos lupanares Onde na glória Da concupiscência Depositavam Quase sem consciência As derradeiras Forças musculares Fabricavam Destarte Os bastodermas Em cujo Repugnante Receptáculo Minha perscrutação Via O espetáculo De uma Progene Idiota De Palermas Prostituição Ou outro Qualquer nome Por tua causa Embora o homem Te aceite E que as mulheres Ruins Ficam sem leite E os meninos Sem pai Morrem de fome Porque há de haver Aqui tantos enterros Lá no engenho Também A morte É ingrata Ao malvado Carbúnculo Que mata A sociedade Infante Dos bezerros Quantas moças Que o túmulo Reclama E após A podridão De tantas moças Os porcos Espojando-se Nas poças Da virgindade Eu desejava ter Numa ânsia rara Ao pensar Nas pessoas Que perdera A inconsciência Das máscaras De cera Que a gente Prega Com um cordão Na cara Era um sonho Ladrão De submergir-me Na vida universal E em tudo Imerso Fazer da parte Abstrata Do universo Minha morada Equilibrada E firme Nisto Pior que o remorso Do assassino Reboou Tal qual Num fundo De caverna Numa impressionadora Voz interna O eco Particular Do meu destino 3 Homem Por mais Que a ideia Desintegres Nessas perquisições Que não tem pausa Jamais Magro homem Saberás a causa De todos os fenômenos Alegres Em vão Com a bronca Enchada Árdega Sondas A estéreo Terra E a hialina Lâmpada Oca Trazes Por perscrutar Ó ciência Louca O conteúdo Das lágrimas Ediondas Negro E sem fim É esse Em que te mergulhas Lugar do cosmos Onde a dor Enfrene É feita Como é feito O querosene Nos recôncavos Úmidos Das ulhas Porque Para que a dor Perscrutes Fora Mister Que Não como és Em síntese Antes fosses A refletir Teus semelhantes A própria Humanidade Sofredora A universal Complexidade É que Ela compreende E se Por vezes Se divide Mesmo Ainda assim Seu todo Não reside No quociente Isolado Da parcela Ah Como o ar Imortal A dor Não finda Das papilas Nervosas Que há no status Veio e vai Desde os tempos Mais transatos Para outros Tempos Que hão de vir Ainda Como o machucamento Das insônias Te estraga Quando toda Estuada Ideia Dás ao sofro A aderência A aderência A aderência teimosa Da ferrugem O orbe Feraz Que bastos Rojos acres Produz-te a rebelião Que na batalha Deixa os homens Deitados Sem mortalha Na sangueira Concreta Dos massacres Os sanguinolentíssimos Chicotes Da hemorragia As nóduas Mais espessas O achatamento Ignóbio Das cabeças Que ainda Degrada Os povos O tentotes O amor E a fome A fera O triz Que o fojo Entra A espera Que a mansa Vítima o entre Tudo que gera No materno O ventre A causa Fisiológica Do nojo As pálpebras Inchadas Na vigília As aves Moças Que perderam A asa O fogão Apagado De uma casa Onde morreu O chefe Da família O trem Particular Que um corpo Arrasta Sinistramente Pela via Férrea A cristalização Da massa Térrea O tecido Da roupa Que se gasta A água Arbitrária Que juncos Caules Grossos Carrega E come As negras Formas Feias Dos aracnídeos E das centopéias O fogo Fátuo Que ilumina Os ossos As projeções Flamívo Mas que ofuscam Como uma Pincelada Rembrandesca A sensação Que uma Qualhada Fresca Transmite As mãos Nervosas Dos que a buscam O antagonismo De Tífon E Osíris O homem Grande Oprimindo O homem pequeno A lua falsa De um paraceleno A mentira Meteórica Do arco-íris Os terremotos Que abalando Os solos Lembram Paióis De pólvora Explodindo A rotação Dos dez minutos Dos dez minutos De um acesso De asma E Conquanto Contra isto Óde os regougues A utilidade Fúnebre Da corda Que arrasta A reis Depois Que a reis Engorda A morte Desgraçada Dos açougues Tudo isto Feito mausão Porazes E só E só Dentro dessa água Que com a vista Abranges Também prova O princípio De arquimedes A fadiga Feroz Que te esbordoa Há de deixar-te Essa medonha Marca Que nos corpos Inchados De arasarca Deixam os dedos De qualquer pessoa Nem terás No trabalho Que te veste A misericordiosa Toalha amiga Que afaga os homens Doentes de bexiga E enxuga à noite As pústulas Da peste Quando chegar Depois A hora tranquila Tu serás Arrastado Na carreira Como um cepo Inconsciente De madeira Na evolução Orgânica Da argila Um dia Comparado Com um milênio Seja, pois O teu último evangelho É a evolução Do novo Para o velho E do homogêneo Para o heterogêneo Adeus Fica-te aí Um abdômen largo A apodrecer És poeira E em balde Vibras O corvo Que comer As tuas fibras Há de achar nelas Um sabor amargo 4 Calou-se a voz A noite Era funesta E os queixos A exibir Trismos danados Eu puxava Os cabelos Desgrenhados Como o rei Li No meio Da floresta Maldizia O apóstrofes Veementes No extentor De mil línguas Insurretas O convencionalismo Das pandetas E os textos Maus Dos códigos Recentes Minimas Nação Atormentada Paria absurdos Como diabos Juntos Perseguiam-me Os olhos Dos difuntos Com a carne Da esclerótica Esverdeada Secara A clorofila Das lavouras Igual A os sustenidos De uma indeixa Vinha-me As cordas Glóticas A queixa Das coletividades Sofredoras O mundo Resignava-se Invertido Nas forças Principais Do seu trabalho A gravidade Era um princípio Fago A análise Espectral Tinha mentido O estado A associação Os municípios Eram mortos De todo aquele mundo Restava um mecanismo Moribundo E uma teleologia Sem princípios Eu queria correr Ir para o inferno Para que Da psique No oculto jogo Morressem sufocadas Pelo fogo Todas as impressões Do mundo externo Mas a terra Negava-me O equilíbrio Na natureza Uma mulher De luto Cantava Espiando As árvores Sem fruto A canção Prostituta Do ludíbrio Fim do poema Seção XIII De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público Budismo Moderna Tome, Doutor Esta tesoura E Corte Minha Singularíssima Pessoa Que importa A mim Que a bicharia Roa Todo o meu coração Depois da morte Ah Um urubu Pousou Na minha sorte Também Das diatomácias Da lagoa A criptógama Cápsula Se esbrou Ao contato De bronca Destra Forte Dissolva-se Portanto Minha vida Igualmente A uma célula Caída Na aberração De um óvulo Infecundo Mas o agregado Abstrato Das saudades Fique batendo Nas perpétuas grades Do último verso Que eu fizer no mundo Fim do poema Seção 14 De Eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Sonho de um monista Eu e o esqueleto Esquálido De esquilo Viajávamos Com uma ânsia Sibarita Por toda A pródinâmica Infinita Na inconsciência De um zófito Tranquilo A verdade A verdade Espantosa Do protilo Me aterrava Mas dentro Da alma Aflita Via Deus Essa monada Esquisita Coordenando E animando Tudo aquilo E eu Bendizia Com o esqueleto Ao lado Na guturalidade Do meu brado Alheio Ao velho Cálculo Dos dias Como um pagão No altar De proserpina A energia Intracósmica Divina Que é o pai E a mãe Das outras energias Fim do poema Sessão XV De Eu e outras poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Solitário Como um fantasma Que se refugia Na solidão Da natureza Morta Por trás Dos ermos Túmulos Um dia Eu fui Refugiar-me A tua porta Fazia frio E o frio Que fazia Não era esse Que a carne Nos contorta Cortava Assim como Em carniçaria O aço Das facas Incisivas Corta Mas tu Não vieste Ver minha desgraça E eu saí Como quem Tudo repele Velho caixão A carregar Destroços Levando apenas Na tumba Carcaça Pergaminho Singular Da pele E o chocalho Fatídico Dos ossos Fim do poema Seção XVI De eu E outras Poesias De augusto Dos anjos Esta gravação LibriVox Está em Domínio Público Mater Originalis Forma Vermicular Desconhecida Que estacionaste Mísera e Mofina Como Quase Impalpável Gelatina Nos estados Prodrômicos Da vida O hierofante Que leu A minha sina Ignorante É De que és Talvez Nascida Dessa Homogeneidade Indefinida Que o Insigne Herbert Spencer Nos ensina Nenhuma Ignota União Ou nenhum Nexo A contingência Orgânica Do sexo A tua Estacionária Alma Prendeu Ah De ti foi Que autônoma E sem normas Ó mãe Original Das outras Formas A minha Forma Lúgubre Nasceu Fim do poema Seção XII De Eu E Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público O Lupanar Ah Por que Monstruosíssimo Motivo Prenderam Para sempre Nesta Rede Dentro Do ângulo De edro Da parede A alma Do homem Polígamo E Lascivo Este Lugar Moços Do Mundo Vede É O Grande Bebedouro Coletivo Onde Os Bandalhos Como Um Gado Vivo Todas As Noites Vêm Matar A Sede É O Afrodístico Leito Do Etairismo A Anticâmara Lúbrica Do Abismo Em Que É Mesterque O Gênero Humano Entre Quando A Promiscuidade Aterradora Matar A Última Força Geradora E Comer O Último Óvulo Do Ventre Fim do Poema Sessão 18 De Eu E Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está Em Domínio Público Idealismo Falas de amor Eu ouço tudo E calo O amor da humanidade É uma Mentira É E é Por isso Que na Minha Lira De Amores Fúteis Poucas Vezes Falo O Amor Quando Virei Por Fim A Amá-lo Quando Se o Amor Que a Humanidade Inspira É o Amor Do Sibar Sibar Sibarita E da Etaíra De Messalina E De Sardanapalo Pois É Misté Que Para O Amor Sagrado O Mundo Fique Imaterializado A Alavanca Desviada Do Seu Futuro E Haja Só Amizade Verdadeira Duma Caveira Para Outra Caveira Do Meu Sepulcro Para O Teu Sepulcro Fim do Poema Sessão XIX De Eu E Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público Último Credo Como Ama O Homem Adúltero O Adultério E O Ébrio A Garrafa Tóxica De Rom Ama O Coveiro Este Ladrão Comum Que Arrasta Gente Para O Cemitério É O Transcendentalíssimo Mistério É O Nuz É O Pneuma É O Ego Sum Cu Sum É A Morte É Esse Danado Número Um Que Matou Cristo E Que Matou Tibério Creio Como O Filósofo Mais Crente Na Generalidade Decrescente Com Que A Substância Cósmica Evolui Creio Perante A Evolução Imensa Que O Homem Universal De Amanhã Vença O Homem Particular Que Ontem Foi Fim Do Poema Seção 20 De Eu E Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público O Caixão Fantástico Celere E Eu Caixão E Nele Inclusas Cinzas Caixas Cranianas Cartilagens Oriundas Como Sonhos Dos Selvagens De Aberratórias Abstrações Abstrusas Nesse Caixão Iam Talvez As Musas Talvez Meu Pai Hoffmanicas Viagens Enchia o Meu encéfalo De Imagens As Mais Contraditórias Confusas A Energia Monística Do Mundo A Meia Noite Penetrava Fundo No Meu Fenomenal Cérebro Cheio Era Tarde Fazia Muito Frio Na Rua Apenas O Caixão Sombrio Ia Continuando Seu Passeio Fim Do Poema Seção XXI De Eu E Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Sorilóquio De Um Visionário Para Desvirginar O Labirinto Do Velho E Metafísico Mistério Comi Meus Olhos Cruz No Cemitério Numa Antropofagia Difamunto A Digestão Desse Manjar Funério Tornado Sangue Transformou Me O Instinto De Humanas Impressões Visuais Que Eu Sinto Nas Divinas Visões Do Íncola Etéreo Vestido De Hidrogênio Incandescente Vaguei Um Século Improficuamente Pelas Monotonias Siderais Subi Talvez As Máximas Alturas Mas Se Hoje Volto Assim Com almas Escuras É Necessário Que Ainda Eu Suba Mais Sessão vacador vadio que te vender as carnes por dinheiro pois tua lã aquece o mundo inteiro e guarda as carnes dos que estão com frio quando a faca rangeu no teu pescoço ao monstro que espremeu teu sangue grosso teus olhos fonte de perdão perdoaram oh tu que no perdão eu simbolizo se fosses deus no dia de juízo talvez perdoasses os que te mataram fim do poema sessão 23 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público vozes da morte agora sim vamos morrer reunidos tamarindo de minha desventura tu com o envelhecimento da nervura eu com o envelhecimento da nervura dos tecidos ah esta noite é a noite dos vencidos e a podridão meu velho e essa futura ultra fatalidade de ossatura a que nos acharemos reduzidos não morrerão porém tuas sementes e assim para o futuro em diferentes florestas vales selvas glebas trilhos na multiplicidade dos teus ramos pelo muito que em vida nos amamos depois da morte ainda teremos filhos fim do poema seção 24 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público insânia de um simples em cismas patológicas insanas é migrato a destringir-me na hierarquia das formas vivas a categoria das organizações liliputianas ser semelhantes ser semelhante aos zoófitos e as lianas ter o destino de uma larva fria deixar enfim na cloaca mais sombria este feixe de células humanas e enquanto arremedando éolo iracundo na orgia heliogabálica do mundo ganem todos os vícios de uma vez apraz-me adstrito ao triângulo mesquinho de um delta humilde apodrecer sozinho no silêncio de minha pequenez fim do poema sessão 25 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público os doentes um como uma cascavel que se enroscava a cidade dos lássaros do rio somente a metrópole vazia minha cabeça autônoma pensava mordia minha obsessão má de que havia sob os meus pés na terra onde eu pisava um fígado doente que sangrava e uma garganta de órfã que gemia tentava compreender com as conceptivas funções do encéfalo as substâncias vivas que nem Spencer nem Heckel compreenderam e vi em mim coberto de desgraças o resultado de bilhões de raças que há muitos anos desapareceram minhas angústias feroz não tinha nome ali na urbe natal do desconsolo eu tinha de comer o último bolo que deus fazia para minha fome convulso o vento entoava o pseudo salmo contrastando entretanto com o ar convulso a noite funcionava como um impulso fisiologicamente muito calmo caíam sobre os meus centros nervosos como os pingos ardentes de cem velas o uivo desenganado das cadelas e o genido dos homens vestigosos pensava em que eu pensava não perguntes mas em cima de um túmulo um cachorro pedia para mim água e socorro a comiseração dos transeuntes bruto de errante rio alto e hórrido o urro reboava além jazia aos pés da serra criando as superstições de minha terra a queixada específica de um burro gordo a duco de agreste urtiga brava benigna água magnânima e magnífica em cuja álgida unção branda e beatífica a paraíba indígena se lava a manga a ameixa a amêndoa a abóbora o álamo e a câmara odorífera dos sumos absorvem diariamente o uberrimo humus que deus espalha à beira do teu tálamo nos de teu curso desobstruídos trilhos apenas eu compreendo em quaisquer horas o hidrogênio e o oxigênio que tu choras pelo falecimento dos teus filhos ah somente eu compreendo satisfeito a incógnita psique das massas mortas que dormem como as ervas sobre as hortas na esteira igualitária do teu leito o vento continuava sem cansaço e enchia com a fluidez do eólico e sópio em seu fantasmagórico galope a abundância geométrica do espaço meu ser estacionava olhando os campos circunjacentes no alto os astros miúdos reduziam os céus sérios e rudos a uma epiderme cheia de sarampos 3 dormia embaixo com a promíscua veste do embotamento crasso dos sentidos a comunhão dos homens reunidos pela camaradagem da moléstia feriam-me o nervo óptico e a retina aponevroses e tendões de Aquiles restos repugnantíssimos de bilhos vômitos impregnados de ptialina da degenerescência étnica do área se escapava entre estrépitos e estouros reboando pelos séculos vindouros o ruído de uma tosse hereditária desespero das pessoas físicas adivinhando o frio que há nas lousas maior felicidade é a destas cousas submetidas apenas às leis físicas estas por mais que os cardos grandes rocem seus corpos brutos dores não recebem estas dos bacalhaus o óleo não bebem estas não cospem sangue estas não tossem descender dos macacos catarrinhos cair doente e passar a vida inteira com a boca junto de uma escarradeira pintando o chão de coágulos sanguíneos sentir adstritos ao quimiotropismo erótico os micróbios assanhados passearem como inúmeros soldados nas cancerosidades do organismo falar somente uma linguagem rouca um português cansado e incompreensível vomitar o pulmão na noite horrível em que se deita sangue pela boca expulsar aos bocados a existência numa bacia automata de barro alucinado vendo em cada escarro o retrato da própria consciência querer dizer angústia de que é pábulo e com a respiração já muito fraca sentir como que a ponta de uma faca cortando as raízes do último vocábulo não haver terapêutica que arranque tanta opressão como se com efeito lhe houvessem sacudido sobre o peito a máquina pneumática de bianchi e o ar fugindo e à morte a arca da tumba a erguer como um cronômetro gigante marcando a transição emocionante do lar materno para a catacumba mas vos não lamenteis magras mulheres nos arbores danados da febre ética consagrando vossa última fonética a uma recitação de miserêres antes levardes ainda uma quimera para a garganta onívora das lajes do que morreres hoje urrando o trajes contra a dissolução que vos espera porque a morte esfriando vos o rosto consoante a minha concepção vesânica é a alfândega onde toda a vida orgânica há de pagar um dia o último imposto 4 começar a chover pelas augentes ruas a água em cachoeiras desobstruídas encharcava os buracos das feridas alagava a medula dos doentes do fundo do meu trágico destino onde a resignação os braços cruza saía com o vexame de uma fusa a mágoa gaguejada de um cretino aquele ruído obscuro de gagueira que a noite em sonhos mórbidos me acorda vinha da vibração bruta da corda mais recôndita da alma brasileira aturdia-me a tétrica miragem de que naquele instante no Amazonas fedia entregue às vísceras glutonas a carcaça esquecida de um selvagem a civilização entrou na taba em que ele estava o gênio de colombo manchou de opróbrios a alma do mazumbo o espio na cova do morubixaba e o índio por fim adstrito à étnica escória recebeu tendo o horror no rosto impresso esse achincalhamento do progresso que o anulava na crítica da história como quem analisa um apostema de repente acordando na desgraça viu toda a podridão de sua raça na tumba de iracema ah tudo como um lúgubre ciclone exercia sobre ela a ação funesta desde o desbravamento da floresta a ultrajante invenção do telefone e sentia-se pior que um vagabundo microcéfalo viu que a espécie encerra desterrado na sua própria terra diminuído na crônica do mundo a hereditariedade dessa pecha seguiria seus filhos dora em diante seu povo tombaria agonizante na luta da espingarda contra a flecha vê-lhe então como a fêmea vem antojos uma desesperada ânsia improvícua de estrangular aquela gente iníqua que progredia sobre os seus despojos mas diante a xantocróide raça loura jazem caladas todas as inúblias e agora sem difíceis nuances dúbias com uma clara evidência aterradora em vez da prisca tribo indiana troca a gente deste século espantada vê somente a caveira abandonada de uma raça esmagada pela europa 5 era a hora em que arrastados pelos ventos os fantasmas ramléticos dispersos atiram na consciência dos perversos a sombra dos remorsos famulentos as mães sem coração rogavam pragas aos filhos bons e eu, ruído pelos medos, batia com o pentágono dos dedos sobre um fundo hipotético de chagas diabólica dinâmica da minha oprimia meu cérebro indefeso com a força onerosíssima de um peso que eu não sabia mesmo de onde vinha perfurava-me o peito a áspera pua do desânimo negro que me prostra e quase a todos os momentos mostra minha caveira aos bêbedos da rua hereditariedades politíficas punham na minha boca putrecível interjeições de abracadabra horrível e os verbos indignados das filípicas todos os vocativos dos blasfemos no horror daquela noite monstruosa maldiziam com voz estentorosa a peçonha inicial de onde nascemos como que havia na ânsia de conforto de cada ser, o homem e o ofídio uma necessidade de suicídio um desejo incoercível de ser morto aquela angústia absurda e tragicômica eu chorava, colando sobre o lixo com a contorção neurótica de um bicho que ingeriu trinta gramas de nós vômitas e como um homem doido que se enforca tentava, na terráquea superfície consubstanciar-me todo com a imundice confundir-me com aquela coisa porca vinha às vezes, porém, o anelo instável de com o auxílio especial do osso macete mastigando homeomérias neutras de éter nitrir-me da matéria imponderável anelava ficar um dia, um sumo menor que o anfioxus, inferior à tênia reduzido a plastídula homogênea sem diferenciação de espécie alguma era, nem sei em síntese o que diga um velhíssimo instinto atávico era a saudade inconsciente da monera que havia sido minha mãe antiga com o horror tradicional da raiva corça minha vontade era, perante a cova, arrancar do meu próprio corpo a prova da persistência trágica da força a pragmática má de humanos usos não compreende que a morte que não dorme é a absorção do movimento enorme na dispersão dos átomos difusos não me incomoda esse último abandono se a carne individual hoje apodrece, amanhã, como Cristo, reaparece na universalidade do carbono a vida vem do éter que se condensa mas o que mais no cosmos me entusiasma é a esfera microscópica do plasma fazer à luz do cérebro o que pensa eu voltarei cansado da árdua liça a substância inorgânica primeva de onde, por epigênese veio Eva e a estirpe radiolar chamada actiça quando eu for misturar-me com as violetas minha lira maior que a bíblia e a fedra reviverá dando emoção à pedra na acústica de todos os planetas 6 a auge da agulha agora alva a saraiva caindo análoga era um cão agora punha a atra língua hidrófoba de fora em contrações biológicas de raiva mas para além entre oscilantes chamas acordavam os bairros da luxúria as prostitutas doentes de hematúria se estenuavam nas camas uma ignóbil derreada de cansaço quase que escangalhada pelo vício cheirava com prazer no sacrifício a lepra má que me ruía o braço e ensanguentava os dedos da mamívia com o sentimento gasto e a emoção pobre nessa alegria bárbara que cobre os saracoteamentos da lassívia de certo a perversão de que era presa o sensório daquela prostituta vinha da adaptação quase absoluta à ambiência microbiana da baixeza entanto virgem fostes e quando éreis não tinhas ainda essa erupção cutânea não tinhas vítima última da insânia duas mamárias glândulas estéreis certamente não havia ainda rompido com violência no horizonte o sol malvado que secou a fonte de vossa castidade agora finda talvez tivésseis fome e as mãos em balde estendestes ao mundo até que à toa fostes vender a virginal coroa ao primeiro bandido do arrabalde e estáis velha de vós o mundo é farto e hoje que a sociedade vos enxota somente as bruxas negras da derrota frequentam diariamente vosso quarto prometem-vos quem sabe entre os ciprestes longe da mancebia dos alcouces nas quietudes nirvânicas mais doces o noivado que em vida não tivestes sete quase todos os lutos conjugados como uma associação de monopólio lançavam pinceladas pretas de óleo na arquitetura arcaica dos sobrados dentro da noite funda um braço humano parecia cavar ao longe um poço para enterrar minha ilusão de moço como a boca de um poço artesiano atabalhoadamente pelos becos eu pensava nas coisas que perecem desde as musculaturas que apodrecem a ruína vegetal dos lírios secos cismava no propósito funério da mosca debochada que fareja o defunto no chão frio da igreja e vai depois levá-lo ao cemitério esfregando as mãos magras eu inquieta sentia na craniana caixa tosca a racionalidade dessa mosca a consciência terrível desse inseto regolgando porém argôs e aljâmias como quem nada encontra que o perturbe a energúmena greide os ébrios da urbe festejava seu sábado de infâmias a estática fatal das paixões cegas rugindo fundamente nos neurônios puxava aquele povo de demônios para a promiscuidade das adegas e a ébria turma que escaras sujas masca a falta idiosincrásica de escrúpulo absorvia com gáudio absinto lúpulo e outras substâncias tóxicas da tasca o ar ambiente cheirava ácido acético mas de repente com o ar de quem empesta apareceu escorraçando a festa a mandíbula inchada de um morfético saliências polimórficas vermelhas em cujo aspecto o olhar perspícuo o prendo põem-lhe num destaque horrendo o horrendo tamanho aberratório das orelhas o fáceis do morfético assombrava aquilo era uma negra eucaristia onde minha alma inteira surpreendia a humanidade que se lamentava era todo o meu sonho assim inchado já podre que a morfeia miserável tornava as impressões táteis palpável como se fosse um corpo organizado em torno a mim nesta hora estriges voam e o cemitério em que eu entrei a drede dá-me a impressão de um boulevard que fede pela degradação dos que o povoam quanta gente roubada a humana corte morre de fome sobre a pare espessa sem ter como golin uma cabeça que possa mastigar na hora da morte e nua após baixar ao caos budista vem pra aqui nos braços de um canalha porque o madapolão para a mortalha custa um conto e duzentos ao logista que resta das cabeças que pensaram e afundado nos sonhos mais nefastos ao pegar num milhão de miolos gastos todos os meus cabelos se arrepiaram os evolucionismos benfeitores que por entre os cadáveres caminham iguais às irmãs de caridade vinham com a podridão dar de comer as flores os defuntos então me ofereciam as articulações das mãos inervas um prato de hospital cheio de vermes todos os animais que apodreciam é possível que o estômago se afoite muito embora contra isto a alma se irrite acevar o antropófago apetite comendo carne humana à meia noite com uma ilimitadíssima tristeza na impaciência do estômago vazio eu devorava aquele bolo frio feito das podridões da natureza e hirto a camisa suada a alma aos arrancos vendo passar com as túnicas obscuras as escaveiradíssimas figuras das negras desonradas pelos brancos pisando como quem salta entre fardos nos corpos nus das moças otentotes entregues ao clarão de alguns archotes a sodomia indigna dos moscardos eu maldizia o deus de mãos nefandas que transgredindo a igualitária regra da natureza atira a raça negra ao contubérmio diário das quitandas na evolução de minha dor grotesca eu mendigava aos vermes insubmissos como indenização dos meus serviços o benefício de uma cova fresca manhã e eis me absorver a luz de fora como o íncola do polo ártico às vezes absorve após a noite de seis meses os raios caloríficos da aurora nunca mais as goteiras cairiam como propositais setas malvadas no frio matador das madrugadas por sobre o coração dos que sofriam do meu cérebro a absconça tábua rasa vinha a luz restituir o antigo crédito proporcionando-me o prazer inédito de quem possuía um sol dentro de casa era a volúpia fúnebre que os ossos me inspiravam trazendo-me ao sol claro a apreensão fisiológica do faro o odor cadaveroso dos destroços nove o inventário do que eu já tinha sido espantava restavam só de augusto a forma de um mamífero vetusto e a cerebralidade de um vencido o gênio procreador da espécie eterna que me fizera em vez de hiena ou lagarta uma sobrevivência de siddhartha dentro da filogênese moderna e arrancara milhares de existências do ovário ignóbil de uma fauna imunda ia arrastando agora a alma infecunda na mais triste de todas as falências no céu calamitoso de vingança desagregava déspota e sem normas o adesionismo bióntico das formas multiplicadas pela lei da herança a ruína vinha horrenda e deletéria do subsolo infeliz vinha de dentro da matéria infusão que ainda há no centro para alcançar depois a periferia contra a arte ó morte em vão teu ódio exerces mas a meu ver os sacs e os prédios tortos tinham aspectos de edifícios mortos decompondo-se desde os aricerces a doença era geral tudo a extenuar-se estava o espaço abstrato que não morre cansara o ar que em colônias fluídas corre parecia também desagregar-se o prodromos de um tétano medonho repuxava-me o rosto irto de espanto eu sentia nascer-me na alma entanto o começo magnífico de um sonho entre as formas decrépitas do povo já batiam por cima dos estragos a sensação e os movimentos vagos da célula inicial de um cosmos novo o letargo larvário da cidade crescia igual a um parto numa furna vinha da original treva noturna o vagido de uma outra humanidade e eu com os pés atolados no nirvana acompanhava com um prazer secreto a gestação daquele grande feto que vinha substituir a espécie humana o poema seção vinte e seis de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação libri vox está em domínio público asa de corvo asa de corvos carniceiros asa de mau agouro que nos doze meses cobre às vezes o espaço e cobre às vezes o telhado de nossa própria casa perseguido por todos os revezes é meu destino viver junto a essa asa como a cinza que vive junto à brasa como os goncurs como os irmãos siameses é com essa asa que eu faço este soneto e a indústria humana faz o pano preto que as famílias de luto martiriza é ainda com essa asa extraordinária que a morte a costureira funerária cose pro homem a última camisa seção vinte e sete de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação libri vox está em domínio público uma noite no cairo noite no egito o céu claro e profundo fulgura a rua é triste a lua cheia está sinistra e sobre a paz do mundo a alma dos faraós anda e vagueia os mastins negros vão ladrando a lua o cairo é de uma forma usura arcaica no ângulo mais recôndito da rua passa cantando uma mulher hebraica o egito é sempre assim quando anoitece às vezes das pirâmides o quedo e atro perfil exposto ao luar parece uma sombria interjeição de medo como um contraste àqueles misereires num quiosque em festa a alegre turba grita e dentro dançam homens e mulheres numa aglomeração cosmopolita tonto do vinho num saltimbanco da ásia convulso e roto no apogeu da fúria executando evoluções de rásia solta um brado epilético de injúria em derredor duma ampla mesa preta última nota do colúbio infando vêem-se dez jogadores de roleta fumando discutindo conversando resplandece a celeste superfície dorme soturna a natureza sábia embaixo da mais próxima planície pasta um cavalo esplêndido da arábia vaga no espaço um silfo solitário tronque nors depois tudo é tranquilo apenas como um velho estradivário soluça toda a noite a água do nilo de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre votos está em domínio público o martírio do artista arte ingrata o conquanto em desalento a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda busca exteriorizar o pensamento que em suas fronetais células guarda tarda lhe a idéia a inspiração lhe tarda e ei-lo a tremer rasga o papel violento como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento tenta chorar e os olhos sente enxutos é como o paralítico que a míngua da própria voz e na que ardente o lavra febre de envão falar com os dedos brutos para falar puxa e repuxa a língua e não lhe vem à boca uma palavra sessão vinte e nove de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público duas estrofes a memória de joão de deus aí cheque il tanto a faticar que jova tutti torniamo alla gran madre antica il nostro nome apenas se ritrova petrarca a queda do teu lírico arrabio de um sentimento português ignuto lembra lisboa bela como um brinco que um dia num ano trágico de mil e setecentos e cinquenta e cinco foi abalada por um terremoto água quieta do tejo te abençoa tu representas toda essa lisboa de glórias quase sobrenaturais apenas com uma diferença triste com a diferença que lisboa existe e tu amigo não existes mais fim do poema sessão trinta de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público o mar a escada e o homem olha agora mamífero inferior a luz da epicurista ataraxia o fracasso de tua geografia e do teu escafando esmiuçador ah jamais saberás ser superior homem a mim conquanto ainda hoje em dia com a ampla hélice auxiliar com que outrora ia voando ao vento o vastíssimo vapor rasgue a água hórrida a nau árdega e s'íngreme e a verticalidade da escada íngreme homem já transpuseste os meus degraus e augusto o hércules o homem aos soluços ouvindo a escada e o mar caiu de bruços do pandemônio aterrador do caos fim do poema sessão trinta e um de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público decadência iguais as linhas perpendiculares caíram como cruéis e hórridas astas nas suas trinta e três vértebras gastas quase todas as pedras tumulares a frialdade dos círculos polares em sucessivas atuações nefastas penetrara lhe os próprios neuroplastas estragara lhe os centros medulares como quem quebra o objeto mais querido e começa a apanhar piedosamente todas as microscópicas partículas ele hoje vê que após tudo perdido só lhe restam agora o último dente e a armação funerária das clavículas fim do poema sessão trinta e dois de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público recordando-se a della mia juventù a minha ama de leite guilhermina furtava as moedas que o doutor me dava sim a mocinha minha mãe ralhava via naquilo a minha própria ruína minha ama então hipócrita afetava a suscetibilidade de menina não não fora ela e maldizia a sina que ela absolutamente não furtava vejo entretanto agora em minha cama que a mim somente cabe o furto feito tu só furtaste a moeda o ouro que brilha furtaste a moeda só mas eu minha ama eu furtei mais porque furtei o peito que dava leite para tua filha fim do poema sessão trinta e três de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público há um mascarado rasga essa máscara ótima de seda e atira a arca ancestral dos palimpsestos é noite e à noite há escândalos e incestos é natural que o instinto humano aceda sem que te arranquem da garganta queda a interjeição danada dos protestos há de engolir igual a um porco os restos de uma comida horrivelmente azeda a sucessão de doma das medonhas reduzirá os mundos que tu sonhas ao microcosmos do ovo primitivo e tu mesmo após a árdua e atra refrega terás somente uma vontade cega e uma tendência obscura de ser vivo fim do poema sessão trinta e quatro de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público vozes de um túmulo morri e a terra a mãe comum o brilho destes meus olhos apagou assim tântalo aos reais convivas de um festim serviu as carnes do seu próprio filho por que para este cemitério vim por que antes da vida o angusto trilho palmilhasse do que este que palmilho e que me assombra porque não tem fim no ardor do sonho que o fronema exalta construí de orgulho hênia pirâmide alta hoje porém que se desmoronou a pirâmide real do meu orgulho hoje que apenas sou matéria e entulho tenho consciência de que nada sou fim do poema sessão trinta e cinco de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público contrastes a antítese do novo e do obsoleto o amor e a paz o ódio e a carnificina o que o homem ama e o que o homem abomina tudo convém para o homem ser completo o ângulo obtuso pois e o ângulo reto uma feição humana e outra divina são como a eximenina e a endimenina que servem ambas para o mesmo feto eu sei tudo isto mais do que o eclesiastes por justa posição destes contrastes junta-se um hemisfério ao outro hemisfério as alegrias juntam-se as tristezas e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério fim do poema sessão trinta e seis de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público gemidos de arte esta desilusão que me acabrunha é mais traidora do que o foi pilatos por causa disto eu vivo pelos matos magro roendo a substância córnea da unha tenho estremecimentos indecisos e sinto aurindo o tépido ar sereno o mesmo assombro que sentiu parfeno quando arrancou os olhos de dionisos em giro e em redemoinho em mim caminham ríspidas mágoas estranguladoras pais quais nos fortes fulcros as tesouras bronzeas também giram e redemoinham os pães filhos legítimos dos trigos nutrem a geração do ódio e da guerra os cachorros anônimos da terra são talvez os meus únicos amigos ah por que desgraçada contingência a híspida aresta sáxia áspera e abrupta da rocha brava numa ininterrupta adesão não prendi minha existência por que jeová maior do que laplace não fez cair o túmulo de plínio por sobre todo o meu raciocínio para que eu nunca mais raciocinasse pois minha mãe tão cheia assim daqueles carinhos com que guarda meus sapatos por que me deu consciência dos meus atos para eu me arrepender de todos eles quisera antes mordendo glabros talos na boca do noçor ser do pau d'arco beber a acre estagnada água do charco dormir na manjedoura com os cavalos mas a carne é que é humana a alma é divina dorme num leito de feridas goza o lodo palpa a úlcera cancerosa beija a peçonha e não se contamina ser homem escapar de ser aborto sair de um ventre inchado que se anoja comprar vestidos pretos numa loja e andar de luto pelo pai que é morto e por trezentos e sessenta dias trabalhar e comer martírios juntos alimentar se dos irmãos defuntos chupar os ossos das alimarias barulho de mandíbulas e abdômenes e veem-me com um desprezo por tudo isto uma vontade absurda de ser cristo para sacrificar-me pelos homens soberano desejo soberana ambição de construir para o homem uma região onde não cuspa língua alguma o óleo rançoso da saliva humana uma região sem nódoas e sem lixos subtraída a hediondez de ínfimo casco onde a forca feroz coma o carrasco e o olho do estuprador se encha de bichos outras constelações e outros espaços em que no agudo grau da última crise o braço do ladrão se paralise e a mão da meretriz cai aos pedaços o sol agora é de um fulgor compacto e eu vou andando cheio de chamusco com a flexibilidade de um molusco úmido pegajoso e untuoso ao tato reúnam-se em rebelião ardente e acesa todas as minhas forças emotivas e armem ciladas como cobras vivas para despedaçar minha tristeza o sol de cima espiando a flora moça arda fustigue queime corte morda deleito à vista na verdura gorda que nas hastes delgadas se balouça avisto o vulto das sombrias granjas perdidas no alto nos terrenos baixos das laranjeiras eu admiro os cachos e a ampla circunferência das laranjas ladra furiosa a tribo dos pondengos olhando para as pútridas charnecas grita o exército avulso das marrecas na úmida copa dos bambus verduengos um pássaro alvo artífice da teia de um ninho salta no árdego trabalho de árvore em árvore e de galho em galho com a rapidez de uma semicolcheia em grandes semicírculos aduncos entrançados pelo ar largando pelos voam a semelhança de cabelos os chicotes finíssimos dos juncos os ventos vagabundos batem bolem nas árvores o ar cheira a terra cheira e a alma dos vegetais rebenta inteira de todos os corpúsculos do pólen a câmara nupcial de cada ovário se abre no chão coleia lagartixa por toda a parte a seiva bruta esguicha em um extravasamento involuntário eu depois de morrer depois de tanta tristeza quero em vez do nome augusto possuir aí o nome de um arbusto qualquer ou de qualquer obscura planta pelo acidentadíssimo caminho faísca o sol médios batendo a cauda urna os bois o céu lembra uma lauda do mais incorruptível pergaminho uma atmosfera má de incômoda ulha abafa o ambiente o asiago o ar morto a morte fede o ardente calor da areia forte racha me os pés como se fosse agulha não sei que subterrânea e atra voz rouca por saibros e por cem côncavos vales como pela avenida das mapales me arrasta a casa do finado toca todas as tardes a esta casa venho aqui outrora sem conchego nobre viveu sentiu e amou este homem pobre que carregava canas para o engenho nos outros tempos e nas outras eras quantas flores agora em vez de flores os musgos como exóticos pintores pintam caretas verdes nas taperas na bruta dispersão de vítreos cacos a dura luz do sol resplandecente trópega e antiga uma parede doente mostra a cara medonha dos buracos o cupim negro broca o âmago fino do teto e traça trombas de elefantes com as circunvoluções extravagantes do seu complicadíssimo intestino o lodo obscuro trepa-se nas portas amontoadas em grossos feixes rígidos as lagartixas dos esconderijos estão olhando aquelas coisas mortas fico a pensar no espírito disperso que unindo a pedra a ogneice a árvore a criança com um anel enorme de aliança une todas as coisas do universo e assim pensando com a cabeça em brasas ante a fatalidade que me oprime julgo ver este espírito sublime chamando-me do sol com as suas asas gosto do sol ignívomo iracundo como o réptil gosta quando se molha e na atra escuridão dos ares olha melancolicamente para o mundo essa alegria imaterializada que por vezes me absorve é o óbulo obscuro é o pedaço já podre de pão duro que o miserável recebeu na estrada não são os cinco mil milhões de francos que a alemanha pediu a julis favre é o dinheiro coberto de azinhavre que o escravo ganha trabalhando aos brancos seja este só o meu último consolo e o espírito infeliz que em mim se encarna se alegra ao sol como quem raspa a sarna só com a misericórdia de um tijolo tudo enfim a mesma órbita percorre e as bocas vão beber o mesmo leite a lamparina quando falta o azeite morre da mesma forma que o homem morre súbito arrebentando a horrenda calma grito e se grito é para que meu grito seja a revelação deste infinito que eu trago encarcerado na minha alma sol brasileiro queima me os destroços quero assistir aqui sem pai que me ame de pé à luz da consciência infame à carbonização dos próprios ossos fim do poema seção 37 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público versos de amor a um poeta erótico parece muito doce aquela cana descasco a provo a chupo a ilusão treda o amor poeta é como a cana azeda a toda a boca que o não prova engana quis saber que era o amor por experiência e hoje que enfim conheço o seu conteúdo pudera eu ter eu que idolatro o estudo todas as ciências menos esta ciência certo este o amor não é que em ânsias amo mas certo o egoísta amor este é que assim te amas oposto a mim por conseguinte chamas amor aquilo que eu não chamo oposto ideal ao meu ideal conservas diverso é pois o ponto outro de vista consoante o qual observo o amor do egoísta modo de ver consoante o qual o observas porque o amor tal como eu o estou amando é espírito é espírito é substância fluida é assim como o ar que a gente pega e cuida cuida entretanto não estar pegando é a transubstanciação de instintos rudes imponderabilíssimo e impalpável que anda acima da carne miserável como anda a garça acima dos açudes para reproduzir tal sentimento daqui por diante atenta a orelha cauta como márcias o inventor da flauta vou inventar também outro instrumento mas de tal arte e espécie tal fazê-lo ambiciono que o idioma em que te eu falo possam todas as línguas decliná-lo possam todos os homens compreendê-lo para que enfim chegando à última calma meu podre coração roto não role integralmente desfibrado e mole como um saco vazio dentro d'alma fim do poema sessão 38 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público sonetos 1 a meu pai doente para onde fores pai para onde fores irei também trilhando as mesmas ruas tu para amenizar as dores tuas eu para amenizar as minhas dores que coisa triste o campo tão sem flores e eu tão sem crença e as árvores tão nuas e tu gemendo e o horror de nossas duas mágoas crescendo e se fazendo horrores 2 magoaram-te meu pai que mão sombria indiferente aos mil tormentos teus de assim magoar-te sem pesar havia seria mão de Deus mas Deus enfim é bom é justo e sendo justo Deus Deus não havia de magoar-te assim 2 a meu pai morto madrugada de 13 de janeiro rezo sonhando o ofício da agonia meu pai nessa hora junto a mim morria sem um gemido assim como um cordeiro e eu nem lhe ouvi o alento derradeiro quando acordei cuidei que ele dormia e disse a minha mãe que me dizia acorda-o deixa o mãe dormir primeiro e saí para ver a natureza em tudo o mesmo abismo de beleza nem uma névoa no estrelado véu mas pareceu-me entre as estrelas flórias como Elias num carro azul de glórias ver a alma de meu pai subindo ao céu 3 podre meu pai a morte o olhar lhe vidra em seus lábios que os meus lábios osculam micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de sidra duras leis as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam e a marcha das moléculas regulam a invariabilidade da clepsidra podre meu pai e a mão que enchi de beijos cuida toda de bichos como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins amo meu pai na atômica desordem entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que ele cobre os rins fim do poema sessão 39 de eu e outros poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público depois da orgia o prazer que na orgia e taíra goza produz no meu sensório um de bacante o efeito de uma túnica brilhante cobrindo o amplo apostema escrofulosa troveja e anelo ter sófrega e ansiosa o sistema nervoso de um gigante para sofrer na minha carne estuante a dor da força cósmica furiosa apraz-me enfim despindo a última alfaia que ao comércio dos homens me traz presa livre deste cadeado de peçonha semelhante a um cachorro de atalaia as decomposições da natureza ficar latindo minha dor medonha fim do poema seção 40 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público a árvore da serra as árvores meu filho não tem alma esta árvore me serve de empecilho é preciso cortá-la pois meu filho para que eu tenha uma velhice calma meu pai por que sua ira não se acalma não vê que em tudo existe o mesmo brilho Deus pôs alma nos cedros no junquilho esta árvore meu pai possui minha alma disse e ajoelhou-se numa rogativa não mate a árvore pai para que eu viva e quando a árvore olhando a pátria serra caiu aos golpes do machado bronco o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra fim do poema seção 41 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público vencido no auge da atordoadora e ávida sanha leu tudo desde o mais prístino mito por exemplo o do boiapes do egito ao velho nibelungen da alemanha acometido de uma febre estranha sem o escândalo fônico de um grito mergulhou a cabeça no infinito arrancou os cabelos na montanha desceu depois a gleba mais bastarda pondo a áurea insigneral de cada farda a vontade do vômito plebeu e ao vir-lhe o cuspo diário a boca fria o vencido pensava que cuspia na célula infeliz de onde nasceu fim do poema sessão 42 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público corrupião escaveirado corrupião idiota olha a atmosfera livre o amplo éter belo e a alga cliptógama e a úsnia e o cogumelo que do fundo do chão todo ano brota mas a ânsia de alto voar de a antiga rota voar não tens mais e pois preto e amarelo põe chá sob ar bruto sem cerebelo a gargalhada da última derrota a gaiola aboliu tua vontade tu nunca mais verás a liberdade ah tu somente ainda és igual a mim continua a comer teu milho alpiste foi este mundo que me fez tão triste foi a gaiola que te pôs assim fim do poema seção 43 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público noite de um visionário número 103 rua direita eu tinha a sensação de quem se esfola inopinadamente o corpo atola numa poça de carne liquefeita que esta alucinação tátil não cresça dizia e erguia oh céu alto por ver-vos com a rebeldia acérrima dos nervos minha atormentadíssima cabeça é a potencialidade é a potencialidade que me eleva o grande deus e absorve em cada viagem minha alma este sombrio personagem do drama panteístico da treva depois de dezesseis anos de estudo generalizações grandes e ousadas traziam minhas forças concentradas na compreensão monística de tudo mas a guadilha pútrida o ombro inerme me asfergia banhava minhas tíbias e a ela se aliava o ardor das cirtes líbias cortando o melanismo da epiderme arimânico gênio destrutivo desconjuntava minha autônoma alma esbandalhando essa unidade calma que forma a coerência do ser vivo e eu saía tremer com a língua grossa e a volição no cúmulo do exício como quem é levado para o hospício aos trambolhões num canto de carroça perante o inesorável céu aceso agregações abióticas espúrias como uma cara recebendo injúrias recebiam os cuspos do desprezo a essa hora nas telúrias reservas o reino mineral americano dormia sob os pés do orgulho humano e a simalha minúscula das ervas e não haver quem íntegra entregue com os ligamentos glóticos precisos a liberdade de vingar em risos a angústia milenária que o persegue molia nos obscuros labirintos da fértil terra gorda úmida e fresca a ínfima fauna abscôndita e grotesca da família bastarda dos eumintos as vegetalidades subalternas que os serenos noturnos sorvalhavam pela alta frieza intrínseca lembravam toalhas molhadas sobre as minhas pernas e no estrume fresquíssimo da gleba formigavam com a simples sarkode o vibrião o ansilóstomo o colpode e outros irmãos legítimos da ameba e todas essas formas que deus lança no cosmos me pediam um ar horrível um pedaço de língua disponível para a filogenética vingança a cidade exalava um podre báfio os anúncios das casas de comércio mais tristes que as elegias de propércio pareciam talvez meu epitáfio o motor teleológico da vida parara agora em diástoles de guerra vinha do coração quente da terra um rumor de matéria dissolvida a química feroz do cemitério transformava porções de átomos juntos no óleo malção que escorre dos defuntos com a abundância de um geyser deletério dedos denunciadores escreviam na lúgubre extensão da rua preta todo o destino negro do planeta onde minhas moléculas sofriam um necrófilo mal forçava as lousas e eu coetâneo do horrendo cataclismo era puxado para aquele abismo no redemoinho universal das coisas fim do poema sessão 44 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público alucinação à beira mar um medo de morrer meus pés esfriava noite alta ante o telúrico recorte na diuturna discórdia a ecória corte atordoadoramente ribombava eu ególatra cético cismava em meu destino o vento estava forte e aquela matemática da morte com seus números negros me assombrava mas a alga usufrutuária dos oceanos e os malacopterígeos subraquianos que um castigo de espécie emudeceu no eterno horror das convulsões marítimas pareciam também corpos de vítimas condenados à morte assim como eu fim do poema seção 45 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público vandalismo meu coração tem catedrais imensas templos de priscas e longínquas datas onde um nome de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas com os velhos templários medievais entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos e erguendo os gládios e brandindo as astas no desespero dos iconoclastas quebrei a imagem dos meus próprios sonhos fim do poema seção 46 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público versos íntimos veste ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável acostuma-te a lama que te espera o homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera toma um fósforo acende teu cigarro o beijo amigo é a véspera do escarro a mão que afaga é a mesma que apedreja se alguém causem da pena tua chaga apedreja essa mão vil que te afaga escarra nessa boca que te beija fim do poema sessão 47 de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação livre vox está em domínio público vencedor toma as espadas rútilas guerreiro e a rutilância das espadas toma a adaga de aço o glágio de aço e doma meu coração estranho carniceiro não podes chama então presto o primeiro e o mais poçante gladiador de roma e qual mais pronto e qual mais presto a soma nenhum pôde domar o prisioneiro meu coração triunfava nas arenas veio depois um domador de hienas e outro mais e por fim veio um atleta vieram todos por fim ao todo uns cem e não pôde domá-lo enfim ninguém que ninguém doma um coração de poeta fim do poema seção xxviii de eu e outras poesias de augusto dos anjos esta gravação librivox está em domínio público a ilha de cipango estou sozinho a estrada se desdobra como uma imensa e rutilante cobra de epiderme finíssima de areia e por essa finíssima epiderme e ilha de cipango estou sozinho a estrada se desdobra como uma imensa e rutilante cobra de epiderme finíssima de areia e por essa finíssima epiderme e ilha de cipango 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 de cip me passeando, como um grande verme, que ao sol, em plena podridão, passeia. A agonia do sol vai ter começo. Caio de joelhos, trêmulo, ofereço preces a Deus de amor e de respeito, e o ocaso que nas águas se retrata, nitidamente reproduz, exata, a saudade interior que há no meu peito. Tenho alucinações de toda sorte, impressionado sem cessar com a morte e sentindo o que um Lázaro não sente, em negras nuances lúgubres e asiagas, vejo terribilíssimas adagas atravessando os ares bruscamente. Os olhos volvo para o céu divino e observo-me, pigmeu e pequenino, através de minúsculos espelhos. Assim, quem diante de uma cordilheira para, entre assombros, pela vez primeira, sente vontade de cair de joelhos. Soa o rumor fatídico dos ventos, anunciando desmoronamentos de mil lagedos sobre mil lagedos, e, ao longe, soam trágicos fracassos de heróis, partindo e fraturando os braços nas pontas escarpadas dos rochedos. Mas, de repente, num enleio doce, qual se num sonho arrebatado fosse, na ilha encantada de cipango tombo, da qual, no meio, em luz perpétua, brilha a árvore da perpétua maravilha, a cuja sombra descansou colombo. Foi nessa ilha encantada de cipango, verde, afetando a forma de um losango, rica, ostentando o amplo floral risonho, que Toscanelli viu o seu sonho extinto, e, como sucedeu a Afonso V, foi sobre essa ilha que extingui meu sonho. Lembro-me bem. Nesse maldito dia, o gênio singular da fantasia convidou-me a sorrir para um passeio. Iríamos a um país de eternas pazes, onde em cada deserto há mil oases, e em cada rocha um cristalino veio. Gozei, numa hora, séculos de afagos, banhei-me na água de risonhos lagos e, finalmente, me cobri de flores. Mas veio o vento que a desgraça espalha e cobriu-me com o pano da mortalha que estou cozendo para os meus amores. Desde então, para cá, fiquei sombrio. Um penetrante corrosivo frio anestesiou-me a sensibilidade. E, a grandes golpes, arrancou as raízes que prendiam meus dias infelizes a um sonho antigo de felicidade. Invoca os deuses salvadores do erro. A tarde morre. Passa o seu enterro. A luz descreve zigue-zagues tortos enviando à terra os derradeiros beijos. Pela estrada feral, dois realejos estão chorando meus amores mortos. Minha treva ocupa toda a estrada longa. O firmamento é uma caverna oblonga, em cujo fundo a Via Láctea existe. E como agora a lua cheia brilha, ilha maldita, vinte vezes a ilha que para todo sempre me fez triste. Fim do poema Seção 49 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mater Como a crisálida emergindo do ovo, para que o campo flórido a concentre, assim, ó mãe, sujo de sangue, um novo ser entre dores te emergiu do ventre. E puseste-lhe, aurindo amplo deleite, no lábio róseo a grande teta farta, fecunda fonte desse mesmo leite que amamentou os éfebos de esparca. Com que avidez ele essa fonte suga? Ninguém mais com a beleza está de acordo do que essa pequenina sanguessuga, bebendo a vida no teu seio gordo. Pois, quanto a mim, sem pretensões, comparo essas humanas coisas pequeninas a um biscuit de que late muito raro, exposto aí à amostra nas vitrinas. Mas o ramo, fragílimo e venusto, que hoje nas débeis gêmulas se esboça, há de crescer, há de tornar-se arbusto e álamo altivo de ramagem grossa. Clara, a atmosfera se encherá de aromas, o sol virá das épocas sadias, e o antigo leão que te esgotou as pomas há de beijar-te as mãos todos os dias. Quando chegar depois tua velhice, batida pelos bárbaros invernos, relembrarás chorando o que eu te disse, à sombra dos sicômoros eternos. Fim do poema Seção 50 A passagem dos séculos me assombra, pra onde irá correndo minha sombra, nesse cavalo de eletricidade? Caminho, e a mim pergunto, na vertigem, quem sou, pra onde vou, qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Em vão, com o grito do meu peito empreco, dos brados meus ouvindo apenas o eco, eu torço os braços numa angústia dolda, e, muita vez, à meia-noite, rio, sinistramente, vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente má de língua envenenada, que tudo que acha no caminho come. Famim, teatra mulher, que a 1 de janeiro sai pra assassinar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Nesta sombria análise das cousas corro, arranco os cadáveres das lousas e as suas partes podres examino. Mas, de repente, ouvindo um grande estrondo, na podridão daquele embrulho hediondo, reconheço assombrado o meu destino. Surpreendo-me, sozinho, numa cova. Então meu desvario se renova, como que abrindo todos os jazigos, a morte em trajes pretos e amarelos, levanta contra mim grandes cutelos e as baionetas dos dragões antigos. E quando vi que aquilo vinha vindo, eu fui caindo, como um sol caindo, de declínio em declínio, e de declínio em declínio, com a gula de uma fera, quis ver o que era. E quando vi o que era, vi que era pó, vi que era estirquilinho. Chegou a tua vez, ó natureza. Eu desafio agora essa grandeza, perante a qual meus olhos se extaziam. Eu desafio desta cova escura, do histerismo danado da tortura, todos os monstros que os teus peitos criam. Tu não és minha mãe, velha nefasta. No teu chicote frio de madrasta, tu me açoitaste vinte e duas vezes. Por tua causa, apodreci nas cruzes, em que pregas os filhos que produzes durante os desgraçados nove meses. Se meadora terrível de defuntos, contra a agressão dos teus contrastes, juntos, a besta que em mim dorme, acorda em berros. Acorda, e após gritar a última injúria, chocalha os dentes, com medonha fúria, como se fosse o atrito de dois ferros. Pois bem, chegou minha hora de vingança. Tu mataste o meu tempo de criança, e de segunda-feira até domingo, amarrado no horror de tua rede, deste-me fogo, quando eu tinha sede. Deixe-te estar, canalha, que eu me vingo. Súbito, outra visão negra me espanta. Estou em Roma, é sexta-feira santa. A treva invade o obscuro orbe terrestre. O Vaticano, em grupos prosternados, com as longas fardas rubras dos soldados, guardam o corpo do divino Mestre. Como as estalactites da caverna, caem no silêncio da cidade eterna a água da chuva em largos fios grossos. De Jesus Cristo resta unicamente um esqueleto. E a gente, vendo-o, a gente sente vontade de abraçar-lhe os ossos. Não há ninguém na estrada da Ripeta. Dentro da igreja de São Pedro, quieta, as luzes funerais arquejam fracas. O vento entoa cânticos de morte. Roma estremece. Além, num rumor forte, recomeça o barulho das matracas. A desagregação da minha ideia aumenta. Como as chagas da morféia, o medo, o desalento e o desconforto paralisam-me os círculos motores. Na eternidade, os ventos gemedores estão dizendo que Jesus é morto. Não. Jesus não morreu. Vive na serra da borborema, no ar de minha terra, na molécula e no átomo. Resume a espiritualidade da matéria. E ele é que embala o corpo da miséria e faz da cloaca uma urna de perfume. Na agonia de tantos pesadelos, uma dor bruta puxa-me os cabelos. Desperto. É tão vazia a minha vida. No pensamento desconexo e falho, trago as cartas confusas de um baralho e um pedaço de cera derretida. Dorme a casa. O céu dorme. A árvore dorme. Eu, somente eu, com a minha dor enorme, os olhos ensangüento na vigília. Me observo, enquanto o horror me corta a fala, o aspecto sepulcral da austera sala e a impassibilidade da mobília. Meu coração, como um cristal, se quebre. O termômetro negue minha febre. Torne-se gelo o sangue que me abraza. E eu me converta na cegonha triste que das ruínas de uma casa assiste ao desmoronamento de outra casa. Ao terminar este sentido poema, onde vazei a minha dor suprema, tenho os olhos em lágrimas imersos. Rola-me na cabeça o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco. Daqui por diante, não farei mais versos. Fim do poema Sessão 51 De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público. Eterna mágoa O homem, por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, O homem, que é triste, para todos os séculos existe, e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo a mágoa a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme. E quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Fim do poema Sessão 52 De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público. Queixas noturnas Quem foi que viu a minha dor chorando? Saio, minha alma sai agoniada. Andam monstros sombrios pela estrada. E pela estrada, entre estes monstros, ando. Não trago sobre a túnica fingida As insígnias medonhas do infeliz Como os falsos mendigos de Paris Na atra rua de Santa Margarida. O quadro de aflições que me consomem O próprio Pedro Américo não pinta. Para pintá-lo, era preciso a tinta Feita de todos os tormentos do homem. Como um ladrão sentado numa ponte Espera alguém, armado de arcabuz Na ânsia incoercível de roubar a luz Estou à espera de que o sol desponte Bati nas pedras de um tormento rude E a minha mágoa de hoje é tão intensa Que eu penso que a alegria é uma doença E a tristeza é minha única saúde Nas minhas roupas, quero até rompê-las Quero, arrancado das prisões carnais Viver na luz dos astros imortais Abraçado com todas as estrelas A noite vai crescendo, apavorante E dentro do meu peito, no combate A eternidade esmagadora bate Numa dilatação exorbitante E eu luto contra a universal grandeza Na mais terrível desesperação É a luta, é o prélio enorme É a rebelião da criatura contra a natureza Para essas lutas uma vida é pouca Ainda mesmo que os músculos se esforcem Os pobres braços do mortal se torcem E o sangue jorra em coalhos pela boca E muitas vezes a agonia é tanta Que rolando dos últimos degraus O Hércules treme e vai tombar no caos De onde seu corpo nunca mais levanta É natural que esse Hércules se estorça E tombe para sempre nessas lutas Estrangulado pelas rodas brutas Do mecanismo que tiver mais força Ah, por todos os séculos vindouros Há de travar-se essa batalha vã Do dia de hoje contra o de amanhã Igual à luta dos cristãos e mouros Sobre histórias de amor O interrogar-me é vão É inútil É improvícuo em suma Não sou capaz de amar mulher alguma Nem a mulher talvez capaz de amar-me O amor tem favos E tem caldos quentes E ao mesmo tempo que faz bem Faz mal O coração do poeta é um hospital Onde morreram todos os doentes Hoje é amargo Tudo quanto eu gosto A benção matutina que recebo É tudo O pão que como A água que bebo O velho tamarindo a que me encosto Vou enterrar agora a harpa boêmia Na atra e assombrosa solidão feroz Onde não cheguem o eco de uma voz E o grito desvairado da blasfêmia Que dentro de minha alma americana Não mais palpite o coração Estarca este relógio trágico Que marca todos os atos da tragédia humana Seja esta minha queixa derradeira Cantada sobre o túmulo de Orfeu Seja este, enfim, o último canto meu Por esta grande noite brasileira Melancolia Estende-me, tu asa És a árvore em que devo reclinar-me Se algum dia o prazer vier procurar-me Diz a este monstro que fugi de casa Fim do poema Seção 53 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Insônia Noite Da mágoa o espírito notâmbulo Passou de certo por aqui chorando Assim, em mágoa Eu também vou passando Sonâmbulo 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 Que voz é esta que a gemer concentro No meu ouvido E que do meu ouvido Como um bemol e como um sustenido Rola impetuosa por meu peito adentro Por que é que este gemido me acompanha Mas dos meus olhos no sombrio palco Súbito surge como um catafalco Uma cidade ou mapa-monde estranha A dispersão dos sonhos vagos reúno Desta cidade Arminho que os cabelos dos velhos embranquecem Por que cumpri o universal de Tami Pois se eu sabia onde morava o vício Por que não evitei o precipício Estrangulando minha carne infame Até que dia o intoxicado aroma Das paixões torpes sorverei contente E os dias correrão eternamente E eu nunca sairei desta Sodoma A proporção que a minha insônia aumenta E heróglifos e esfinges interrogo Mas triunfalmente Nos céus altos Logo toda a alvorada esplêndida se ostenta Vagueio pela noite decaída No espaço a luz de Aldebaran e de Argos Vai projetando sobre os campos largos O derradeiro fósforo da vida O sol, equilibrando-se na esfera Restitui-me a pureza da hematose E então uma interior metamorfose Nas minhas arcas cerebrais se opera O odor da margarida e da begônia Subitamente me penetra o olfato Aqui, neste silêncio e neste mato Respira com vontade a alma campônia Grita a satisfação na alma dos bichos Incenso o ambiente, o fumo dos cachimbos As árvores, as flores, os corimbos Recordam santos nos seus próprios nichos Com o olhar a verde periferia a barco Estou alegre Agora, por exemplo Cercado destas árvores Contemplo as maravilhas reais Do meu pau d'arco Cedo virá, porém, o funerário Atro dragão da escura noite e de onda Em que o tédio, batendo na alma Estronda como um grande trovão extraordinário Outra vez serei pábulo do susto E terei outra vez De em mágoa imerso Sacrificar-me por amor do verso No meu eterno leito de procusto Fim do poema Seção 54 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Barcarola Cantam nautas Choram flautas Pelo mar E pelo mar Uma sereia a cantar Vela o destino dos nautas Espelham-se os esplendores do céu Em reflexos Nas águas fingindo cristais Das mais deslumbrantes cores Em fulvos filões dourados Cai a luz dos astros Por sobre o marítimo horror Como globos estrelados Lá onde as rochas se assentam Fulguram como outros sóis Os flamívomos faróis Que os navegantes orientam Vai uma onda Vem outra onda E nesse eterno Vai e vem Coitadas Não acham quem Quem as esconda As esconda Alegoria tristonha Do que pelo mundo vai Se um sonha e se ergue Outro cai Se um cai Outro se ergue e sonha Mas desgraçado do pobre Que em meio da vida cai Esse não volta Esse vai Para o túmulo Que o cobre Vagueia um poeta Num barco O céu De cima A luzir Como um diamante De ofir Imita a curva De um arco A lua Globo de louça Surgiu Em lúcido véu Cantam Os astros do céu Ouçam E a lua cheia Ouça Ouço do alto A lua cheia Que a sereia Vai falar Haja silêncio No mar Para se ouvir A sereia O que é que ela diz Será uma história De amor feliz Não O que a sereia diz Não é história Nenhuma É como um requiem Profundo De tristíssimos Bemóis Sua voz É igual a voz Das dores Todas do mundo Fecha-te Nesse medonho Reduto De maldição Viajeiro Da extremanção Sonhador Do último sonho Numa redoma Ilusória Cercou-te a glória Falais Mas nunca mais Nunca mais Há de cercar-te Essa glória Nunca mais Sê porém forte O poeta É como Jesus Abraça-te A tua cruz E morre Poeta da morte E disse E porque isto disse O luar no céu Se apagou Súbito O barco tombou Sem que o poeta O pressentisse Vista de luto O universo E Deus Sem lute No céu Mais um poeta Que morreu Mais um coveiro Do verso Cantam nautas Choram flautas Pelo mar E pelo mar Uma sereia Cantar Vela o destino Dos nautas Fim do poema Seção 55 De eu e outras poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Tristezas De um quarto minguante Quarto minguante E embora a lua O aclare Este engenho Pau d'arco É muito triste Nos engenhos Da várzea Não existe Talvez um outro Que se lhe equipare Do observatório Em que eu estou situado A lua magra Quando a noite Cresce Vista através Do vidro azul Parece um Paralelepípedo Quebrado O sono Esmaga O encéfalo Do povo Tenho 300 quilos No epigastro Dorme a cabeça Agora a cara Do astro Lembra a metade De uma casca De ovo Diabo Não ser mais tempo De milagre Para que esta opressão Desapareça Vou amarrar Um pano na cabeça Molhar a minha fronte Com vinagre Aumentam-se-me Então Os grandes medos O hemisfério lunar Se ergue E se abaixa Num desenvolvimento De borracha Variando A ação mecânica Dos dedos Vai-me crescendo A aberração Do sonho Morde-me os nervos O desejo Doudo De dissolver-me De enterrar-me Todo Naquele semicírculo Medonho Mas tudo isto É ilusão De minha parte Quem sabe Se não é Porque não saio Desde que Sexta-feira Três de maio Eu escrevi Os meus Gemidos de arte A lâmpada Estirar Línguas Vermelhas Lambioar No bruto horror Que me arrebata Como um degenerado Psicopata Eis-me a contar O número Das telhas Uma Duas Três Quatro E aos tombos Tonta Sinto a cabeça E a conta Perco E em suma A conta Recomeço Em ânsias Uma Mas novamente Eis-me a perder a conta Sucede A uma tontura Outra tontura Estarei morto E esta pergunta Estranha Responde a vida Aquela grande aranha Que anda tecendo A minha desventura A luz do quarto Diminuindo o brilho Segue todas as fases De um eclipse Começo a ver Coisas de apocalipse No triângulo Escaleno Do ladrilho Deito-me Enfim Ponho o chapéu Num gancho Cinco lençóis Balançam Numa corda Mas aquilo Mortalhas Me recorda E o amontoamento Dos lençóis Desmancho Vêm-me a imaginação Sonhos dementes Ache-me Por exemplo Numa festa Tombo uma torre Sobre a minha testa Caem-me De uma só vez Todos os dentes Então dois ossos Ruídos Me assombram Porventura Verá quem Queira roer-nos Os vermes Já não querem Mais comermos E os formigueiros Já nos desprezaram Figuras espectrais De bocas tronchas Tornam-me O pesadelo Duradouro Choro E quero beber A água do choro Com as mãos Dispostas A feição de conchas Tá uma planta Aquática Submersa Antegozando As últimas delícias Mergulho as mãos Vis raízes Adventícias No algodão quente De um tapete persa Por muito tempo Rolo no tapete Súbito Me ergo A lua é morta Um frio Cai sobre o meu estômago vazio Como se fosse Um copo de sorvete A alta frialdade Me insensibiliza O suor me ensopa Meu tormento É infindo Minha família Ainda está dormindo E eu não posso pedir Outra camisa Abro a janela Elevam-se Fumaças Do engenho enorme A luz Fuge Abundante Em vez do sepulcrar O quarto Minguante Vi que era o sol Batendo Nas vidraças Pelos respiratórios Pelos respiratórios Dos tenros Dos tenros tinorões E da úmida erva Babujada Por baixos Beijos brutos Num humus Feraiz E herática Se ostenta A monarquia Da árvore opulenta Que dá aos homens O óbulo Dos frutos De mim Diverso Rígido E de rastos Com a solidez Do tegumento Sujo Sulca Em diâmetro O solo Um caramujo Naturalmente Pelos matapastos Entretanto Passei o dia Inquieto Ao ouvir Nestes bucólicos Retiros Toda a salva Festal De vinte e um Tiros Que festejou Os funerais De ramleto Rá Minha ruína É pior Do que a de Tebas Quisera ser Numa última Cobiça A fatia Esponjosa De carniça Que os corvos Comem Sobre as jurubebas Porque Longe do pão Com que me nutres Nesta hora Ó vida Em que a sofrer Me enxotas Eu estaria Como as bestas mortas Pendurado No bico Dos abutres Fim do poema Seção 56 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Mistérios de um fósforo Pego de um fósforo Olho 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 O ainda Risco Depois E o que depois Fica E depois Resta É um Ou por outra É mais de um São dois Túmulos Dentro de um carvão Compromísculo Dois são Porque um Certo É do sonho Assíduo Que a individual Psique humana Tece E o outro É o do sonho Altruístico Da espécie Que é o substrato Dos sonhos Do indivíduo E exclamo Ébrio A esvaziar Báquicos Odres Cinza Sintesimada Podridão Miniatura alegórica Do chão Onde os ventres Maternos Ficam podres Na tua clandestina E erma Alma vasta Onde nenhuma Lâmpada Se acende Meu raciocínio Sôfrego Surpreende Todas as formas Da matéria gasta Raciocinar Asiaga Contingência Ser Quadrúpede Andar De quatro pés É mais do que Ser Cristo E ser Moisés Porque é ser animal Sem ter consciência Bêbedo Os beiços Na ânfora Ínfima Harto Mergulho E na ínfima Ânfora Harto Sinto O amargor Específico Do absinto E o cheiro Animalíssimo Do parto E afogo Mentalmente Os olhos Fundos Na amorfia Da cítula Inicial De onde Por epigênese Geral Todos os Organismos São Oriundos Presto Irrupto Através Ovoide E ali No vidro Aparece Amorfo E lúrido Ante Minha massa Encefálica Minguante Todo Gênero Humano Intruterino É o Caos Da Vita Víscera Avarenta Mucosa Nojentíssima De pus A nutrir Diariamente Os fetos Nus Pelas Vilosidades Da placenta Certo O arquitetural E íntegro Aspecto Do mundo O mesmo Inda E que ora O que nele Morre Sou eu Sois vós É todo aquele Que vem de um Ventre inchado Ínfimo Infecto É a flor Dos genealógicos Abismos Zoplasma Pequeníssimo E plebeu De onde O desprotegido Homem Nasceu Para a fatalidade Dos tropismos Depois É o céu Abscóndito Do nada É este Ato Extraordinário De morrer Que há de Na última Edômada Atender Ao pedido Da célula Cansada Um dia Restará Na terra Instável De minha Antropocêntrica Matéria Numa côncava Xícara Funérea Uma colher De cinza Miserável Abro na treva Os olhos Quase cegos Que Mã sinistre Desgraçada Encheu Os olhos Tristes Que meu pai Me deu De alfinetes De agulhas E de pregos Pesam Sobre o meu corpo Oitenta Arráteis Dentro Um dínamo Déspota Sozinho Sob a morfologia De um moinho Move Todos os meus Nervos Vibráteis Cósmico Na aclamação Fim do poema O Lamento das coisas Triste Ainda Ainda Na estática Do nada É o soluço Da forma Ainda imprecisa Da transcendência Que se não realiza Da luz Que não chegou A ser Lampejo É em suma O subconsciente Aí formidando Da natureza Que parou Chorando No rudimentarismo Do desejo Fim do poema Seção 58 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O meu Nirvana No alinhamento Da obscura Forma humana De que Pensando Me desencarcero Foi que eu Num grito De emoção Sincero Encontrei Afinal O meu Nirvana Nessa manumissão Chopin-Hauriana Onde a vida Do humano Aspecto Fero Se desarraiga Eu Feito força Impero Na imanência Da ideia Soberana Destruída A sensação Que oriunda Fora Do tato Infimantena Feridora Destas Tegumentárias Mãos plebeias Gozo O prazer Que os anos Não carcomem De haver Trocado A minha forma De homem Pela imortalidade Das ideias Fim do poema Seção 59 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Caput Immortale A Poetam Na dinâmica asiaga Das descidas Aglomeradamente E em turbilhão Solucem Dentro Do universo Ancião Todas as urbes Siderais Vencidas Morra o éter Cesse a luz Parem as vidas Sobre a pancosmológica Exaustão Reste apenas O acervo Árido E vão Das muscularidades Consumidas Ainda assim A animar O cosmos Ermo Morto O comércio Físico Nefando Ronaldo Aflito Do subliminal Como a última expressão Da dor Sem termo Tua cabeça Há de ficar Vibrando Na negatividade Universal Fim do poema Seção 60 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Apóstrofe A Carne Quando Eu pego Nas carnes Do meu rosto Presinto O fim Da orgânica Batalha Olhos Que o humus Necrófagos Traçalha Diafragmas Decompondo-se Ao sol posto E o homem Negro E heteróclito Composto Onde a alva Flama Psíquica Trabalha Desagrega-se E deixa Na mortalha O tato A vista O ouvido O olfato E o gosto Carne Feixe de mônadas Bastardas Conquanto Enflame O fogo Efêmero Ardas A dardejar Relampejantes Brilhos Dói-me ver Muito embora A alma Te acenda Em tua podridão A herança Horrenda Que eu tenho De deixar Para os meus Filhos Fim do poema Seção 61 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Louvor A unidade Escafandros Arpões Sondas E agulhas Debalde Aplicas Aos heterogêneos Fenômenos E a inúmeros Milênios Num pluralismo Idiondo O olhar Mergulhas Une, pois A irmanar Diamantes E ulhas Com essa intuição Monística Dos gênios A irta Forma Falais Do aire Perênios A transitoriedade Das fagulhas Era a estrangulação Sem retumbância Da multimilenária A dissonância Que as harmonias Siderais Invade Era Numa alta Aclamação Sem gritos O regresso Dos átomos Aflitos Ao descanso Perpétuo Da unidade Fim do poema Seção 62 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O pântano Podem vê-lo Sem dor Neus semelhantes Mas Para mim Que a natureza Escuto Este pântano É o túmulo Absoluto De todas As grandezas Começantes Larvas Desconhecidas De gigantes Sobre o seu leito De peçonha E luto Dormem Tranquilamente O sono Bruto Dos superorganismos Indenfantes Em sua estagnação Arde uma raça Tragicamente À espera De quem passa Para abrir-lhe As escâncaras À porta E eu sinto A angústia Dessa raça ardente Condenada A esperar Perpetuamente No universo Esmagado Da água morta Fim do poema Sessão 63 De Eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Suprême convulsion O equilíbrio Do humano pensamento Sofre também A súbita ruptura Que produz Muita vez Na noite escura A convulsão Meteórica Do vento E a alma O obnóxio Quietismo Sonolento Rasga E opondo-se À inércia É a essência Pura É a síntese É o transunto É a abreviatura De todo O ubiquitário Movimento Sonho Libertação Do homem cativo Ruptura Do equilíbrio Subjetivo Ah Foi teu beijo Convulsionador Que produziu Este contraste Fundo Entre a abundância Do que eu sou No mundo E o nada Do meu homem interior Fim do poema Seção 64 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A um germem Começaste a existir Geleia crua E has de crescer No teu silêncio Tanto Que é natural Ainda algum dia O pranto Das tuas Concressões Plásmicas Flua A água Em conjugação Com a terra nua Vence o granito Deprimindo-o O espanto Convulsiona Os espíritos E entanto Teu desenvolvimento Continua Antes Geleia humana Não progridas E em retrogradações Indefinidas Volvas A antiga Inexistência Calma Antes o nada Ó germem Que ainda haveres De atingir Como germem De outros seres Ao supremo Infortunio De ser alma Fim do poema Seção 65 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Natureza íntima Ao filósofo Farias Brito Cansada De observar-se Na corrente Que os acontecimentos Refletia Reconcentrando-se Em si mesma Um dia A natureza Olhou-se Interiormente Baldada Introspecção Numenalmente O que ela Em realidade Ainda sentia Era a mesma Imortal monotonia De sua face externa Indiferente E a natureza Disse Com desgosto Terei somente Por ventura Rosto Serei apenas Mera Crusta Espessa Pois é possível Que eu Causa do mundo Quanto mais Em mim mesma Me aprofundo Menos Interiormente Me conheça Fim do poema Seção 66 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A floresta A floresta Em vão Com o mundo Da floresta Privas Todas as Hermenêuticas Sondagens Ante o hieroglifo E o enigma Das folhagens São absolutamente Negativas Araucárias Traçando arcos De ogivas Bracejamentos De álamos Selvagens Como um convite Para estranhas Viagens Tornam todas As almas Pensativas Há uma força Vencida Nesse mundo Todo o organismo Florestal Profundo É dor Viva Trancada Num disfarce Vivem só Nele Os elementos Broncos As ambições Que se fizeram Troncos Porque nunca Puderam Realizar-se Fim do poema A meretriz A rua Dos destinos Desgraçados Faz medo O vício Estruge Ouvem-se Os brados Da danação Carnal Lúbrica A lua Na sodomia Das mais Negras Bodas Desarticula-se Em Coreias Doldas Uma mulher Completamente Nua É a meretriz Que de cabelos Ruivos Bramando Ébria E laciva Hórridos Ruivos Na mesma Esteira Pública Recebe Entre farraparias E esplendores O eretismo Das classes Superiores E o orgasmo Bastardíssimo Da plebe É ela Que aliando A luz Do olhar Protervo O indumento Vilíssimo Do servo Ao brilho Da augustal Toga Pretesta Sente Alta noite Em contorções Sombrias Na vacuidade Das entranhas Frias O esgotamento Intrínseco Da besta É ela Que irta A arquivar Credos Desfeitos Com as mãos Chagadas Espremendo Os peitos Reduzidos Por fim A âmbulas Moles Sofre Em cada Molécula A angústia Alta De haver Secado Como o estepe A falta Da água Criadora Que alimenta As proles É ela Que arremassada Sobre o rude Despenhadeiro Da crepitude Na vizinhança A ziaga Dos ossuários Representa Através Os meus sentidos A escuridão Dos gineceus Falidos E a desgraça De todos Os ovários Irrita-se-lhe A carne A meia-noite Espicaça A ignominha Excita O açoite Do incêndio Que lhe inflama A língua espúria E a mulher Funcionária Dos instintos Com a roupa Marfanhada E os beiços Tintos Gane Instintivamente De luxúria Navio Para o qual Todos os portos Estão fechados Urna De ovos Mortos Chão De onde Uma só Planta Não rebenta Ela De bruços Bêbada De gozo Saciando Os geotropios Pavoroso De unir O corpo A terra Famulenta Nesse Espolinhamento Repugnante O esqueleto Irritado Da bacante Estrala Lembra O ruído Arto Azurrague A ver Gastar Ásperos Dorsos Grossos E é Aterradora Essa alegria De ossos Pedindo ao Sensualismo Que os Esmague É o Pseudo Regozijo Dos Eunucos Por natureza Dos que São caducos Desde que A mãe comum Lhes deu Início É a dor Profunda Da incapacidade Que pela Própria Hereditariedade A lei Da seleção Disfarça Em vício É o Júbilo Aparente Da alma Quase A eclipsar-se No horror Da ossídua Fase Esterilizadora De órgãos É o Hino Da matéria Incapaz Filha Do inferno Pagando Convolúpia O crime Eterno De não ter sido Fiel Ao seu Destino É o Desespero Que se faz Bramido De anelo Animalíssimo Incontido Mais que a Vaga Incoercível Na água Oceânica É a Carne Que já Morta Essencialmente Para a Finalidade Transcendente Gera o Prodígio Anímico Da insânia Nas frias Antecâmaras Do nada O fantasma Da fêmea Castigada Passa agora Ao clarão Da lua Acesa E é seu Corpo Expiatório Alvo E desnudo A síntese Eucarística De tudo Que não Se realizou Na natureza Antigamente Aos tácitos Apelos Das suas Carnes E dos seus Cabelos Na ótica Abreviatura De um Reflexo Fungia Em cada Humana Nebulosa Toda a Sensualidade Tempestuosa Dos apetites Bárbaros Do sexo O atavismo O atavismo Das raças Sibaritas Criando Concupiscências Infinitas Como eviterno Lobo Insatisfeito Na homofagia De onda Que o consome Vinha saciar A milenária Fome Dentro das Abundâncias Do seu Leito Toda a Libidinagem Dos Mormaços Americanos Fluía-lhe Dos braços Irradiava-se-lhe Írcica Das veias E em torrencialidades Quentes E úmidas Gorda A escorrer-lhe Das artérias Úmidas Lembrava Um transbordar De ânforas Cheias A hora Da morte Acende-lhe O intelecto E a úmida Habitação Do vício Abjecto Afluem Milhões De sóis Rubros Radiando Resíduos Memoriais Tornam-se Luzes Fazem-se Ideias E ela vê As cruzes Do seu Martirológio Miserando Inícios Atrofiados De ética Ânsia De perfeição Sonhos De culminância Libertos Da ancestral Modorra Calma Saem Da infância Embrionária E hernem-se Adultos Lançando a sombra Horrível Dos seus Vultos Sobre a noite Fechada Daquela alma É o sublevantamento Coletivo De um mundo Inteiro Que aparece vivo Numa cenografia De diorama Que momentaneamente Luz fecunda Brilha Na prostituta Moribula Como a fosforescência Sobre a lama É a visita É a visita alarmante Do que outrora Na abundância Prosperrima Da aurora Pudera progredir Talvez Dê certo Mas Que a distrito A inferior Plasma Inconsulte Ficou rolando Como aborto Inútil Inútil Como o do deserto Vede A prostituição Ofíde A asiaga Cujo tóxico Em estila Infâmia E a estraga Na delinquência Impune Agarrou-se-lhe Aos seios Impudicos Como o abraço Mortífero Do ficus Sugando a seiva Da árvore Que se uniu Enroscou-se-lhe Aos abraços Com tal gosto Mordeu-lhe A boca E o rosto Ser meretriz Depois do túmulo A alma Roubada A irta Quietude Da urbe calma Onde se extinguem Todos os escolhos E condenada Ao trágico Ditame Oferecer-se A bicharia Infame Com a terra Do sepulcro A encher-lhe Os olhos Sentir a língua Aluir-se-lhe Na boca E com a cabeça Sem cabelos Oca Na horrorosa Avulsão Da forma nívea Dizer ainda Palavras de Lassívia Fim do poema Sessão 68 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Guerra Guerra É esforço É inquietude É ânsia É transporte É a dramatização Sangrenta e dura Da avidez Com que o espírito Procura Ser perfeito Ser máximo Ser forte É a subconsciência Que se transfigura Em volição Com flagradora É a coorte Das raças Todas Que se entrega À morte Para a felicidade Da criatura É a obsessão De ver sangue É o instinto Horrendo De subir Na ordem cósmica Descendo A irracionalidade Primitiva É a natureza Que no seu arcano Precisa de encharcar-se Em sangue humano Para mostrar aos homens Que está viva Fim do poema Seção 69 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O sarcófago Senhor da alta Hermenêutica Do fado Perlustra o átrium Da morte É frio o ambiente E a chuva Corta inesoravelmente O dorso De um sarcófago Molhado Ah Ninguém ouve O soluçante brado De dor profunda A sérima E latente Que o sarcófago Ereto E imóvel Sente Em sua própria Sombra Sepultado Dói-lhe Quem sabe Essa grandeza horrível Que em toda Sua máscara Se expande A humana Comoção Impondo-a Inteira Dói-lhe Em suma Perante O incognoscível Essa fatalidade De ser grande Para guardar Unicamente Poeira Fim do poema Seção 70 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Hino a dor Dor Saúde dos seres Que se fanam Riqueza da alma Psíquico tesouro Alegria Das glândulas Do choro De onde todas As lágrimas Emanam És suprema Os meus átomos Se ufanam De pertencerte Ó dor Ancoradouro Dos desgraçados Sol do cérebro Ouro De que as próprias Desgraças Se engalanam Sou teu amante Ardo em teu corpo Abstrato Com os corpúsculos Mágicos Do tato Prendo a orquestra De chamas Que executas E assim Sem convulsão Que me alvoroce Minha maior ventura É estar de posse De tuas claridades Absolutas Fim do poema Seção 71 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Última Uício Quando o homem Resgatado da cegueira Vir Deus Um simples grão De argila errante Terá nascido Nesse mesmo instante A mineralogia Derradeira A impérvia Escuridão Obnubilante Há de cessar Em sua glória Em sua glória inteira Deus resplandecerá Dentro da poeira Como um gasofilácio De diamante Nessa última visão Já subterrânea Um movimento universal De insânia Arrancará da insciência O homem precito A verdade Virá das pedras mortas E o homem Compreenderá Todas as portas Que ele ainda Tem de abrir Para o infinito Fim do poema Seção 72 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Aos meus filhos Na intermitência Da vital canseira Sois vós Que sustentais Força alto exígio Com o vosso Catalítico prestígio Meu fantasma De carne passageira O vulcão Da bioquímica fogueira Destruiu-me Todo o orgânico Fastígio Daí-me asas Pois Para o último remígio Daí-me alma Pois Para a hora Derradeira Com minâncias Humanas Indo obscuras Expressões Do universo Radioativo Íons emanados Do meu próprio Ideal Benditos vós Que em épocas Futuras Há vez de ser No mundo Subjetivo Minha continuidade Emocional Fim do poema A dança da Psique A dança Encéfalos Acesos Começa A carne é fogo A alma arde As passos As cabeças As mãos Os pés E os braços Tombam Cedendo a ação De ignutos Pesos É então Que a vaga Dos instintos Presos Mãe de esterilidades E cansaços Atira os pensamentos Mais devassos Contra os ossos Cranianos Indefesos Subitamente A cerebral Coreia Para O cosmos Sintético Da ideia Surge Emoções Extraordinárias Sinto Arranco Do meu crânio As nebulosas E acho Um feixe De forças Prodigiosas Sustentando Dois monstros A alma E o instinto Fim do poema Sessão 74 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público O poeta Do Ediondo Sofro Aceleradíssimas Pancadas No coração Ataca A minha existência A mortificadora Coalescência Das desgraças Humanas Congregadas Em alucinatórias Cavalgadas Eu sinto Então Sondando-me A consciência A ultra-inquisitorial Clarividência De todas as Neuronas Acordadas Quanto me dói No cérebro Esta sonda Ah Certamente Eu sou A mais hedionda Generalização Do desconforto Eu sou Aquele Que fico Sozinho Cantando Sobre os ossos Do caminho A poesia De tudo Quanto é morto Fim do poema Seção 75 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A fome E o amor A um monstro Fome E na ânsia Voraz Que a ávida Aumenta Receando Outras Mandíbulas A esbanjem Os dentes Antropófagos Que rangem Antes da Refeição Sanguinolenta Amor E a satirias E a satirias E sedenta Fugindo Enquanto as almas Se confrangem Todas as danações Sexuais Que abrangem A apolínica Besta Famulenta Ambos assim Tragando Ambiência Vasta No desembestamento Que os arrasta Super excitadíssimos Os dois Representam No ardor Dos seus assomos A alegoria Do que outrora Fomos E a imagem Bronca Do que em dois De sois Fim do poema Seção 76 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Homo Infimus Homem Carne sem luz Criatura cega Realidade geográfica Infeliz O universo Calado Te renega E a tua Tua própria Boca Te maldiz O númeno E o fenômeno O alfa E o ômega Amarguram-te Hebdômadas Hostis Passam Teu coração Se desagrega Sangram-te Os olhos E entretanto Riz Fruto Injustificável Dentre os frutos Montão De estercorar E argila Preta Excrescência De terra Singular Deixa a tua Alegria Aos seres brutos Porque Na superfície Do planeta Tu só tens Um direito O de chorar Fim do poema Seção 77 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Minha finalidade Turbilhão Turbilhão Teleológico Incoercível Que força Alguma Inibitória A calma Levou-me O crânio E pôs-lhe Dentro A palma Dos que amam Aprender O inapreensível Pré-determinação O cronismo eterno A fórmula De todos os destinos Fim do poema Fim do poema Dentro A cuspir escórias De fulgida limalha Dardejando Centelhas Transitórias No horror Da metalúrgica Batalha O ferro Chiava E ria Ria Num sardonismo Doloroso De ingênita Amargura Da qual Bruta Provinha Como De um negro Cáspio De água Impura A multissecular Desesperança De sua Espécie Abjeta Condenada A uma Estática Mesquinha Ria Com essa Metálica Tristeza De ser Na natureza Onde a matéria Avança E a substância Caminha Aceleradamente Para o gozo Da integração Completa Uma consciência Eternamente Obscura O ferro Continuava A chiar E a rir E eu Nervoso Irritado Quase com febre Ao ouvir Cada átomo De ferro Contra Incude Esmagado Sofrer Berrar Tinir Compreendia Por fim Que aquele Berro A substância Inorgânica Arrancado Era a dor Do minério Castigado Na impossibilidade De reagir Era um cosmos Inteiro Sofredor Cujo Negror Profundo Astro Nenhum Exorna Gritando Na bigorna Asperamente A sua Própria Dor Era Erguido Do pó Inopinadamente Para que a Vida Quente Da sinergia Cósmica Desperte A ansiedade De um mundo Doente De ser Inerte Cansado De estar Só Era a Revelação De tudo Que ainda Dorme No metal Bruto Ou na Geneia Informe No parto Primitivo Da criação Era o Ruído Clarão O ígneo Jato Vulcânico Que Atravessando A absconça Cripta Enorme De minha Cavernosa Subconsciência Punha Em clarividência Intramoleculares Sóis Acesos Perpetuamente As mesmas Formas Presos Agarrados A inércia Do inorgânico Escravos Da coesão Repuxaram Minha boca Hórridos Trismos Eu sentia Afinal Essa angústia Alarmante Própria De alienação Raciocinante Cheia De ânsias E medos Com crispações Nos dedos Piores Que os paroxismos Da árvore Que a atmosfera Outriz Destronca Ao ouvir Todo esse cosmos Potencial Preso Aos mineralógicos Abismos Angustiado E arquejante A debater-se Na estreiteza Bronca De um bloco De metal Como que a forja Tétrica Num estridor De estrago Executava Em lúgubre Crescendo A antífona Assimétrica E o incompreensível Wagnerismo asiago De seu destino Horrendo Ao clangor De tais Carmes De martírio Em cismas Negras Eu recaio Imerso Buscando No delírio De uma imaginação Convulsionada Mais revolta Talvez Do que a onda Atlântica Compreender A semântica Dessa aleluia Bárbara Gritada As margens Glacialíssimas Do nada Pelas coisas Mais brutas Do universo Fim do poema Seção 79 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Noli me tangere A exaltação emocional do gozo O amor A glória A ciência A arte E a beleza Servem de combustíveis A ira acesa Das tempestades Do meu ser nervoso Eu sou Por consequência Um ser monstruoso Em minha arca Encefálica Indefesa Choram As forças Más Da natureza Sem possibilidades De repouso Agregados Anômalos Malditos Despedaçam-se Mordem-se Com gritos Nas minhas Camas Cerebrais Funérias Ai Não toqueis Em minhas faces Verdes Sob pena Homens felizes De sofrerdes A sensação De todas as misérias Fim do poema Seção 80 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O canto dos presos Troa A alardear Bárbaros Sons abstrusos O epitalâmio Da suprema falta Entuado Asperamente Em voz Muito alta Pela promiscuidade Dos reclusos No Wagnerismo Desses sons Confusos Em que o mal Se engrandece E o ódio Se exalta Uiva A luz De fantástica Ribalta A ignomínia De todos Os abusos É a prosódia Do cárcere É a partênia Aterradoramente Heterogênea Dos grandes Transviamentos Subjetivos É a saudade Dos erros Satisfeitos Que não cabendo Mais dentro Dos peitos Se escapa Pela boca Dos cativos Fim do poema Sessão 81 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Aberração Na velhice Na velhice automática E na infância Hoje Ontem Amanhã Em qualquer era Minha hibridez É a súmula Sincera Das defectividades Da substância Criando na alma A estesia Abstrusa Da ânsia Como o belerofonte Com a quimera Mato O ideal Cresto O sonho Achato A esfera E acho O dor de cadáver Na fragrância Chamo-me Aberração Minha alma É um misto De anomalias Lúgubres Existo Como o cancro A exigir Que os sãos Enfermem Terço a infâmia Urdo O crime Engendro O lodo E nas mudanças Do universo Todo Deixo inscrita A memória Do meu germe Fim do poema Sessão Oitenta e dois De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público Vítima Do Dualismo Ser Miserável Dentre Os Miseráveis Carrego Em minhas Células Sombrias Antagonismos Irreconciliáveis E as mais Opostas Idiosincrasias Muito mais Cedo Do que o Imagináveis Eis-vos Minha alma Enfim Dada As bravias Cóleras Dos dualismos Implacáveis E a gula Negra Das antinomias Psique Biforme O céu E o inferno Absorvo Criação A um tempo Escura E cor De rosa Feita Dos mais Variáveis Elementos Ceva-se Minha carne Como um Corvo A simultaneidade Ultramonstuosa De todos os Contastes Famulentos Fim do poema Sessão 83 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Ao Luar Quando A noite O infinito Se levanta A luz do luar Pelos caminhos Quedos Minha tátil Intensidade É tanta Que eu sinto A alma Do cosmos Nos meus dedos Quebro Quebro a custódia Dos sentidos Tredos E a minha mão Dona Por fim De quanta Grandeza O orbe Estrangula Em seus segredos Todas as coisas Íntimas Suplanta Penetro Agarro Ao escuto Apreendo Invado Nos paroxismos Da hiperestesia O infinitésimo E o indeterminado Transponho Ousadamente O átomo rude E transmudado Em rutilância fria Encho o espaço Com a minha plenitude Fim do poema Sessão 84 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Há um epilético Perguntarás quem sou? Ao suor que te unta A dor que os queixos Te arrebenta Aos trismos Da epilepsia Horrenda E nos abismos Ninguém Responderá Tua pergunta Reclamada Por negros Magnetismos Tua cabeça Há de cair Defunta Na aterradora Operação conjunta Da tarefa animal Dos organismos Mas Após O antropófago Alambique Em que é mister Todo teu corpo Fique Reduzido A excreções De sane e lodo Como a luz Que arde Virgem Num monturo Tu has de entrar Completamente puro Para a circulação Do grande todo Fim do poema Seção 85 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Canto de onipotência Canto de onipotência Cloto Atropos Tifon Láquesis Siva E acima deles Como um astro A arder Na hiperculminação Definitiva O meu Supremo Extraordinário Ser Em minha Sobre-humana Retentiva Brilhavam Como a luz Do amanhecer A perfeição virtual Tornada viva E o embrião Do que podia Acontecer Por antecipação Divinatória Eu Projetado Muito além Da história Sentia Dos fenômenos O fim A coisa em si Movia-se Aos meus brados E os acontecimentos Subjugados Olhavam Como escravos Para mim Fim do poema Seção 86 De Eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Minha árvore Olha É um triângulo Estéreo De inviestrada Como que a erva Tem dor Roem Na amarguras Talvez humanas E entre rochas Duras Mostra ao cosmos A face Degradada Entre os pedroços Maus Dessa morada É que As apalpadelas E as escuras Hão de encontrar As gerações Futuras Só Minha árvore Humana Desfolhada Mulher nenhuma Afagará Meu tronco Eu não me abalarei Nem mesmo Ao ronco Do furacão Que rábido Remunha Folhas E frutos Sobre a terra Ardente Hão de encher Outras árvores Somente Minha desgraça De ficar sozinha Fim do poema Seção 87 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Anseio Quem sou eu Neste ergástulo Das vidas Danadamente A soluçar De dor Trinta trilhões De células Vencidas Nutrindo Uma efeméride Interior Branda Entanto A afagar Tantas feridas A áurea Manta Almatúrgica Do amor Traça Nas minhas Formas Carcumidas A estrutura De um mundo Superior Alta noite Esse mundo Incoerente Essa elementaríssima Semente Do que hei de ser Tenta transpor O ideal Grita em meu grito Alarga-se Em meu austo E ai Como eu sinto Do esqueleto exausto Não poder Dar-lhe vida material Fim do poema Seção 88 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público A mesa Cedo a sofrer E dão do estômago É a hora de comer Coisa e de onda Corro E agora Antegozando A ensanguentada Presa Rodeado Pelas moscas Repugnantes Para comer-me Os próprios Semelhantes Eis-me Sentado à mesa Como porções De carne morta Ai Como Os que como eu Tem carne Com este assomo Que a espécie humana Em comer carne Tem Como E pois Que a razão Me não reprime Possa a terra Vingar-se Do meu crime Comendo-me também Fim do poema Seção 89 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Mãos Há mãos que fazem medo Feias agregações Pentagonais Umas Em sangue Há delinquentes Natos Assinalados Pelo Mancinismo Pertencentes Talvez Outras Negras Há farpas De rochedo Completamente Iguais Mãos de linhas Análogas E anfratos Que a natureza Onicriadora Fez Em contraposição E antagonismo As da estrela As da neve As dos cristais Mãos Que adquiriram Olhos Pituitárias Olfativas Tentáculos Sutis E a noite Vão cheirar Quebrando portas O azul Gazofilácio Silencioso Dos tálanos Cristãos Mãos Adúlteras Mãos Mais sanguinárias E estupradoras Do que os bisturis Cortando a carne Em flor Das crianças Mortas Monstruosíssimas Mãos Que apalpam E olham Com lacívia E gozo A pureza Dos corpos Infantins Fim do poema Seção 90 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Revelação 1 Escafandrista De insondado oceano Sou eu Que aliando Buda Ou Sibarita Penetra a essência Plásmica infinita Mãe promíscua Do amor E do ódio Insano Sou eu Que irto Aoscultando O absconso arcano Por um poder De acústica Esquisita Ouço Um universo Incioso Que se agita Dentro de cada Pensamento humano No abstrato abismo Equório Em que me inundo Sou eu Que revolvendo O ego profundo E a escuridão Dos cérebros Medonhos Restituo Triunfalmente A esfera calma Todos os cosmos Que circulam Na alma Sob a forma Embriológica De sonhos 2 Treva e fulguração Sane e perfumo Massa palpável E éter Desconforto E ataraxia Feto vivo E aborto Tudo a unidade Do meu ser Resume Sou eu Que atiando Da alma O ossido Lume Apreendo Em cisma Abismador Absurdo A potencialidade Do que é morto E a eficácia Prolífica Do estrume Ah Sou eu Que transpondo A escarpa angusta Dos limites Orgânicos estreitos Dentro dos quais Recalco Em vão Minha ânsia Sinto bater Na putrecível Crusta Do tegumento Que me cobre Os peitos Toda a imortalidade Da substância Fim do poema Sessão 91 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Versos a um coveiro Numerar sepulturas E carneiros Reduzir carnes podres Algarismos Tal é Sem complicados Silogismos A aritmética De onda Dos coveiros Um Dois Três Quatro Cinco Esoterismos Da morte E eu vejo Um fulge Dos letreiros Na progressão Dos números Inteiros A gênese De todos Os abismos Ó Pitágoras Da última Aritmética Continua a contar Na paz Assética Dos estábidos Carneiros Sepulcrais Tílias Cérebros Crânios Rádios E números Porque infinita Como os próprios números A tua conta Não acaba mais Fim do poema Seção 92 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Trevas Haverá Por hipótese Nas dienas Luz bastante Fulmínia Que transforme Dentro da noite Cavernosa e enorme Minhas trevas Anímicas Serenas Raio horrendo Haverá Que as rasgue Apenas Não Porque na abismal Substância informe Para convulsionar A alma que dorme Todas as tempestades São pequenas Há de a terra Vibrar Na ardência Infinda Do éter Em branca luz Transubstanciado Rotos os nimbos Maus Que obstruem A esmo A própria esfíngea De falar-vos ainda E eu Somente eu Hei de ficar Trancado Na noite Aterradora De mim mesmo Fim do poema Seção 93 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público As montanhas As montanhas Trágico de altura A cruz E a cruz E a cruz E a cruz Terçuta Da síntese Derrota Na atual Força Integérrima Da massa É a subversão Universal Que ameaça A natureza E em noite Aziaga E inota Destrói A ebulição Que a água Alvorota E põe Todos os astros Na desgraça São despedaçamentos Derrubadas Federações Sidéricas Quebradas E eu só O último ser Pelo orbe Adiante Espião Da cataclísmica Surpresa A única luz Tragicamente Acesa Na universalidade Agonizante Fim do poema Sessão 95 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre e Vox Está em domínio público Anal A Heitor Lima Sôfrega Ao sanduír Que esporam Guerreiro Zarpa A íngreme Cordoalha Úmida Fica Lambilhaquilha A espunha Onda Impudica E ebre Os tritões Babando Aura Em lixeiro Na glauca Artelequória Ou estaleiro Ergue a alta Mastriação Que o éter Indica E estende Os braços Da madeira Rica Para as populações Do mundo inteiro Aguarda A ampla Reentrância De angra Horrenda Para E a amarra Agarrada A âncora Sonha Mágoas Se as tem Subjúbias Ou disfarcias E não Não haver Uma alma Que lhe entenda A angústia Transoceânica Medonha O rangido De todas As incharcias Fim do poema Seção 96 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Volúpia Imortal Cuidas Que o genesíaco Prazer Fome Do átomo E o rítmico Transporte De todas As moléculas Aborte Na hora Em que a nossa Carne Apodrecer Não Essa luz Radial Em que arde O ser Para a perpetuação Da espécie Forte Tragicamente Ainda Depois da morte Dentro dos ossos Continua a arder Surdos Destarte A apóstrofes E brados Dos nossos esqueletos Descarnados Em convulsivas Contorções Sensuais Aurindo O gás sulfídrico Das covas Com essa volupe Das ossadas Novas Onde ainda Se apertar Cada vez Mais Fim do poema Seção 97 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público O fim das coisas Pode o homem bruto Adstrito A ciência grave Arrancar Num triunfo Surpreendente Das profundezas Do subconsciente O milagre estupendo Da aeronave Rasgue os broncos Basaltos negros Cave Sôfrego O solo sáxio E na ânsia artente De perscrutar O íntimo Do orbe Invente A lâmpada Aflogística De Davi Em vão Contra o poder Criador do sonho O fim das coisas Mostra-se medonho Como o desaguador O atro de um rio E quando ao cabo Do último milênio A humanidade vai pesar Seu gênio Encontra um mundo Que ela encheu Vazio Fim do poema Seção 98 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Viagem De um vencido Noite Cruzes na estrada Aves com frio E enquanto eu tropeçava Sobre os paus A efígie apocalíptica Do caos Dançava no meu cérebro sombrio O céu estava horrivelmente preto E as árvores magríssimas Lembravam pontos de admiração Que se admirava De ver passar ali Meu esqueleto Sozinho Uivando Hoffmanicos dizeres Aprazia-me assim Na escuridão Mergulhar Minha exótica visão Na intimidade Numenal dos seres Eu procurava Com uma vela acesa O feto original De onde decorrem Todas essas moléculas Que morrem Nas transubstanciações Da natureza Mas o que meus sentidos Aprendiam Dentro da treva lúgubre Era só o ocaso Sistemático de pó Em que as formas humanas Se sumiam Reboava Num ruidoso burburinho Bruto Análogo ao peã De Márcio e os brados A rebeldia Dos meus pés danados Nas pedras Resignadas do caminho Sentia estar pisando Com a planta ávida Um povo De radículas Embriões Prestes a arrebentar Como vulcões Do ventre equatorial Da terra grávida Dentro de mim Como num chão Profundo Choravam Com soluços Quase humanos Convulsionando Céus Almas E oceanos As formas Microscópicas Do mundo Era a larva Agarrada A desconsas Lândes Era o abjeto Vibrião Rudimentar Na impotência Angustiosa De falar Do desespero De não serem Grandes Vim a minha boca Assim Na ânsia Dos fárias Como o protesto De uma raça Invicta O brado Emocionante De vindicta Das sensibilidades Solitárias A longanimidade O vilipêndio A abstinência E a luxúria O bem E o mal Ardiam No meu orco Cerebral Uma crepitação Própria De incêndio Em contraposição A paz funéria Doía Profundamente No meu crânio Esse funcionamento Simultâneo De todos os conflitos Da matéria Eu Perdido No cosmos Me tornara A assembleia Belígera Malsã Onde Hormuz Guerreava Com a irmã Na discórdia Perpétua Do samsara Já me fazia medo Aquela viagem A carregar Pelas ladeiras Tétricas Na óssea Armação Das vértebras Simétricas A angústia Da biológica Engrenagem No céu De onde se vê O homem De rastros Brilhava Vingadora A esclarecer As manchas Subjetivas Do meu ser A espionagem Fatídica Dos astros Sentinelas De espíritos E estradas Noite alta Com a sidérica Lanterna Eles entravam Todos Na caverna Das consciências Humanas Mais fechadas Ao castigo Daquela Rutilância Maior Que o olhar Que perseguiu Cain Cumpria Cumpria Se afinal Dentro De mim O próprio Sofrimento Da substância Como quem Traz ao dorso Muitas cargas Eu sofria Ao colher Simples Gardênia A multiplicidade Heterogênea De sensações Diversamente Amarras Mais Das árvores Frias Como lousas Fluía Horrenda E monótona Uma voz Que parecia Vir da alma Das coisas Se todos Os fenômenos Complexos Desde a consciência Antítese Dos sexos Vem de um Dínamo Fluídico De gás Se hoje Obscuro Amanhã Píncaros Galgas A humildade Botânica Das algas De que Grandeza Não será Capaz Quem sabe Enquanto Deus Jeová Ociva Oculta Tua Força Cognitiva Fenomenalidades Que hão De vir Se a contração Que hoje Produz O choro Não há de ser No século Vindouro Um simples Movimento Para rir Que espécies Outras Do Equador Aos polos Na prisão Milenária Dos subsolos Rasgando Avidamente Humus Maussão Não trabalham Com a febre Mais bravia Para erguer Na ânsia cósmica A energia A última etapa Da objetivação É inútil Pois Que a espiar Enigmas Gêntres Na química Genésica Dos ventres Porque em todas As coisas Afinal Crânio Ovário Montanha Árvore Iceberg Tragicamente Diante Do homem Se ergue A esfinge Do mistério Universal A própria Força Em que teu ser Se expande Para esconder-se Nessa esfinge Grande Deu-te Ó mistério Que se não Traduz Neste astro Ruim De tênebras E abrólhos A efeméride Orgânica Dos olhos E o simulacro Atordoador Da luz Por isto Ó filho Dos terráqueos Limos Nós Arvoredos Desterrados Rimos Das vãs De atribes Com que aturde Zoar Rimos Isto é Choramos Por quem suma Ir da desgraça Que de ti Ressuma É quase a mesma Coisa Que chorar As vibrações Daquele horrível Carne Que o dispêndio Nervoso Era tamanho Que eu sentia No corpo Um vácuo Estranho Como uma boca Súfrega Esvaziar-me Na avançada Epilética Dos medos Cria ouvir A escalar Céus E apogeus A voz Cavernosíssima De Deus Reproduzida Pelos arvoridos Agora Astro Decrépito Em destroços Eu Desgraçadamente Magro A erguer-me Tinha necessidade De esconder-me Longe Da espécie Humana Com os meus Ossos Estava apenas Na minha alma bruta Onde frutificar Outrora o amor Uma volicional Fome interior De renúncia Budística Absoluta Porque Naquela noite De ânsia E inferno Eu fora Alheio A mundanário Ruído A maior expressão Do homem vencido Diante da sombra Do mistério eterno Fim do poema A noite A nebulosidade ameaçadora Toda o éter Mancha gleba Agride os rios E urde amplas teias De carvões sombrios No ar que álacre radiante A instantes Fora A água Transubstancia-se A onda estoura Na negridão Do oceano E entre os navios Troa Bárbara Zoada De ais bravios Extraordinariamente Atordoadora A custódia Do anímico Registro A planetária Escuridão Se anexa Somente Iguais A espiões Que acordam cedo Ficam brilhando Com fulgor Sinistro Dentro Da treva Onímoda E complexa Os olhos Fundos Dos que estão Com medo Fim do poema Sessão De eu E outras Poesias De augusto Dos anjos A obsessão Do sangue Acordou Vendo o sangue Horrível O osso Frontal Em fogo Ia talvez Morrer Disse Olhou-se No espelho Era tão Moço Ah Certamente Não podia Ser Levantou-se E eis Que viu Antes do Almoço Na mão Dos açougueiros A escorrer Fita rubra De sangue Muito grosso A carne Que lhe havia De comer No inferno Da visão Alucinada Viu Montanhas De sangue Enchendo A estrada Viu Vísceras Vermelhas Pelo chão E amou Com um berro Bárbaro De gozo O monocromatismo Monstruoso Daquela Universal Vermelhidão Fim do poema Seção 101 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público Vox Victimai Morto Consciência Quieta Ágil Assassino Que me Acabou Dando-me Ao corpo Vão Esta Volúpia De ficar No chão Fruindo Na tabidez Sabor Divino Espiando Meu cadáver Ressupino No mar Da humana Proliferação Outras Cabeças Aparecerão Para compartilhar Do meu destino Na festa Genetliaca Do nada Abraço-me Com a terra Atormentada Em contubernio Convulsionador E ai Como é boa Estavolupio Obscura Que ue os ossos Cansados Da criatura Ao corpo Ubiquitário Do Criador Fim do poema Sessão 102 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público O último Número Hora Da Minha Morte Irta Ao meu lado A ideia Estertorava-se No fundo Do meu Entendimento Moribundo Jazia O último Número Cansado Era de vê-lo Imóvel Resignado Tragicamente De si mesmo Oriundo Fora da sucessão Estranho ao mundo Com reflexo Fúnebre Do incriado Bradei Que fazes Ainda No meu crânio E o último Número Átrio Subterrâneo Parecia dizer-me É tarde Amigo Pois que a minha Antogênica Grandeza Nunca vibrou Em tua língua Presa Não te abandono Mais Morro Contigo Fim do poema Seção 103 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Mágoas Quando nasci Num mês Num mês Num mês De tantas Flores Todas Murcharam Tristes Langorosas Tristes Fanaram Redolentes Rosas Morreram Todas Todas Sem olores Mais tarde Da existência Nos verdores Da infância Nunca tive As venturosas Alegrias Que passam Bonançosas Ó Minha infância Nunca tive Flores Volvendo A quadra azul Da mocidade Minha alma Levo aflita A eternidade Quando a morte Matar-me Os dissabores Cansado De chorar Pelas estradas Exausto De pisar Mágoas Pisadas Hoje eu carrego A cruz De minhas dores Fim do poema Seção 104 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O Condenado Folga a justiça E geme a natureza Bocage Alma feita Somente de granito Condenada a sofrer Cruel Tortura Pela rua Sombria Da amargura Eilo que passa Reprobo Maldito Olhar ao chão Cravado E sempre Fito Parece Contemplar A sepultura Das suas ilusões Que a desventura Desfez Em pó No hórrido Delito E a cruz Da expiação Subindo mudo A vida Ali fugir Já sente Prestes Quando ao golpe Do algoz Calou-se tudo O mundo É um sepulcro De tristeza Ali Por entre matas De ciprestes Folga a justiça E geme a natureza Fim do poema Sessão 105 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio Público Soneto Ouvi, senhora O cântico Sentido Do coração Que geme E se estertora Nância letal Que mata E que o devora E que o tornou Assim Triste E descrido Ouvi, senhora Amei De amor Ferido As minhas Crenças Que alentei Outrora Rolam Dispersas Pálidas Agora Desfeitas Todas Num guaiar Dorido E como A luz Do sol Vai-se Apagando E eu Triste Triste Pela vida Fora Eterno Pegureiro Caminhando Revolvo As cinzas De passadas Eras Sombrio E mudo E glacial Senhora Como um coveiro A sepultar Quimeras Fim do poema Sessão 106 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Dominio Público Infeliz Alma Viúva Das Paixões Da vida Tu Que na Estrada Da existência Em fora Cantaste E riste E na Existencia Agora Triste Soluças A ilusão Perdida Ó Tu Que na Grinalda Emorcecida De teu Passado De felicidade Foste Juntar Os Goivos Da Saudade As Flores Da Esperança Enlanguecida Se Nada Te amiquila O Desalento Que Te invade E pesar Negro E Profundo Esconde A natureza O Sofrimento E Fica No teu Ermo Entristecida Alma Arrancada Do Prazer Do Mundo Alma Viúva Das Paixões Da Vida Fim Do Poema Seção 107 De Eu E Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Nesta Gravação Livre Vox Estão Em Domínio Público Soneto Na Augusta Solidão Dos Cemitérios Resvalando Nas Sombras Dos Ciprestes Passam Meus Sonhos Sepultados Nestes Brancos Sepulcros Pálidos Funérios São Minhas Crenças Divinaes Ardentes Alvos Fantasmas Pelos Merencórios Tumulos Tristes Soturnais Silentes Hoje Rolando Nos Umbrais Marmórios Marmórios Quando Da Vida No Eternal Soluço Eu Choro E gemo E Triste Me Debruço Na Laje Fria Dos Meus Sonhos Púlcros Desliza Então A Lúgubre Coorte E Rompe A Orquestra Sepulcral Da Morte Quebrando A Paz Suprema Dos Sepulcros Fim Do Poema Sessão 108 De Eu E Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está Em Dominio Público Noivado Os Namorados Ternos Suspiravam Quando Há de Ser O Venturoso Dia Quando Há de Ser O Noivo Então Dizia E A Noiva E Ambos D'amores Se Embriagavam E A Mesma Frase O Noivo Repetia Fora No Campo Pássaros Trinavam Quando Há de Ser E Os Pássaros Falavam Há de Chegar A Brisa Respondia Vinha Rompendo A Aurora Majestosa Dos Rolxinóis Ao Sonoroso Arpejo E A Luz Do Sol Vibrava Esplendorosa Chegar Enfim O Dia Desejado Ambos Unidos Soluçaram Beijo Era O Supremo Beijo De Noivado Seção 109 De Eu E Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Soneto No Meu Peito Arde Em Chamas Abrasada A Pira Da Vingança Reprimida E Em Centelhas De Raiva Ensurdecida A Vingança Suprema E Concentrada E Espuma E Ruge A Cólera Entranhada Como No Mar A Vaga Embravecida Vai Bater Se Na Mas se das minhas dores ao calvário eu subo na altitude dolorida de um cristo a redimir um mundo vário em luta com a natura sempre eterna já que do mundo não vinguei-me em vida a morte me será vingança eterna Fim do poema Seção 110 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público Triste regresso Há dias paredes Uma vez um poeta, um tresloucado, apaixonou-se de uma virgem bela Vivia alegre o vate apaixonado Louco Vivia E namorado Dela Mas a pátria Chamou Era soldado E tinha que deixar para sempre aquela meiga visão Olímpica e singela E partiu Coração Amargurado Dos canhões ao ribombo E das metralhas Altivo lutador Venceu batalhas Juncou-lhe a fronte a orifugente estrela E voltou Mas a fronte aureolada Ao chegar Pendeu triste e desmaiada No sepulcro da loura virgem bela Fim do poema Seção 111 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Amor e religião Conheci-o Era um padre Um desses santos sacerdotes da fé De crença pura Da sua fala na eternal doçura Falava o coração Quantos Oh Quantos Ouviram dele Frazes de candura Que de infelizes Enxugavam Prantos E como Allegres Não ficaram Tantos Corações Sem prazer E sem ventura O entanto Dizem Que este padre Amara Morrera Um dia Desvairado Estulto Sua alma Livre Para o céu Se alara E deus Lhe disse És duas vezes Santo Pois se da religião Fizeste culto Foste do amor O mártir Sacro Santo Fim do poema Sessão 112 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação Libre Vox Está em Domínio Público Soneto Ao meu Prezado Irmão Alexandre Júnior Pelas nove Primaveras Que hoje Completou Canta No espaço A passarada E canta Dentro do peito O coração Contente Tua alma Risse Descuidosamente Minha alma Alegre No teu Rir Se encanta Irmão Querido Bom papá Consente Que neste Dia De ventura Tanta Vá Num abraço De ternura Santa Mostrar-te O afeto Que meu peito Sente Somente Assim Festejarei Teus Anos Enquanto Outros Podem Dão-te Enganos Joias Bonecos De formoso Busto Eu só encontro No primor Da rima A justa Oferta A joia Que te exprima O amor Fraterno Do teu Mano Fim do Poema Seção 113 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta Gravação LibriVox Está em Domínio Público Saudade Hoje Que a mágoa Me apunhala O seio E o coração Me rasga Atroz Immensa Eu a bendigo Da descrença Em meio Porque eu Hoje Só vivo Da descrença A noite Quando em funda Soledade Minha alma Se recolhe Tristemente Para iluminar Me a alma Descontente Se acende O sírio Triste Da saudade E assim Afeito As mágoas E ao tormento E a dor Ao sofrimento Eterno Afeito Para dar vida A dor E ao sofrimento Da saudade Na campa Ennegrecida Guardo a lembrança Que me esnagra O peito Mas que no entanto Me alimenta A vida Fim do poema Sessão 114 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A esmola De dulce Ao alfredo A E todo dia Eu vou Como um perdido De dor Por entre A dolorosa Estrada Pedir a dulce A minha Bem-amada A esmola D'um carinho Apetecido E ela Fita-me O olhar Enlanguecido E eu Balbucio Trêmula Balada Senhora Dá-me Uma esmola E estertorada A minha voz Soluça Num gemido Morre-me a voz E eu gemo O último arpejo Estendendo a dulce A mão A fé perdida E dos lábios De dulce Cai um beijo Depois Como este beijo Me consola Bendita seja Dulce A minha vida Estava unicamente Nessa esmola Fim do poema Seção 115 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Gênio Gênio das trevas Lúgubres Acolhe-me Leva-me o espírito Dessa luz Que mata E a alma Me ofusca E o peito Me maltrata E o viver Calmo e sossegado Tole-me Leva-me Opumbra-me Em teu seio Acolhe-me Naza da morte Redentora E a ingrata Luz Deste mundo Em breve Me arrebata E num palium De tenebras Recolhe-me Aqui Há muita luz E muita aurora Há perfumes D'amor Venenos D'alma Eu busco A plaga Onde o repouso Mora E as trevas Moram E onde D'água Raso O olhar Não trago Nem me turba A calma A aurora D'este amor Que é o meu ocaso Fim do poema Seção 116 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O mar O mar é triste Como um cemitério Cada rocha É uma eterna sepultura Banhada Pela imácula Brancura De ondas chorando Um alvoretério Ah Dessas vagas No bramir funério Jamais vibrou A sinfonia pura Do amor Lá Só descanta Dentre a escura Treva Do oceano A voz Fim do poema Fim do poema Fim do poema E Outras Poesias Da minha paz Da minha paz Sírios Da minha sorte E da noite da vida A Vênus Redentora Agora Oh Minha mágoa Agita as tuas asas Vem Rasga deste peito As nebulosas gasas E num palho Auroral de luz Deslumbradora Acende a claridade Adeus Ó dia escuro Dia do meu passado Irrompe meu futuro A aurora morta Foge Eu busco A virgem loura Fim do poema Seção 118 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Canta Teu riso Esplêndido Sonata E há no teu riso De anjos Encantados Como que um doce Tilintar de prata E a vibração De mil cristais Quebrados Bendito o riso Assim que se desata Cita a suave Dos apaixonados Sonorizando Os sonhos Já passados Cantando sempre Em trínula volata A aurora ideal Dos dias Meus risonhos Quando o úmido De beijos Irressábios Teu riso Esponta Despertando sonhos Ah Num delíquio De ventura louca Vai-se minha alma Toda Nos teus beijos Risse o meu coração Na tua boca Fim do poema Seção 119 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Cravo de noiva Aldia as paredes Cravo de noiva A nívea cor de cera Que o seu seio branqueja É como os prantos níveos Que a virgem chora Entre os encantos De um noivado risonho Em primavera Flor de mistérios D'alma Sacrosantos Guarda segredos divinais Que eu dera Duas vidas Se duas eu tivera Para desvendados Seus segredos santos E tudo quer que nessa flor Se enleve o poeta É que dessa concha arminha De latecência angélica Da neve Se avolam castos Virginais aromas De essência estranha Olências de virgínia carne Fremindo no mangor de pomas Fim do poema Seção 120 De Eu e outras poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Plenilúnio Desmaia o plenilúnio A gaze pálida Que lhe serve De alvíssimo sudário Respira essências raras Toda caída Mística essência Desse alampadário E a lua É como um pálido sacrário Onde as almas Das virgens Em crisálida De seios alvos E de fronte pálida Derramam a urna De um perfume vário Voga a lua Na etérea imensidade Ela Eterna Noctâmbula do amor Eu Noctâmbulo Da dor e da saudade Ah Como a branca E merencória lua Também envolta Num sudário A dor Em alma triste Pelos céus flutua Fim do poema Sessão 121 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Cítara mística Cantas Eu ouço A etérea Cavatina Há nos teus lábios Dois sangrentos Sírios A gêmea Florescência De dois lírios Entrelaçados Numa unção divina Como o santo Levida dos martírios Rendo piedosa Dúlia peregrina A tua doce voz Que me fascina Arpa virgem Brandindo mil delírios Quedo-me aos poucos Penseroso e pasmo E a noite afeia Como num sarcasmo E agora a sombra Vesperal morreu Chegou a noite E pra mim Meu anjo Teu canto agora É um salmodear De arcanjo É a música De Deus Que vem do céu Fim do poema Seção 122 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Suplica num túmulo Maria Eis-me a teus pés Eu venho arrependido Implorar-te o perdão Do imenso crime meu Eis-me, pois, a teus pés Perdoa o teu vencido A sucena de Deus Lírio morto do céu Perdão E a minha voz Estertora um gemido E o lábio meu Pra sempre apartado do teu Não há de beijar mais O teu lábio querido Ah, quando tu morreste O meu sonho morreu Perdão Pátria da aurora exilada Do sonho Irei agora, assim Pelo mundo Pra onde me levar o destino Abatido e tristonho Perdão E este silêncio E esta tumba que cala Insânia 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 Ah, ninguém me responde Perdão E este sepulcro imenso Que não fala Fim do poema Seção 123 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Afetos Bendito o amor Que infiltra Nalmo em leio E santifica Da existência O cado Amor que é mirra E que é sagrado Nardo Turificando A languidez De um seio O amor, porém Que da desgraça Veio Maldito seja Seja como o fardo Desta descrença Funeral em que ardo E com que o fogo Da paixão ateio Funambulescamente Alma se atira À luta das paixões E como a aurora Que ao beijo Vesperal Anseia e expira Desce pra alma O ocaso da carícia Ora em sonhos De dor supremos E ora em contorções Supremas De delícia Fim do poema Sessão 124 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Martírio Supremo Duma quimera O fascinante abraço Por um cocito ardente Luxurioso Onde nunca gemeu O humano passo Transpôs um dia O inferno azul Do gozo O amor em lábio Lavas de candência Daço Banhou-me o peito Em ânsia de repouso Da messalina fria No regaço Chora saudades Do terreno pouso Como um mártir De estranho sacrifício Tinha os lábios Crestados pela ardência Da luz letal Do grande sol Do vício E mergulhei mais fundo No estuário Mas No inferno do gozo Sem calvário Cristo do amor Morri pela inocência Fim do poema Seção 125 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Régio Festa no passo Noite E no entretanto Luzes Flores Clarões Por toda a festa E há nos régios salões Em cada aresta Credências Douro De supremo encanto No baldaquino No baldaquino A orquestra real Se apresta E o áureo Do céu Finge um relevo santo Bissos egípcios D'alto gosto A um canto Flor de lisados De nelumbo E gesta Morreu a noite E veio o sol eterno Âmbar de sangue Que desceu do inferno No turbilhão Dos alvos Raios diurnos Brilham no passo Refugências de elmo Que a princesa Assomou Como um santelmo Na realeza Branca Dos coturnos Fim do poema Seção 126 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Martir da fome Nesta Da vida Lúgubre Caverna De ossos E frios Funerais Que eu sinto Como um chacal Saciando O eterno instinto Vou saciar A minha fome Eterna Fome de sangue De um passado extinto Distintas crenças Bacanal superna Horrível Assim como A hidra de Lerna E muda Como o bronze De Corinto Ínsias de sonhos Desespero fundo E a alma Que sonha No marnel Do mundo Morre de fome Pelas noites Belas E como o Cristo O mártir Do calvário Morre E no entanto Vai para o estelário Matar a fome Num festim de estrelas Fim do poema Seção 127 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Festival Para Jônatas Costa Simbolos Simbolos soam no salão O dia foge E ao compasso De arrabis serenos A valsa rompe Em compassados Trenos Sobre os veludos Da tapeçaria Estatuetas De mármore De lemos Estão dispostas Numa simetria Inconfundível Recordando a estria Dos corpos De Afrodite e Vênus Fulgem Por entre mil Cristais Vermelhos O alvo cristal Dos nítidos espelhos E a seda verde Dos arbustos Glabros Em meio As refrações Verdes e alinas Vibra Batendo Em todas As retinas A incandescência Irial Dos candelabros Fim do poema Seção 128 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Noturno Chove Lá fora Os lampiões escuros Semeram monjas A morrer Os ventos Desencadeados Vão bater Violentos De encontro Às torres E de encontro Aos muros Saio de casa Os passos Mal seguros Trêmulo Movo Mas meus movimentos Susto Diante do vulto Dos conventos Negro Ameação Dos séculos Futuros De São Francisco No plangente Bronze Embadaladas Compassadas Onze horas Soaram Surge agora a lua Eu sonho Erguer-me Aos páramos Etéreos Enquanto a chuva Cai nos cemitérios E o vento Apaga os lampiões Da rua Fim do poema Seção 129 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Feito no decurso De dois minutos Em homenagem Ao aniversário natalício De Alexandre Rodrigues Dos Anjos 28 de abril De 1905 Para quem tem Na vida Compreendido Toda a grandeza Da fraternidade O aniversário De um irmão Querido A alma De alegres Emocões Invade Depois Quando no irmão Estremecido Fazem aliança O gênio E a probidade Atinge o amor Um grau Nunca atingido No termômetro Santo Da amizade O Alexandre Dos Anjos Merecia Grandes coroas Nesse grande dia Tesouros Reais Auríferos Tesouros Terá No entanto Indubitavelmente A admiração Do século Presente E a sagração Dos séculos Vindouros Fim do poema Seção 130 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O negro Ó negro Ó filho Da otentóia Infana Teus braços Bronzeos Como dois escudos São dois colossos Dois gigantes Mudos Representando A integridade Humana Nesses braços De força Soberana Gloriosamente A luz Do sol Desnudos Ao bruto Encontro Dos ferrões Agudos Gemeu Por muito Tempo Alma Afecana No colorido Dos teus Bronzeos Braços Fuge O fogo Mordente Dos mormaços E a chama Fuge Do solar Brasido E eu Cuido Ver Os múltiplos Produtos Da terra As flores E os metais E os frutos Simbolizados Nesse colorido Fim do poema Seção 131 de eu e outras poesias de Augusto dos Anjos Esta gravação livre vox está em domínio público Senectude precoce Envelheci A cauda sepultura Caiu por sobre a minha mocidade E eu Que julgava em minha idealidade Verinda toda a geração futura Eu Que julgava Pois não é verdade Hoje estou velho Olha essa neve pura Foi saudade Foi dor Foi tanta agrura Que eu nem sei se foi dor Ou foi saudade Sei que durante toda a travessia Da minha infância trágica Vivia assim como uma casa abandonada Vinte e quatro anos Em vinte e quatro horas Sei que na infância Nunca tive auroras E a fora disto Eu já nem sei mais nada Fim do poema Seção 132 de eu e outras poesias de Augusto dos Anjos Esta gravação livre vox está em domínio público André Chenier Na real magnificência dos gigantes Grave como um assedemônio armoste André Chenier ia subir ao poste A que Luís XVI subira a Dantes Que a sua morte A homem nenhum desgoste E incite o heroísmo Das nações distantes Por isso Ele A morrer Canta vibrantes Versos divinos Que arrebatam a hoste Não há quem nele Um só tremor denote Continua a cantar A alma serena Mas de repente Pressentindo a lousa Batendo com a cabeça No barrote da guilhotina Diz ao povo É pena Aqui ainda havia alguma coisa Fim do poema Seção 133 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação livre vox está em domínio público Mística Wissio Vinha passando pelo meu caminho Um vulto estranhamente iluminado Para onde eu ia O vulto ia ao meu lado E desde então Não andei mais sozinho Abraçou-me Beijou-me Com um carinho Que a um ser divino Não seria dado E eu me levava Sendo assim beijado Muito acima do humano O burburinho Falou-me de ilusões E de luares Da tribo alegre Que povoou os ares Assombrava-me Aquela claridade Mas através daquelas falsas luzes Pude rever, enfim Todas as cruzes Que tem pesado Sobre a humanidade Fim do poema Seção 134 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação livre vox está em domínio público Ilusão Dizes que sou feliz Não mentes Dizes tudo o que sentes A infelicidade Parece às vezes Com a felicidade E os infelizes Mostram ser felizes Assim em Tebas A tumbal cidade A múmia de um herói Do tempo Dizes Ostenta ainda As mesmas cicatrizes Que eternizaram Sua heroicidade Quem vê o herói Ainda com o braço altivo Diz que ele não morreu Diz que ele é vivo E persuadido fica Do que diz Bem como tu Que nessa crença Infinda Feliz que me viste No passado E ainda te persuades Atrito Queimam-me o peito Cáusticos de fogo Esta ânsia De absoluto desafogo Abrange todo o círculo infinito Na insaciedade Desse gozo falho Busco no desespero do trabalho Sem um domingo ao menos De repouso Fazer parar A máquina do instinto Mas quanto mais me desespero Sinto a insaciabilidade Desse gozo Fim do poema Seção 136 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Dolências Ó lua morta De minha vida Os sonhos meus Em vão te buscam Andas perdida E eu ando em busca Dos rastos teus Vago sem crenças Vagas sem norte Cheia de brumas E enegrecida Ah Se morreste Para minha vida Vive Consolo De minha morte Baixa portanto Coração ermo De lua fria A plaga triste Plaga sombria Dessa dor lenta Que não tem termo Tu que tombaste No caos extremo Da noite imensa Do meu passado Sabes da angústia Do torturado Ah Tu bem sabes Por que é que eu gemo Em estilo mágo És saudoso E enquanto Planto saudades Num campo morto Ninguém ao menos Dá-me um conforto Um sol menos E no entretanto Ninguém me chora Ah Se eu tombar Cedo na lida Oh Lua fria Vem-me chorar Oh lua morta Da minha vida Fim do poema Seção 137 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Idealizações A Santos Neto Um Em vão flameja Em vão flameja Rubro Ígneo Sangrento O sol E fulvos Aos astrais desígnios Raios flamejam E fuzilam Ígneos Nas chispas fulvas De um vulcão Violento É tudo em vão Atrás da luz dourada Negras Pompeiam Triste maldição Asas de corvo Pelo coração Crepúsculo fatal Vindo do nada Que importa o sol A treva A sombra Eis tudo E no meu peito Condenada treva A sombra desce E o meu pesar Se eleva E chora E sangra Mudo 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 E há no meu peito O caso nunca visto Martirizado Porque nunca dorme As sete chagas De um martírio enorme E os sete passos Que magoaram Cristo 2 Agora dorme O astro De sangue De ouro Como um sultão Cansado As nuvens Como odaliscas Da noite Ao negro assom Vejam-lhe o corpo O ensanguentado Douro Legiões De névoas Mortas E finadas Como fragmentações Douro e basalto Lembram guirlandas Pompeando no alto Eterizadas Volaterizadas E a noite emerge Santa e vitoriosa Dante um velário Um de veludos Atros Descem os rimbos No ar A malabatros Turiferando A negridão Tediosa Além Dourando As névoas Dos espaços Na majestade De um condor Bendito Subindo A majestade Do infinito A via láctea Vai abrindo Os braços Áureas Estrelas Alvas Luminosas Trazem no peito O branco Das manhãs E dormem Brancas Como leviatãs Sobre o oceano Astral das nebulosas Eu amo a noite Que este sol arranca Namoro estrelas Sírios Me deslumbra Vésper Me encanta Eu beijo Na penumbra A imagem Lirial Da noite Branca I De novo Aurora Entre esplendôes Há de alva Se erguer Como tombou Outrora E como Aurora O sol Hóstia Da aurora Abençoada Pela eternidade E ele de novo Ontem Moribundo Hoje De novo Curvo Ao seu destino Fantástico Ciclópico Assassino Ébrio De fogo Dominando O mundo Mas de que serve O sol Se triste Em cada raio Que tomba Numa arnel Da terra Mais em meu peito Uma ilusão Sem terra Mais em minha alma Um desespero Brada De que serve Se a luz áurea Que dele emana E estua E se refrange E ferve A mágoa Ferve E estua De que serve Se é desespero E maldição Todo ele Pois De que serve Se aclarando Os cerros E engalanando Os arvoredos Gaios Alma se abate Como se esses raios N'alma caindo Se tornassem Ferros 4 Poeta Em vão Na luz do sol Te inflamas E nessa luz Queimas-te em vão És todo pó E has de ser Após as chamas Lodo Como Herculanum Foi Após as chamas Ah Como tu Em lodo Tudo acaba O leão O tigre O mastodonte A lesma Tudo por fim Há de acabar Na mesma Tenebra Que hoje Sobre ti Desaba Ninguém se exime Dessa lei imensa Que em plena E fulva Reverberação Arrasta as almas Pela escuridão E arrasta os corações Pela descrença Ergue Pois poeta Um pedestal De tanta treva E dor Tanta E num supremo Insano E extraordinário E grande E sobre humano Esforço Sobe ao pedestal E canta Canta a descrença Que passou Cortando As tuas ilusões Pelas raízes E em vez de chagas E de cicatrizes Deixar Foi valas Funerais Deixando E foi deixando Essas funérias Frias Medonhas Valas Onde Como abutres Medonhos De ossos De ilusões Te nutres Vives De cinzas E de ruinarias Cinco Agora é noite E na estelar Coorte Como recordação Da festa Diurna Gêmea Pungente Orquestração Noturna E chora A fanfarra Triunfal Da morte Então a lua Que no céu Se espalha Iluminando As serranias Banha As serranias D'uma luz Estranha Alva Como um pedaço De mortalha Nessa música Que a alma Me ilumina Tento esquecer As minhas Próprias dores Canto E minha alma Cobre-se De flores Fera rendida A música divina Arpas Consertam Brandas Melodias Plangem Silêncio Mas de novo As arpas Reboam Pelo mar Pelas escarpas Pelos rochedos Pelas Penedias Eu amo a noite Que este sol Arranca Namora estrelas Sírios Me deslumbra Vésper Me encanta E eu beijo Na penumbra A imagem Lirial Da noite Branca Fim do poema Seção 138 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A vitória do espírito Era uma preta Funeral mesquita Abandonada aos lobos E aos leopardos Numa floresta Lúgubre E esquisita Engalanava-lhe As paredes frias Uma coroa De urzes E de cardos Coberta em palio Pelas laçarias Uma vez Aos lampejos Derradeiros Das irisadas Vespertinas Velas Feras rompiam Tojos E balseiros E pelas catacumbas Desprezadas Mochos Vagavam Como sentinelas Em atalaia As gerações Passadas Um crepúsculo Imenso Nunca visto Tal que se Enquilhava o céu De grandes roxos Da mesma cor Da túnica De Cristo Fulgia em tudo Uma estriação Violeta E um violácio Clarão Banhava os mochos Que em torno Estavam Da mesquita Preta Preta Já na eminência Da amplidão Sidérea Como Mombela Se desenrolava A esteira Astral Da redração Etérea Os astros Mortos Refugiam Vivos E a noite Ampla E brilhante Rutilava Lantejoulada De opalinos Crivos Subito Alguém O passo Constrangendo Parou Em frente Da mesquita Morta Um vento Frio Começou Gemendo Era uma viúva E o olhar Errante A viúva Em passo lento Foi transpondo A porta Eternamente Aberta Ao sol E à chuva A lua Encheu O espaço Sem limites E dentro Nos altares Esboroados Foram Caindo Como Estalactites Sobre o ouro E a prata Das alfaias Priscas Um dilúvio De fósforos Prateados E uma Chuva Doirada De faíscas Fora Entretanto Por um chão De onagras Vinha passeando Como numa viagem Um grupo Feio De panteras Magras E havia No atro Olhar Dessas Panteras Essa alegria Doida Da carnagem Que é a alegria Única Das feras E ardendo Na impulsão Das ânsias Doidas E em cevas Fúrias Infernais Ardendo Todas as feras As panteras Todas Avançavam Para a viúva Desvalida E raivosas Contra ela Arremetendo Tiram-lhe Todas Ali mesmo A vida Morria a noite As flâmulas Altivas Do sol Nascente Erguiam-se Vermelhas Como uma exposição De carnes Vivas Iam 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 cair Iam cair Em pérolas De sangue Sobre as asas Doiradas Das abelhas E sobre o corpo Da viúva Exangue A natureza Celebrava a festa Do astro glorioso Em cantos E baladas O próprio Deus Cantava Na floresta Os arvoredos Rejuvenescidos Estrugiam Canções Desesperadas De miserêres E de sustenidos Além Um tanto Na redoma Clara Que envolve A porta Da região Etérea O espírito Da viúva Se quedara Ao contemplar Dessa fulgente Porta E dessa Clara e alva Redoma Aérea No desfilar De sua carne Morta A transitoriedade Da matéria Fim do poema Canto íntimo Meu amor Em sonhos erra Muito longe Altivo E ufano Do barulho Do oceano E do gemido Da terra O sol Está moribundo Um grande Recolhimento Preside Neste momento Todas as Forças Do mundo De lá Dos grandes Espaços Onde há Sonhos Inefáveis Vejo os Vermes Miseráveis Que é um De comer Os meus Braços Ah Se me Ouvisses Falando Eu sei Que as Dores Resistes Dirtia Coisas Tão Tristes Que Acabarias Chorando Que mal O amor Me tem Feito Duvidas Pois Se duvidas Vem cá Olha Estas Feridas Que o amor Abriu No meu Peito Passo Longos Dias A esmo Não me queixo Mais da sorte Nem tenho medo Da morte Que eu tenho A morte Em mim Mesmo Meu amor Em sonhos Erra Muito longe Altivo E ufano Do barulho Do barulho Do oceano E do gemido Da terra Fim do poema Seção Seção 140 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A luva Para o Augusto Belmond Pensa na glória Arfa-lhe o peito O opresso O pensamento É uma locomotiva Tem a grandeza De uma força Viva Correndo Sem cessar Para o progresso Que importa Que contra ele Horrendo e preto O aspe De objeto Do pesar Se mova E só Do quadrilátero Da alcova Vem a imaginação Este soneto A princípio Escrevia Simplesmente Para entreter O espírito Escrevia Mais por impulso De idiosincrasia Do que por uma Propulsão consciente Entendi Depois disso Que devia Como vulcano Sobre a forja ardente Da ilha de Lenos Trabalhar contente Durante as vinte e quatro Horas do dia Riam de minhos Monstros Zombeteiros Trabalharei assim Dias inteiros Sem ter uma Uma só Que me idolatre Tenho a sorte De Cícero Proscrito Ou morro Embora Trágico E maldito Como Camões Morrendo Sobre um cátre Misto A brinhancias A tumbar Janela E diz Olhando o céu Que além Se expande A maldade Do mundo É muito grande Mas meu orgulho Ainda é maior Do que ela Cuja boca Danada Da profana Coorte dos homens Com seu grande Grito Que meu orgulho Do alto Do infinito Suplantará A própria Espécie Humana Quebro montanhas E aos tufões Resisto Numa absoluta Impassibilidade E como um desafio A eternidade Atira a luva Para o próprio Cristo Chove Sobre a cidade Geme a chuva Partem-lhe os nervos Sacudindo o todo E na suprema Convulsão O doldo Parece aos astros Atirar a luva Fim do poema Seção 141 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A caridade No universo A caridade Em contraste Ao vício Infando É como um astro Brilhando Sobre a dor Da humanidade Nos mais Sombrios Horrores Por entre a mágoa Nefasta A caridade Se arrasta Toda coberta De flores Semeadora De carinhos Ela abre Todas as portas E no horror Das horas mortas Vem beijar Os pobrezinhos Torna as tormentas Mais calmas Ouve o soluço Do mundo E dentro Do amor profundo Abrange Todas as almas O céu De estrelas Se veste Em fluidos De misticismo Vibra No nosso organismo Um sentimento Celeste A alegria Mais acesa Nossas cabeças Invade Glória Pois A caridade No seio Da natureza Cantemos Todos os anos Na festa Da caridade A solidariedade Dos sentimentos Humanos Fim do poema Seção 142 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Abandonada Bem depressa Sumiu-se A vaporosa Nuvem de amores De ilusões Tão bela O brilho Se apagou Daquela estrela Que a vida Lhe tornava Aventurosa Sombras Que passam Sombras Cor de rosa Todas se foram Num festivo Bando Fugazes sonhos Gargos Voando Resta somente Uma alma Tristurosa Coitada O gozo Lhe fugiu Correndo Hoje Ela habita A irma Soledade Em que vive Em que aos poucos Vai morrendo Seu rosto Triste Seu olhar Maguado Fazem lembrar Em noite De saudade A luz Murtiça Um olhar Nublado Fim do poema Seção 143 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Ceticismo Desci um dia Ao tenebroso abismo Onde a dúvida Erguiu Ao altar profano Cansado De lutar No mundo Insano Fraco Que sou Volvia Ao ceticismo Da igreja A grande mãe O exorcismo Terrível Me feriu E então Sereno De joelhos Aos pés Do Nazareno Baixo Rezei Em fundo O misticismo Ó Deus Eu creio em Ti Mas me perdoa Se esta dúvida Cruel Qual me magoa Me torna ínfimo Desgraçado Réu Ah Entre o medo Que o meu ser a terra Não sei se viva Pra morrer na terra Não sei se morra Pra viver no céu Fim do poema A máscara Eu sei que há muito pranto Na existência Dores que ferem Corações de pedra E onde a vida Borbulha E o sangue Medra Aí existe a mágoa Em sua essência No delírio Porém Da febre ardente Da aventura Fugaz e transitória O peito Rompe A capa Tormentória Para sorrindo Palpitar Contente Assim A turba Inconsciente Passa Muitos Que esgotam Do prazer A taça Sentem no peito A dor Indefinida E entre a mágoa Que a máscara Eterna Pouca A humanidade Risse E risse louca No carnaval Intérmino Da vida Fim do poema Seção 145 De Eu e Outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O coveiro Uma tarde de abril Suave Pura Visitava eu Somente Ao derradeiro lar Tinha ido ver A sepultura De um ente caro Amigo verdadeiro Lá encontrei Um pálido coveiro Com a cabeça Para o chão Pendida Eu senti A minha alma Entristecida E interroguei-o Eterno Companheiro Da morte Quem matou-te O coração Ele apontou Para uma cruz No chão Ali jazia O seu amor Primeiro Depois Tomando a enxada Gravemente Palbuciou Sorrindo Tristemente Ai Foi por isso Que me fiz Coveiro Fim do poema Seção 146 De eu E outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Pecadora Tinha no olhar Setínio Aveludado A chama cruel Que arrasta Os corações Os seios Rígios Eram dois Brazões Onde Fulgia O símbolo Do pecado Bela Divina O porte Emoldurado No mármore Sublime Dos contornos Os seios Brancos Palpitantes Mornos Dançavam-lhe No colo Perfumado No entanto Esta mulher De grã beleza Moldada Pela mão Da natureza Tornou-se A pecadora Vil Do fado Do destino Fatal Presa Morria Uma noite Entre as Vascas Da agonia Tendo no corpo O verme Do pecado Fim do poema Seção 147 De eu E outras Poesias De Augusto Dos anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público No claustro Pelas do claustro Salas silenciosas De lutulentas Úmidas arcadas Na vastidão silente Das caladas Abóbadas Sombrias Tenebrosas Vagueiam Tristemente Desfiladas De freiras E de monjas E de monjas Tristurosas E as mesmas portas Impassíveis Mudas Fim do poema Seção 148 De eu E outras Poesias De Augusto Dos anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Il Trovatore Canta da torre Minhas Saudade Minhas De umas noutes em que vinhas Cantar comigo Um doce desafio Mas pouco a pouco Os sons esmorecendo Perdem-se as notas Pelo azul Pelo azul morrendo Adio Eleonora Adio Adio Fim do poema Seção 149 De eu e outras Poesias De Augusto Dos anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A louca Quando ela passa A veste Desgrenhada O cabelo Revolto Em desalinho No seu olhar Feroz Eu adivinho O mistério Da dor Que a traz Penada Moça Tão moça E já Desventurada Da desdita Ferida Pelo espinho Vai morta Em vida Assim Pelo caminho No sudário Da mágoa Sepultada Eu sei A sua história Em seu passado Houve um drama D'amor Misterioso O segredo D'um peito Torturado E hoje Para guardar A mágoa Oculta Canta Soluça O coração Saudoso Chora Gargalha A desgraçada Estulta Fim do poema Seção 150 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Primavera 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 gentil Dos meus amores Arca cerulha De ilusões eternas Chovate o céu Cintilações sidérias E a terra Chovar Do teu seio Do teu seio Flores Esplende Primavera Os teus Fulgores Na auréola azul Dos dias Teus Risonhos Tu Que sorveste O fel Das minhas Dores E me Trouxeste O néctar Dos teus Sonhos Cedo Virá Porém O triste Outono Os dias Voltarão A ser Tristonhos E tu Hás De dormir O eterno Sono Num sepulcro De rosas E de flores Arca Sagrada De cerulhos Sonhos Primavera Gentil Dos meus Amores Fim do poema Seção 151 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A esperança A esperança Não murcha Ela não cansa Também como ela Não sucumbe A crença Vão-se sonhos Nas asas Da descrença Voltam sonhos Nas asas Da esperança Muita gente Infeliz Assim não pensa No entanto O mundo É uma ilusão Completa E não é A esperança Por sentença Este laço Que ao mundo Nos manieta Mocidade Portanto Ergue o teu grito Sirva-te A crença Do fanal Bendito Salve-te A glória No futuro Avança E eu Que vivo Atrelado Ao desalento Também espero O fim Do meu tormento Na voz da morte A me bradar Descansa Fim do poema Seção 152 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Soneto Senhora Eu trajo O luto Do passado Este luto Sem fim Que é o meu Calvário E um cio E choro Delirante E vário Sonâmbulo Da dor Angustiado Quantas venturas Que me acalentaram Meu peito Túmulo Do prazer Finado Foi outrora Do riso Abençoado O berço Onde as venturas Se embalaram Mas não queiras Saber nunca Risonha O mistério De um peito Que estertora E o segredo De uma alma Que não sonha Não Não busques Saber porquê Senhora É minha sina Perenal Tristonha Cantar o ocaso Quando surge A aurora Fim do poema Seção 153 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Sofredora Cobre-lhe a fria A palidez do rosto O sendal da tristeza Que a desola Chora O orvalho do pranto Lhe perola As faces maceradas De desgosto Quando o rosário De seu pranto Rola Das brancas rosas Do seu triste rosto Que rolam murchas Como um sol já posto Um perfume De lágrimas Se evola Tenta às vezes Porém Nervosa e louca Esquecer por um momento A mágoa intensa Arrancando um sorriso A flor da boca Mas volta logo Um negro desconforto Bela na dor Sublime Na descrença Como Jesus A soluçar No orto Fim do poema Seção 154 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Ecos d'alma Ó madrugada A bruma sepulcral E sepulcral ser que preside e rege os outros seres? Que os encantos e as forças dos poderes reúne tudo em si num só encanto? Esse mistério eterno e sacrossanto? Essa sublime adoração do crente? Esse manto de amor, doce e clemente, que lava as dores e que enxuga o pranto? Ah, se queres saber a sua grandeza, estende o teu olhar à natureza, fita à cúpula do céu, santa e infinita. Deus é o templo do bem, na altura imensa, o amor é a hóstia que bendiz a crença. Ama, pois, crê em Deus e sê bendita. Fim do poema. Seção 156 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ariana. Ela é o tipo perfeito da Ariana. Branca, nevada, púbere, mimosa. A carne exuberante e capitosa, trescala a essência que de si dimana. As níveis pomas do candor da rosa, rendilhando-lhe o colo de sultana, emergem da camisa setinosa, entre as rendas sutis de filigrana. Dorme, talvez, em plácido abandono, lembra formosa, no seu casto sono, a languidez durmente da indiana. Enquanto o amante pálido, a seu lado, medita, a fronte triste, o olhar velado no mistério da carne soberana. Fim do poema. Seção 157 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Tempos idos. Não enterres, coveiro, o meu passado. Tem pena dessas cinzas que ficaram. Eu vivo dessas crenças que passaram, e quero sempre tê-las ao meu lado. Não, não quero o meu sonho sepultado no cemitério da desilusão, que não se enterra assim, sem compaixão, os escombros benditos do passado. Ai, não me arranques da alma este conforto. Quero abraçar o meu passado morto, dizer adeus aos sonhos meus perdidos. Deixe ao menos que eu suba a eternidade, velado pelo sírio da saudade, ao dobre funeral dos tempos idos. Fim do poema. Seção 158 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. Na rua em funeral, eila que passa, a romaria eterna dos aflitos, a procissão dos tristes, dos proscritos, dos romeiros saudosos da desgraça. E na choça, a lamúria que trespassa o coração, além, ânsias e gritos de mães que arquejam sobre os pobrezitos, filhos que a fome derrubou na praça. Entre todos, porém, lânguida e bela, da juventude a virginal capela, ali cingir de luz a fronte baça. Vai Corina, mendiga esfarrapada, a alma saudosa pelo amor vibrada, a estela matutina da desgraça. Fim do poema. Seção 159 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. Adeus, adeus, adeus! E suspirando, saí deixando morta a minha amada. Vim ao luar iluminando a estrada, e eu vinha pela estrada soluçando. Perto, um ribeiro claro murmurando, muito baixinho como quem chorava. Parecia o ribeiro estar chorando as lágrimas que eu, triste, gotejava. Súbito ecoou o sino, o som profundo. Adeus, eu disse. Para mim, no mundo, tudo acabou-se, apenas restam mágoas. Mas no mistério astral da noite bela, pareceu-me indo ouvir o nome dela, no marulhar monótono das águas. Fim do poema Seção 160 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Aeronave Cindindo a vastidão do azul profundo, sulcando o espaço, devassando a terra, a aeronave que um mistério encerra, vai pelo espaço, acompanhando o mundo. Na esteira sem fim da azul-lhe a esfera, eila embalada na amplidão dos ares, fitando o abismo sepulcral dos mares, vencendo o azul que ante si se ergueira. Voa, se eleva em busca do infinito. É como um despertar de estranho mito, auroreando a humana consciência. Cheia da luz do cintilar de um astro, deixa ver, na fulgência do seu rastro, a trajetória augusta da ciência. Fim do poema Seção 161 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lirial Por que choras assim, tristonho lírio, se eu sou o orvalho eterno que te chora? Pra que pendes o cálice que inflora teu seio branco do palor do sírio? Baixa a mim, irmã pálida da aurora, estrela esmaecida do martírio, Envolto da tristeza no delírio, deixa beijar-se a face que te escora. Fosses antes a rosa purpurina, e eu beijaria a pétala divina da rosa onde não pousa desventura. Ai, que ao menos talvez na vida escassa, não chorasses à sombra da desgraça, pra eu sorrir à sombra da aventura. Fim do poema Seção 162 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Minha Estrela Eu disse Vai-te, estrela do passado, esconde-te no azul da imensidade, Lá, onde nunca chega esta saudade, a sombra deste afeto estiolado. Disse E a estrela foi pro céu subindo. Minha alma que de longe a acompanhava, viu a Deus que ela do céu enviava, E quando ela no azul foi se sumindo, surgia a aurora, a mágica princesa. E eu vi o sol do céu iluminando, a catedral da grande natureza. Mas a noite chegou, triste. Com ela, negras sombras também foram chegando, e eu nunca mais vi a minha estrela. Fim do poema Seção 163 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto A praça estava cheia. O condenado transpunha nobremente o cada falso. Puro de crime. Isento de pecado. Vítima augusta de indelével falso. E na atitude do crucificado, o olhar azul pregado na amplidão, Pude rever naquele desgraçado o drama lutuoso da paixão. Quando do algoz cruento, o braço alçado, se dispunha a vibrar sem compaixão O golpe na cabeça do culpado, ele, o algoz, o criminoso então, Caiu na praça como o fulminado, a soluçar perdão, perdão, perdão. Fim do poema Seção 164 de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Versos de um exilado Eu vou partir. Na límpida corrente, rasgo o batel o leito d'água fina, Albatróis deslizando mansamente, como se fosse vaporosa ondina. Exilado de ti, ó pátria, ausente, irei cantar a mágoa peregrina, Como canto pastora matutina trova de amor à luz do sol nascente. Não mais virei, talvez, e lá sozinho, Hei de lembrar-me do meu pátria ninho, D'onde levo comigo a nostalgia, E esta lembrança que hoje me quebranta, E que eu levo hoje, como a imagem santa, Dos sonhos todos que já tive um dia. Fim do poema Seção 165 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ave dolorosa Ave perdida pra sempre Crença perdida Segue a trilha que te traça o destino Ave negra da desgraça Gêmea da mágoa, enúncia da descrença Dos sonhos meus na catedral imensa Que nunca pouses Lá, na névoa baça Onde o teu vulto lúrido esvoaça Seja-te a vida uma agonia intensa Vives de crenças mortas E te nutres Empenhada na sanha dos abutres Num desespero rábido Assassino E has de tombar um dia Em mágoas lentas Negrejada das asas lutulentas Que te emprestar o corvo do destino Fim do poema Seção 166 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox está em domínio público Nimbus Nimbus de bronze Que em panais escuros O santuário azul da natureza Quando vos vejo Negros palinuros Da tempestade negra e da tristeza Abismados na bruma enegrecida Julgo ver nos reflexos da minha alma As mesmas nuvens deslizando em calma Os nimbus das procelas desta vida Mas quando o céu é límpido Sem bruma Que a transparência tolda Sem nenhuma nuvem sequer Então Num mar de esprança Que o céu reflete A vida é qual risonho batel E a alma É a flâmula do sonho Que o guia e leva Ao porto da bonança Fim do poema Seção 167 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público No campo Tarde Um arroio canta Pela ombrosa estrada As águas límpidas Alvejam Como cristais Aragem suspirosa Agita os poseirais Que alivisejam No alto Entretanto Os astros Comorejam Um presságio De noite luminosa E ela que assoma A louca Tenebrosa Branca Emergindo As trevas Que a negrejam Chora a corrente Múrmura E a dolente Unção da noite As flores Também choram Num chuveiro De pétalas Nitente Pendem e caem Os poseirais Descoram E elas boiam No pranto Da corrente Que as rosas Ao luar Chorando Enfloram Fim do poema Seção 168 De Eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Insânia No mundo vago Das idealidades Afundei Minha louca Fantasia Cedo Atraiu-me A auréola Fugidia Na refugência Antiga Das idades Mas ao esplendor Das velhas Majestades Vacila a mente O seu ardor Esfria Busquei então Na nebulosa Fria Das ilusões Sonhar Novas idades Que desespero Insano Me apavora Aqui Chora Um ocaso Sepultado Ali Pompeia A luz Da branca aurora E eu tremo E exito Entre o mistério Escuro Quero partir Em busca do passado Quero correr Em busca do futuro Fim do poema Seção 169 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O Bandolim Cantas Soluças Bandolim do fado E de saudade O peito meu Transbordas Choras E eu julgo Que nas tuas cordas Choram todas as cordas Do passado Guardas a alma Talvez De um desgraçado Um dia morto Da ilusão Às bordas Tanto que cantas E ilusões Acordas Tanto que gemes Bandolindo fado Quando alta noite A lua é triste E calma Teu canto Vindo de profundas águas É como as nênias Do coveiro d'alma Tudo eterizas Num coral de indeixas E vais aos poucos Soluçando mágoas E vais aos poucos Soluçando queixas Fim do poema Seção 170 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Ara maldita Como uma ave Cindindo os céus risonhos Meiga Tu vinhas acindir os ares E com a hóstia Caindo nos altares Foste caindo Na ara dos meus sonhos Eu vi os seios Teus Virem em conhos Esses teus seios Que os cerúlios lares Branquejaram De eternos nenufares Para nunca Tocarem Negros sonhos Caíste enfim No meu sacrário ardente Quiseste me beijar A ara do peito Eu quis beijarte O lábio ridolente E beijei-te Mas eis que neste enleio Tocando na ara negra O nível seio Caíste morta Ao celestial preceito Fim do poema Seção 171 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Na etérea limpidez De um sonho branco Lúcia sorriu-se A bruma nevoenta E a procela chorou Num fundo arranco De mágoa triste E de paixão violenta E Lúcia disse A bruma lutulenta Foge Se não com meu olhar Te espanco E eu vi Que a voz de Lúcia Grave e lenta O céu tremia Em seu trevoso flanco Fulgia a bruma Para sempre A vida Despontava Na aurora Amortecida A rutilância Mágica do dia Aquele riso Despertava a aurora E tudo riu-se E como Lúcia Agora O sol Alegre e rubro Também ria Fim do poema Seção 172 Emerges Luminosa As fundas águas do mar Das glórias Das glórias Obumbradas E ante o branco Estendal Das madrugadas Lua Em banho ideal De amor Te inundas Agora A luz Das alvoradas Santas Ungem-te o corpo Redolências Estantas Que ao ver-te Nua O mundo Se concentre E a lua A virgem mãe Dos céus Escampos Que beija A terra E que abençoa Os campos Beije-te o seio E te abençoe O ventre Fim do poema Seção 173 De Eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto O templo Da descrença Eilo que há visto A imensa Cruz da dor Está serena Como um lírio E vejo o pedestal Que sustenta o martírio E vejo o pedestal Que sustenta a descrença A colunata Êxodo Sonho morto O sírio Da quimera falaz O túmulo Da crença Tudo Até o altar Onde a angústia Vibra intensa Numa fúria Assombral De feras Em delírio Penetra o louco Enfim O abismo funerário E a rasgar A rasgar O lúrido sacrário Em mim Como no templo A angústia Se condensa E em mim Como no templo Urnas de sonho E em bando Flores mortas Da aurora E eu Sombrio Chorando Ante a imagem Fatal Do sepulcro Da crença Fim do poema Seção 174 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A peste Filha da raiva De Jeová A peste Num insano Ceifar Que a terra espanta De espaço a espaço Sepulturas planta E em cada coração Plantam-se preste Exulta o eterno E tudo chora Tudo Quando ela passa Semeando a morte Todos dizem com os olhos Para a sorte É o castigo de Deus Que passa mudo Fulge do foco De escaldantes brasas O sol a segue E a peste Ri-se Enquanto vai devastando O coração das casas E como o sol Que a segue Deixa um rastro De luz em tudo Ela Como o sol O astro Deixa um rastro De luto Em cada canto Fim do poema Ideal Quero-te assim Formosa entre as formosas No olhar da mora Mística fulgência E o misticismo Cândido das rosas Plena de graça Santa de inocência Anjo de luz De astral aurifulgência É télio Como as juílias Vaporosas Embaladas no albor Da adolescência Virgens filhas Das virgens nebulosas Quero-te assim Formosa Entre esplendores Com o mado seio De virentes flores A alma diluída Em eteraices mares Quero-te assim Que bendita sejas Como as aras Sagradas das igrejas Como o Cristo Sagrado dos altares Fim do poema Seção 176 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Sombra imortal E tu Elas Açóis No pó Da fulgurância Como uma velha cruz Vela Na sombra Morta Fora A noite é E a saudade Da infância Como uma alma De mãe Me acalenta E conforta Note E somente tu Velas a rutilância Lua que já passou E que hoje Ainda porta O penetral Que guia A derradeira instância O penetral Que leva A derradeira porta Revejo em ti Mulher Num lânguido Esmorçando A sombra virginal Que eu adoro chorando E há de um dia Amparar-me Na luta Correndo Ah Que um dia da vida Estes dardos acúlios Caíam Também da dor Lá dos braços Ergulhos Domados Pela meiga onfale A que me rendo Fim do poema Seção 177 De Eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Coração frio Frio O sagrado coração Da lua Teu coração Rolou Da luz serena E eu tinha ido Ver a aurora tua Nos raios Douro Da celeste arena E vi-te triste Desvalida e nua E o olhar Perdi Anciando a luz Amena No silêncio Notívaco Da rua Sonâmbulo Glacial Da estranha Pena Estavas fria Estavas fria A neve Que a alma corta Não gele Talvez mais Nem mais Ao quebre Um coração Como a alma Que está morta E estavas morta Eu vi Eu que te almejo Sombra de gelo Que me apaga A febre Lua que esfria O sol Do meu desejo Fim do poema Seção 178 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Noturno Para o vale noital Da eterna Gaza Rolou o sol Imenso moribundo E a noite veio Na negrura d'Aza Santificada Pela dor do mundo Uma luz Entanto No negror Me abraza E um canto Vai morrer No vale fundo Que luz é esta Que das brumas Vaza Que canto é este Virginal Profundo Humores santos E no santo arpejo Somente tristes Os teus olhos vejo Para o infinito E para o céu Voltados Cantas E é noite De fatais abrulhos Choras E no meu peito Estes teus olhos Como que cravam Dois punhais gelados Fim do poema Seção 179 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Sedutora Alva da aurora E em Lânguida Sonata Vinhas transpondo A margem Do caminho Branca Bem como Empalidecido Arminho Alvorejando Em arrebol de Prata Bendita a santa Do carinho Inata E ajoelhando A imagem Do carinho O roble altivo Entreteceu Um ninho Alva da aurora Te acolheu A mata Pérolas E ouro Pela serrania No lago Branco E rútilo Do dia O azul Pompeava Para sempre Vasto Chegaste O seio branco E tu Chegando Uma pantera Foi-se Ajoelhando Rendida Ao efluvio Do teu seio Casto Fim do poema Seção 180 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Pelo mundo Ânsias que pungem Mórbidos encantos Crepitações De flamas Incendidas Na alma Explodindo Como fogos santos Vão Pelo mundo Ensanguentando As vidas Eflúvios Quentes E fatais Quebrantos Crestam A alma Das virgens Adornidas E as brumas Velam Nos sinistros Mantos E as virgens Dormem Nas tumbais Jazidas Súbitos Fremem Espasmos Derradeiros E a paixão Morre E os corações Coveiros Vão como duendes Pelos céus risonhos Chorando A auroras Músicas perdidas Na estrada santa Ensanguentando As vidas Nos campos santos Enterrando os sonhos Fim do poema Seção 181 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto E o mar Chamou-a Chamou-a para o fundo abismo E o céu Chamou-a Para o misticismo Nesse momento A lua Vinha calma E céu e mar Num desespero mudo Não viram Que num halo De veludo A alma De ideia Se evolava Estalma Fim do poema Seção 182 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O Riso Ri coração Tristíssimo Palhaço Cruz e Souza O Riso O Voltaresco Clão Quem médio Ele Que ao frio Alvor Da mágoa humana Na via láctea Fria Do Nirvana Alenta A vida Que tombou No tédio Que a dor Se prende E a todo O seu assédio E ergue A sombra Da dor A que se irmana Lauréis De sangue De volupe Insana Clarões De sonho Em nimbos De episédio Bendito Sejas Riso Clão Da sorte Fogo Sagrado Nos festins Da morte Eterno Fogo Saturnal Do inferno Eu te Bendigo No mundano Cúmulo És a ironia Que tombou No túmulo Nas sombras Mortas De um Desgosto Eterno Fim do poema Sessão 183 De eu E outras Poesias De augusto Dos anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Vamos, querida Já é ave-maria A hora dos tristes E dos descontentes Desfaz-se o peito Em vibrações Durmentes E o fado Gême Sob a névoa fria Que eu sinta Nalma O que tu Nalma Sentes Nesta missa De atroz Melancolia Bebes chorando O vinho Da agonia Consagração Das almas Padecentes Foi numa tarde Assim Que nos amamos Silfos Morriam No ar Os gaturamos Num recesso De névoa Adormecida Punge-me O peito Da saudade O cardo Enquanto Num mocho Sonolento E tardo Canta no espaço A maldição Da vida Fim do poema Seção 184 De eu e outras Poesias De augusto Dos anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Há um mártir Alma em silício Vem Em rista clava Brande no seio O espículo E o assinasse E unjam-te O seio Que da auroras Nasce Sangrentas Bênçãos Eclodindo Em lava Nossa Senhora Te unja A face Escrava Cristo Saudoso Te abençoa A face De monja Violeta Que do céu Baixasse A virgem Santa Natureza Brava Vais caminhando Para a terra extrema Rosa dos sonhos E o teu galho trema E a tua crença O desespero Mate-a E em nuvens D'ouro acende A aurora A aurora é brano E ao sol O mar É como um palho Imenso Que caiu Dos astros Longe Bem longe No alvoral Assomo Ergue um avio Os altanados Mastros E o oceano Dorme Alourecido Pomo Num leito Irial De pérolas E nastros A alma Da mágoa Vai pelo seu dorso Em sonhos Geme Um coração De corso Geme no mar Vibra no mar Entanto Coma-lhe o seio Ao pala Das esponjas E a noite Morta Choram vagas Monjas Purificadas No cristal Do pranto Fim do poema Pálida luna És do passado Vieste da alvorada Nasa dos elfos Pela morte espalma Cantas E eu ouço Esta bercez calma Da arpa Dos mundos Ideais Do nada Ergue o missal Brilhante De tua alma Mas nessa Elevação Mistificada Vem Que eu te espero Deusa constelada Desce A nêmona Exo Que o céu Ensalma Venhas E desças Lua dos martírios Desças Mas venhas Pela unção Dos lírios Visão De ocaso De enluaradas Comas Vaso De unção Descido Dos espaços Para ungirmos Nós dois Os nossos Passos Na tula Idealizada Dos aromas Fim do poema Seção 187 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A morte de Vênus Velhos berilos Pálidas cortinas Morno Frouxel De nardos Recendendo Velam-lhe o sono E Vênus Vai morrendo No berço azul Das névoas Matutinas Há luz de luz Há luz de luz De luz de brancas Mucelinas Vão-lhe do corpo Virginal Descendo A belirial Que foi adormecendo Sobre um coxim De pérolas divinas E quando o sol Lhe beija Espado A nua Cai-lhe da carne O resplendor Da lua No reverbeiro Dos deslumbramentos Enquanto no ar Há sândalos Há flores E austros De morte Os últimos Clangores Da música Chorosa Dos mementos Fim do poema Seção 188 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Sonho de amor Sobre o aromal E amplo Coxim de flora Que os vapores Da tarde Inca Incensavam E que um incenso Tênue Bom vapora Os namorados Lânguidos Sonhavam A alma do ocaso Entrava ao céu Agora E havia Pelas tênebras Que entravam Ora Estrangulamentos Surdos Ora Ruídos de carnes Que se estrangulavam E sonharam assim Durante toda a noite E toda a alva Manhã Durante O sol Jorrava Largos Raios Longos E em roda Víride E nevado Em roda Lembrava o campo Um colorido Ondiante De vidros Verdes E cristais Oblongos Fim do poema Seção 189 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto A orgia Como um tabernáculo A orgia Embaixo E no delírio Doudo Como arvore Dos juvenis Tombados Os moços mortos Os brasões Manchados E um turbilhão De púrpuras No lodo Fim do poema Seção 190 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto E ele morreu Ele Que foi um forte Que nunca se quebrou Pelo desgosto Morreu Mas não deixou Nara do rosto Um só vestígio Que acusasse a morte O anatomista Que investiga A sorte Das vidas Que se abismam No sol posto Ficaria admirado Do seu rosto Vendo-o Tão belo Tão sereno E forte Quando meu pai Deixou o lar amigo Um sabiá Da casa Muito antigo Que há muito tempo Não cantava lá Diluiu o silêncio Em litanias E hoje Poetas Já faz sete dias Que eu ouço O canto Desse sabiá Fim do poema Sessão 191 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Why Wictis A dor A dor meu coração Torça e retorça E me retalhe Como se retalha Para escarme A alegria Da canalha Um leão vencido Que perdeu a força Sobre mim Cai essa vingança Corsa Já que perdi A última batalha Enquanto tédio A carne Me trabalha A dor meu coração Torça e retorça Cubra-me o corpo A podridão Dos trapos Os vibriões Os vermes vis Os sapos Encontrem nele Pábulo eviterno Repositório De milhões De miasmas Onde se fartem Todos os fantasmas Primavera Verão Outono Inverno Fim do poema Seção 192 De eu e outras poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A dor Chama-se a dor E quando passa Em luta E todo mundo Que por ela passa Há de beber A taça da cicuta E há de beber Até o fim da taça Há de beber Enxuto o olhar Enxuta a face E o travo Há de sentir E há ameaça amarga Dessa desgraçada fruta Que é a fruta Amargosa Da desgraça E quando o mundo Todo paralisa E quando a multidão Toda agoniza Ela Indaltiva Ela Indo o olhar sereno De agonizante Multidão Rodeada Derrama Em cada boca Envenenada Mais uma gota Do fatal veneno Fim do poema Sessão 193 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Terra fúnebre Aqui morreram tantos poetas Tanta guitarra morta Este lugar encerra Aqui é o campo santo Aqui é a terra Em que a alma chora E em que a saudade canta O caminheiro Que o pesar Diz terra Pare chorando Nesta terra santa E se cantar Como a saudade canta O caminheiro Fique nesta terra A noite aqui Um trovador eterno Chora Abraçado As campas Dos poetas Esse sombrio Trovador É o inverno Aqui é a terra Onde Ao noturno Assute Carpem na sombra Pássaros As setas Gêmeem Poetas Pássaros Da noite Fim do poema Seção 194 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto O sonho A crença e o amor Sendo a risonha Santíssima Trindade Da Ventura Pode ser Venturosa A criatura Que não crê Que não ama E que não sonha Pois a alma Acostumada A ser tristonha Pode achar Por acaso Ou por ventura Felicidade Numa sepultura Contentamento Numa dor Medonha Há muito tempo O sonho Do meu seio Partiu Num célere Arrebatamento De minha crença Arrebentando a grade Pois se eu não amo E se também não creio De onde me vem Este contentamento De onde me vem Esta felicidade Fim do poema Seção 195 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Meditando Penso em Venturas A alma do homem Pensa sempre em Venturas Sorte do homem O homem Há de embalar Eternamente a crença Sem ter grilhões E sem ter leis Que o domem Punjam-no Os vermes Da desgraça Assomem Descrenças Surjam Surjam tédios Na descrença Luta E morrem Os vermes Que o consomem Vence E por fim Nada há Que o abata E o vença Por isso Poeta Eu penso na Ventura E o pensamento Na suprema altura Sinto No imenso azul Do firmamento Ir rolando Pelo ouro Das estrelas E esse ouro santo Vir rolando Pelas trevas Profundas Do meu pensamento Fim do poema Seção 196 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Soneto Para que nesta vida O espírito Esfalfaste Em vãs meditações Homem meditabundo Escalpelaste Todo o cadáver Do mundo E por fim Nada achaste E por fim Nada achaste A loucura destruiu Tudo o que arquitetaste E a Alemanha Tremeu Ao teu gemido fundo De que te serviu Pois Estudares Profundo O homem E a lesma E a rocha E a pedra E o carvalho E a haste Pois Para penetrar O mistério Das lousas Foi-te mister Sondar A substância Das coisas Construíste De ilusões Um mundo Diferente Desconheceste Deus No vidro Do astrolábio E quando A ciência Vã Te proclamava Sábio A tua Construção Quebrou-se De repente Fim do poema Seção 197 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O Ébrio Bebi Mas sei por que bebi Buscava Em verdes nuances De miragens Ver Se nesta ânsia Suprema de beber Achava a glória Que ninguém achava E todo dia Então Eu me embriagava Novo sileno Em busca De acender A essa Babel Fictícia Do prazer Que procuravam E que eu Procurava Trás de mim Na atra Estrada Que trilhei Quantos também Quantos também Deixei Mas eu não Contarei nunca A ninguém A ninguém Nunca eu Contaria a história Dos que como eu Foram buscar a glória E que como eu Irão morrer Também Fim do poema Seção 198 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público O canto da coruja A coruja cantara-lhe na porta Sinistramente A noite inteira Indício Mais certo Não havia Era o suplício Daí a pouco Ela seria morta Saiu O sol O sol ardia A estrada Torta Lembrava A antiga ponte De sublício Havia pelo chão Um desperdício De folhas Que a áurea Xantofila Porta Nisto Ouve o canto asiago Da coruja Quer fugir E não vê Por onde fuja Implora a Deus Como a um fetiche vago Se ao menos voasse E o horror começa Rasga as vestes Uma convulsão A engasga E morre Ouvindo O mesmo canto asiago Fim do poema Seção 199 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Nome maldito Das trombetas proféticas O alarde falou-lhe Por seus onze augúrios certos É maldito teu nome E aos céus abertos Não há divina proteção Que o guarde Dúvidas cruéis Momentos cruéis Incertos e cruéis momentos Ânsias cruéis E a tarde Saiu aos tombos Como um cão covarde A percorrer desertos e desertos E assombrado Com medo do infinito Por toda a parte Onde aos tropeços ia Por toda a parte Viu seu nome escrito Vieram-lhe as ânsias Teve sede e fome E foi assim Que ele morreu um dia Amaldiçoado Pelo próprio nome Fim do poema Seção 200 De eu e outras poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Dolências Eu fui cadáver Antes de viver Meu corpo Assim como o de Jesus Cristo Sofreu o que os olhos De homem não têm visto E olhos de fera Não puderam ver Acostumei-me assim Pois a sofrer E acostumado a assim Sofrer existo Existo E apesar disto Apesar disto Ainda cadáver E também de ser Quando eu morrer De novo, amigos Quando eu De saudades Me despedaçando De novo Triste E sem cantar Morrer Nada se altere Em sua marcha infinda O tamarindo Reverdeça ainda A lua Continue sempre a nascer Fim do poema Seção 201 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público A lágrima Faça-me o obsequio De trazer reunidos Clorureto de sódio Água E albumina Rá Basta isto Porque isto É que origina A lágrima De todos os vencidos A farmacologia E a medicina Com a relatividade Dos sentidos Desconhecem Os mil Desconhecidos Segredos Dessa secreção divina O farmacêutico Me obtemperou Vem-me então A lembrança O pai oiô Na ânsia psíquica Da última eficácia E logo A lágrima Em meus olhos Cai Ah Vale mais Lembrar-me Eu de meu pai Do que todas As drogas Da farmácia Fim do poema Sessão 202 De eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação Livre Vox Está em domínio público Aue libertas Ao clarão da madrugada Da liberdade Ao toque Ao viçareiro Banhou-se o coração Do brasileiro Num efluvio De luz É que baqueia A vida escravizada Já se ouvem Os clangores Do pregoeiro Como um tritão Levando ao mundo Inteiro Da república A nova sublimada E ali Do despotismo Entre os escombros Rola um drama Que a pátria Exalta e doura Numa auréola De paz e morredora A república Rola-lhe nos ombros Enquanto fora Na trevosa agrura Sucumbe o servilismo E esplendorosa A liberdade A soma Majestosa Estrela d'alva Imaculada E pura É livre a pátria Outrora Oprece e exangue Esse label Que mancha A glória pública Que apouca O triunfo E que se chama Sangue Murchar não pode As aras Da república Não Que esse ideal Puro Risonho Há de transpor Sereno Os penetrais Da pátria E há de elevar-se Neste sonho Ao topo azul Das glórias Imortais Esplende Pois Ó redentora Dalma Ó liberdade Essa bendita E branca luz Que os negrores Da opressão Espanca Essa luz Eterial Bendita E calma Vós Ó pátria Fazei Que destes Brilhos Caia Do santuário Lá da história Fulgente Do valor Da vossa glória A bênção Do valor Dos vossos filhos Fim do poema Sessão 203 De eu e outras Poesias De Augusto Dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Quadras Embala Embala-me em teus braços De amores bons A sombra Quero em cheirosa Alfombra Pousar os sonhos Laços Teus seios Ó morena Relíquias de Carrara Tenha ambrosia Rara Da mais rara Verbena Aperta-me em teu peito E dá-me assim Divina De lírios E boninas Um veludínio leito Assim como Jesus Eu quero meu calvário Anelo morrer Vário Dos braços teus Na cruz Por que não me confortas? Vencei Perdeste a ciência Morreu-te a redolência Alma das virgens mortas Mas não Apaga os traços De tão funesto aspeito Aperta-me em teu peito Embala-me em teus braços Fim do poema Vênus morta A via sacra azul Do amor primeiro Veste hoje o luto Que a desgraça veste No misereire Do meu desespero Lótus diluído Na alma De um cipreste Como um lilás Eternizando abrolhos Tinge de roxo O arminho da grinalda Rola a violeta santa Dos teus olhos Tufos de goivo Em conchas de esmeralda No vácuo imenso Das desesperanças E dos passados viços Recordo o beijo Que te dei nas tranças Emolduradas Num florão de riços E como um nume De pesar Plangente Guarda a saudade Que levou do mar-me Eu guardo O travo Deste beijo ardente E a nostalgia Desta pátria A carne Sonho abraçar-te Pálida camélia Mas neste sonho Langue e seminua Pareces reviver A antiga ofélia O palescência Trágica Da lua Tu, ó quimera De reverberantes E rubras asas De belhantos pucros Crava-lhe n'alma O tirso das bacantes Brande-lhe n'alma O frio Dos sepulcros Reza-lhe todo O cantuchão Memento Dessa missa De amor Da extrema grura Abençoada Pelo meu tormento E consagrada Pela sepultura Em que ela suba Na serena gaza Dos mistérios Dourados E serenos A terra ideal Das púrpuras Em brasa E ao céu Doirado E aurorial De Vênus Fim do poema Seção 205 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Ode ao amor Enches o peito De cada homem Medras Na alma De cada virgem E toda a alma Enches de beijos De infinita calma E o aroma Dos teus beijos Infinitos Entra na terra Bate nos granitos E quebra as rochas E arrebenta as pedras És soberano Sangras e torturas Ora tangendo Tiorbas involatas Cantas a vida Que sangrando matas Ora Clavas brandindo Em seve e insana fúria Lembras amor A soberana Imagem pétrea Das montanhas duras Beijam-te o passo Multidões escravas Dos desgraçados Estas multidões Sonham Pátrias Doiradas De ilusões Entre os Tórculos Negros Da desgraça Flores Que tombam Quando a neve Passa No turbilhão Das avalanches Bravas Tudo dominas Dos vergés Tranquilos Aos capitólios E dos capitólios Aos claros Pulcros E brilhantes Sólios De esplendor Pulcro E de flugências Claras Rendilhados De fulvas Gemas raras E pontilhados De crisoberilos Sobes ao monte Onde o edelvais Pompeia Na alma Do que subiu Aquele monte Mas vezes Desces Ao segredo Insonte Do mar profundo Onde a sereia Canta E onde Alcione Trêmula Se espanta Ouvindo a gusla Crebra Da sereia Rompe a manhã Sinos além Bimbalham Troa o conúbio Dos amores velhos As borboletas E os escaravelhos Beijam-se no ar Retroa o sino E quietos Beijam-se além Os silfos E os insetos Sob a esteira Dos campos Que se orvalham Em tudo Estruja A tua dúlia Dúlia que na fibra Mais forte E até na fibra Mais tênue Chora E se lamenta E vibra E em cada peito Onde um ocaso Chora Levanta a cruz Da redenção Da aurora Como a judite A redimir Betulha Bem haja Pois Esse poder Terrível Essa dominação Aterradora Enorme força Regeneradora Que faz dos homens Um leão Que dorme E do amor Faz uma potência Enorme Que vela Sobre os homens Impassível Esta De amor Ó de queixosa Irene Que do sonheia Aos astros Ontem Quando Entre estrias De estrelas Fosforeando Egrégia Estavas No teu Plaustro Egrégio Mais bela Do que a virgem De correjo E os quadros Divinais De guido Rene Qual um crente Em asiático Pagode Entre timbales E anafis Estrídulos Cativo Beija os áureos Pés dos ídolos Assim, Irene Eis-me De ti Cativo Cativaste-me, Irene E eis o motivo Eis o motivo Por que fiz Esta ode Fim do poema Seção 206 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Canto de agonia Agonia de amor Agonia bendita Misto de infinita mágoa E de crença infinita Nos desertos da vida Uma estrela fulgura E o viajeiro do amor Vendo-a Triste murmura Que eu nunca chore assim Que eu nunca chore Como chorei ontem A sóis Num volutuoso assomo Numa prece de amor Numa felícia infinda Delícia que ainda gozo Oração Prece que ainda Entre saudades Rezo E entre sorrisos E entre mágoas Soluço Até que esta dor Se concentre No âmago de meu peito E de minha saudade Amor Escuridão E eterna claridade Calor Que hoje me alenta E há de matar-me em breve Frio Que me assassina Amor e frio Neve Neve Que me embala Como um berço divino Neve Da minha dor Neve Do meu destino E eu aqui A chorar Nesta noite Tão fria Agonia 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 Diz E morre-lhe a voz E cansado E morrendo O viajeiro vai E vê a luz E vendo Uma sombra que passa Uma nuvem que corre Caminha e vai O louco Abraça a sombra E morre E a alma se lhe dilui Na amplidão infinita Agonia de amar Agonia bendita Fim do poema Sessão 207 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público História de um vencido Sol alto A terra escalda É um forno A flama oriunda Da solar refração Bate no mundo Acende o pó Aclara o mar E por tudo se estende E arde em tudo Mordendo a atra Terra infecunda E o velho veio Para o labor cotidiano Triste Do alegre sol Ao grande globo quente E pôs-se para aí Desoladoramente A revolver da terra O atro Infecundo arcano Por seis horas Seu braço empenhado Na luta Fez reboar Pelo solo Alta e descompassada A dura vibração Incômoda da enxada Rasgando Do agro solo A superfície bruta Mas o braço cansou Trabalhou E o trabalho Do eterno bem Motor principal E alavanca Arrancada-lhe a crença Assim como se arranca De um ninho A seda branca E de uma árvore E o galho Sangrou-lhe o coração E a saudade Da aurora O Hércules Que ele fora O fraco Que ele hoje era E surpreendido Viu que um abismo Se ergueira Entre o fraco Que era hoje E entre o Hércules De outrora Pois havia de assim Nesta maldita senda De sofrimento ignaro Em sofrimento ignaro Ir caminhando Até tombar Sem um amparo No tremendo Marnel Da desgraça tremenda Dois Noting O silêncio Vinha entrando Pelo mundo E ele Lúgubre e só Trópego e cambaleando Foi se arrastando Foi aos poucos Se arrastando Para as bordas fatais De um precipício fundo Quis um momento Ainda olhar Para o passado Em tudo que o rodeava Oito vezes Funério Horrorizado Viu Como num cemitério Cadáveres de um lado E cinzas De outro lado De súbito Avistando Uma frondosa Tilha Julgou louco Avistar a árvore Da esperança E bateram-lhe então De chofre Na lembrança A casa que deixara Os filhos A família Não morreria Pois Somente morreria Se da vida Sozinho Ele pisasse Os trilhos Que mal lhe haviam feito A esposa E a irmã E os filhos Preciso era viver Portanto Viveria Viveria E a fecunda E deleitosa Seara Verde dos campos Onde arde Floresce a crença Compensaria Toda a sua dor Imensa Tal qual o céu A dor de Cristo Compensara E aos tropeços Tombando O velho Caminhava Caminhava E a sonhar Bêbado De miragem Nem viu Que era chegado O termo Da viagem E amplo Arrugir-lhe aos pés O precipício Estava Num instante Viu tudo E compreendendo tudo Quis fazer um esforço O último esforço E o braço Pendeu Exângue O peito Arqueou-se O cansaço Empolgara-o E ele quis falar E estava mudo Mudo E a quem contaria Agora as suas mágoas E trágico No horror Bruto Da despedida Abraçou-se Com a dor Abraçou-se Com a vida E sepultou-se Ali No coração Das águas Cantavam Muito ao longe Uns carmes doloridos Eram tropeiros Era a turba Trovadora Que assim cantava Enquanto a terra Vencedora Celebrava ao luar A missa Dos vencidos E o cadáver À toa A fluxo D'água Flutua Ninguém o vê Ninguém o acalenta Somente entre a negrura Atra Da terra Poenta Alguém beija Alguém vela o cadáver A lua Fim do poema Seção 208 De Eu e Outras Poesias De Augusto dos Anjos Esta gravação LibriVox Está em domínio público Estrofes Sentidas Eu sei que o amor Enche o universo todo E se prende Dos poetas A guitarra Como o pólipo Que se agarra ao lodo E a ostra Que as rochas Eternais Se agarra O amor Reduz-nos A uniformes Placas Uniformiza Todos os anelos E une organizações Fortes e fracas Nos mesmos laços E nos mesmos elos Por muito tempo Eu lhe sorvi o aroma E desvairado Sem prever o abismo Fiz desse amor Um ídolo de Roma Eleito Deus No altar No altar Do fetichismo Tudo sacrifiquei Para adorá-lo Mas hoje Vendo o horror Dos meus destroços Tenho vontade De estrangulá-lo E reduzi-lo Muitas vezes A ossos Todo ser Que no mundo Turbilhona Veja do amor A luz Das minhas frases Uma montanha Que se desmorona Estremecendo Em suas próprias bases Em qualquer parte Do universo Veja Sombrias ruínas De um solar egrégio E o desmoronamento Duma igreja Despedaçada Pelo sacrilégio A natureza Veste Extraordinárias Roupagens de ouro Além Nas oliveiras Aves De várias cores E de várias espécies Cantam Óperas inteiras A compreensão Da minha nilidade Aumenta A proporção Que aumenta o dia E pouco a pouco A encéfalo Me invade Numa clareza De fotografia Na área Em que estou Ao matinal Assomo Passo um rebanho De carneiros dóceis E o sol arranca As minhas crenças Como o buchê De perto Arrancava fósseis Observo então A condição Tristonha Da humanidade Ébria De fumo E de ópio Tal qual ela é E não Tal qual a sonha E a vê O sábio Pelo telescópio O sábio vê Em proporções enormes Aquilo que é composto De pequenas partes Construindo corpos Quase informes E aquilo que é Uma parcela apenas Da observação Nos elevados montes Prefiro A nitidez real Dos aspectos Ver mastodontes Onde há mastodontes E insetos ver Onde há somente insetos A inanidade Da ilusão Demonstro Mas Demonstrando-a Sinto um violento Rancor da vida Este maldito monstro Que no meu próprio Estômago Alimento Nisto A alma O ofício Da paixão Intoa E vai cair Heroicamente Nágua Da misteriosíssima Lagoa Que a língua humana Denomina Mágua Dos meus sonhos O exército Desfila E a frente deles Eu vou cantando A nênia Do amor Que eu tive E que se fez Argila Como o tirteu Na guerra De mecênia Transponho assim Toda a sombria Escarpa Sinistro Como quem Medita um crime E quando a dor Me dói Tanjo-me em harpa E a harpa Saudosa A minha dor Esprime Estes versos De amor Que agora Findo Foram sentidos Na solidão De uma horta A sombra De um verduengo Tamarindo Que representa A minha infância Morta Fim do poema Fim de Eu e outras Poesias De Augusto dos Anjos